CD 9 Nevoeiro nas colinas das Antas Nessa noite não ouviram ruídos, mas fossem sonhos ou não, não saberia dizê-lo. Frodo ouviu um cantar doce na sua mente, uma canção que parecia chegar como uma luz pálida atrás de uma cortina cinzenta de chuva, tornar-se mais forte para transformar a cortina em vidro e prata e, por fim, afastá-la e revelar a seus olhos, inundado pela luz do sol nascente, um país verde e distante. A visão confundiu-se com o despertar. Tom estava no quarto a assobiar como uma árvore cheia de pássaros e o sol já descia o monte e entrava pela janela aberta. Lá fora estava tudo verde e ouro pálido. Depois do pequeno almoço, que voltaram a comer sozinhos, prepararam-se para as despedidas com o coração tão pesado quanto era possível numa manhã daquelas, fresca, luminosa e limpa sob o céu ou tonal azul e lavado. Soprava uma brisa fresca do noroeste. Os pôneis, habitualmente sossegados, mostravam-se quase travessos e irrequietos. Tom saiu de casa, acenou com o chapéu e dançou no limiar, enquanto recomendava aos hobbits que se pusessem a caminho e andassem depressa. Seguiram por um carreiro que partia, sinuoso, de trás da casa e ia subindo na direção do extremo norte do cume do monte, sob o qual desaparecia. Tinham acabado de desmontar para conduzirem os pôneis pelas rédeas na última ladeira íngreme, quando Frodo parou, subitamente. — Goldberry! — exclamou. — Minha linda senhora, toda vestida de verde e prata. Não nos despedimos dela, nem a voltamos a ver desde ontem à noite. Ficou tão angustiado que se virou para trás, mas nesse momento veio de cima um chamamento cristalino. Ela estava de pé na orla do monte e fazia-lhe sinal. O cabelo esvoaçava-lhe, solto, e brilhava e reluzia. Quando captava o sol, debaixo dos pés, enquanto dançava, saía-lhe uma luz que parecia de água em erva orvalhada. Subiram apressadamente o resto da encosta e pararam, ofegantes, ao lado dela. Curvaram-se, mas com um gesto ela mandou-os olharem redor, e eles obedeceram e viram, do cume do monte, as terras banhadas da luz da manhã. Agora o seu raio visual embarcava grandes lonjuras, e estava tudo tão claro quanto estivera velado e nebuloso quando tinham parado no alto do cabeça da floresta, que viam dali erguer-se, pálido e verde, das árvores escuras ao ocidente. Nessa direção, a terra subia em serranias arborizadas, verdes, amarelas e cor de ferrugem, sob o sol, e para lá delas ficava, oculto, o vale do Brandevinho. A sul, na linha do White Window, distinguia-se uma cintilação distante, como de vidro pálido, no ponto onde o rio Brandevinho descrevia uma grande curva nas terras baixas e continuava a correr, para regiões desconhecidas dos hobbits. A norte, depois das colinas que iam minguando, a terra seguia em planícies e elevações cinzentas, verdes e de tons pálidos de solo, até desaparecer numa distância inexpressiva e sombria. A leste, erguiam-se as colinas das antas, espinhaço após espinhaço, e desapareciam numa incógnita, ou talvez numa mera sugestão de azul e de um remoto brilho branco, a confundir-se com a orla do céu, mas numa sugestão que lhes falava, do fundo da memória e de lendas antigas, de altas e distantes montanhas. Aspiraram um grande austo de ar e tiveram a sensação de que uma escorregadela e algumas grandes passadas os levariam aonde quer que desejassem. Pareceu-lhe sinal de pusilanimidade seguirem aos trancos e solavancos pelas acidentadas orlas das colinas na direção da estrada, quando poderiam saltar, vigorosos e alegres como Tom, pelos degraus dos montes, a direito, na direção das montanhas. Goldberry falou-lhes e apoderou-se de novo dos seus olhos e dos seus pensamentos. Apressem-se agora, gentis convidados, e mantenham-se firmes nos vossos propósitos, para norte com o vento no olho esquerdo e uma bênção nos passos. Apressem-se enquanto o sol brilha, e acrescentou dirigindo-se a Frodo, — Adeus, amigo dos elfos. Foi um alegre encontro. Mas Frodo não encontrou palavras para lhe responder. Curvou-se profundamente, montou o pônei, e, seguido pelos amigos, meteu num trote lento pela suave encosta do monte abaixo do outro lado. A casa de Tom Bombadil, o vale e a floresta deixaram de se ver. O ar tornou-se mais quente, entre as paredes verdes de encosta e encosta, e a fragrância da turfa começou a subir do solo, forte e agradável, enquanto respiravam. Quando chegaram ao fundo do vale verde, olharam para trás e viram Goldberry, agora pequenina e delgada, como uma flor banhada de sol recortada no céu. Estava parada a olhá-los, e tinha as mãos estendidas para eles. Quando olharam, soltou um grito cristalino, levantou uma das mãos, virou-se, e desapareceu atrás do monte. O caminho serpenteava ao longo do fundo do vale, contornava o sopé verde de um monte íngreme para outro vale mais fundo e mais largo. Depois, subia os contrafortes de outros montes, descia-lhes as longas encostas, subia-lhes de novo os flancos lisos, e continuava sempre para novos cumes e novos vales. Não havia nenhuma árvore, nem qualquer água visível. Era uma região de erva e turfa baixa e elástica, onde só se ouvia o murmúrio do ar e o piar alto e solitário de estranhas aves. À medida que avançavam, o sol subia e a temperatura aumentava. Cada vez que subiam uma encosta, parecia-lhes que a brisa diminuía. Quando captaram um vislumbre das terras ao oeste, a floresta distante pareceu-lhes fumegar, como se a chuva que caíra estivesse a subir de novo, em vapor das folhas, das raízes e da camada superficial da terra. Agora havia uma sombra para lá do raio de visão, uma névoa escura sobre a qual a camada superior do céu lembrava um barrete azul, quente e pesado. Cerca do meio-dia, chegaram a um monte cujo topo era largo e achatado, do feitio de um pires pouco fundo, com uma borda verde mais alta. No seu interior não soprava nenhuma aragem e o céu parecia muito perto das suas cabeças. Atravessaram-no e olharam para a norte. O coração animou-se-lhes, pois tiveram a impressão de já haverem avançado mais do que esperavam. Sem dúvida que, entretanto, as distâncias se tinham tornado todas nebulosas e enganosas, mas era evidente que as colinas estavam a chegar ao fim. Embaixo estendia-se um vale comprido, que serpenteava para a norte até chegar a uma abertura entre dois contrafortes íngremes. Depois disso, parecia não haver mais montes. Na direção norte, descortinaram vagamente uma comprida linha escura. — É uma sede de árvores — disse Mary — e deve assinalar a estrada. Há árvores em toda a sua extensão, ao longo de muitas léguas a leste da ponte. Há quem diga que foram plantadas nos tempos antigos. — Esplêndido! — exclamou Frodo. — Se avançarmos tão bem esta tarde como avançamos esta manhã, deixaremos as colinas para trás antes de o sol se pôr e procuraremos onde acampar. Mas, enquanto falava, olhou para a leste e viu que os montes desse lado eram mais elevados, todos eles coroados de montículos verdes e alguns com pedras espetadas, a apontar para cima como dentes irregulares e encravados em gengivas verdes. O espetáculo pareceu-lhes um tanto ou quanto perturbador e, por isso, desviaram o olhar e desceram para o círculo côncavo. No centro, erguia-se uma única pedra alta, sob o fulgor do sol, sem projetar nenhuma sombra àquela hora. Era informe e, apesar disso, significativa, como um marco, um indicativo de direção, ou melhor, uma advertência, um aviso. Mas eles tinham fome e o sol ainda estava no tranquilizador meio-dia. Por isso, apoiaram as costas no lado da pedra virado para leste. Estava fria, como se o sol não tivesse força para a aquecer, mas naquela altura isso até lhes pareceu agradável. Ali comeram e beberam e se regalaram com um almoço ao ar livre tão bom quanto alguém poderia desejar, pois a comida vinha lá de baixo. Tom fornecera-lhes o suficiente para um bom passadio naquele dia. Os pôneis, libertos do peso, andavam pela erva. O subir e o descer dos montes, a barriga bem cheia, o sol quente e o cheiro da turfa, amoleceram-nos, deixarem-se ficar no ripanço um pouco mais do que deveriam, de pernas estendidas e a olhar para o céu. Enfim, essas coisas talvez bastem para explicar o que aconteceu. Enfim, talvez. O certo é que acordaram súbita e desconfortavelmente de um sono que não tinham tido intenção nenhuma de dormir. A pedra estava fria e projetava uma sombra comprida e pálida, que se estendia por cima deles, para leste. O sol, um amarelo lívido e deslavado, brilhava através da névoa, mesmo por cima da parte ocidental da depressão onde se encontravam. A norte, sul e leste, para lá da parede, o nevoeiro era denso, frio e branco. O ar estava silencioso, pesado e gelado. Os pôneis estavam todos juntos, apertados uns contra os outros, de cabeça baixa. Os hobbits levantaram-se de um pulo, assustados, e correram para o rebordo ocidental. Descobriram que se encontravam numa ilha, num nevoeiro. Quando o olharam, desalentados para o sol poente, ele afundou-se diante dos seus olhos num mar branco, e no leste ergueu-se uma sombra fria e cinzenta. O nevoeiro alastrou até os rebordos do cume e subiu acima deles, ao mesmo tempo que se dobrava sobre as suas cabeças e formava um teto. Estavam fechados numa cela de névoa, cuja coluna central era a pedra perpendicular. Tiveram a sensação de que uma armadilha se formava à sua volta, mas não perderam por completo o ânimo. Ainda que lembravam da alentadora visão da linha da estrada à sua frente, e ainda sabiam em que direção ficava. De qualquer modo, tinham adquirido uma tão grande antipatia por aquela depressão, à volta da pedra, que não lhes passava pela cabeça permanecer ali. Arrumaram a bagagem o mais depressa que os dedos gelados lhes permitiram. Pouco depois, conduziam os pôneis em fila indiana pela comprida encosta virada para norte abaixo, a qual se transformara num mar enervoado. À medida que desciam, a névoa tornava-se mais fria e mais úmida, e o cabelo pendia-lhes, mole e a pingar, para a testa. Quando chegaram ao fundo, estava tanto frio que pararam e tiraram das mochilas capas e capuzes, que não tardaram a ficar salpicados de gotas cinzentas. Depois montaram e voltaram a avançar lentamente, a tatear o caminho pelos altos e baixos do solo. Dirigiam-se, na medida em que lhes era possível calculá-lo, na direção da abertura em forma de porta, no extremo norte do comprido vale que tinham visto de manhã. Uma vez transposta essa abertura, teriam apenas de seguir mais ou menos em linha reta, pois não poderiam deixar de chegar à estrada. Os seus pensamentos não iam para além disso, a não ser no tocante a vaga esperança de que talvez não houvesse nevoeiro uma vez deixadas para trás as colinas. Iam muito devagar. Para evitar que se separassem e seguissem em direções diferentes, continuavam em fila indiana, com Frodo à frente. Sam ia atrás dele, depois ia Pippin e, por fim, Mary. O vale parecia nunca mais acabar. De súbito, Frodo viu um sinal que lhe pareceu auspicioso. Em frente, de ambos os lados, começava a emergir do nevoeiro uma escuridão, e ele calculou que estavam, finalmente, a aproximar-se da abertura dos montes, da porta norte das colinas das Antas. Se conseguissem transpô-la, estariam livres. Venham! Sigam-me! Gritou por cima do ombro e obrigou a montada a apressar-se. A sua esperança, porém, não tardou a transformar-se em perplexidade e alarme. As sombras escuras escureceram ainda mais, mas minguaram. De súbito, viu erguerem-se ominosamente à sua frente, ligeiramente inclinadas uma para a outra, como as ombreiras de uma porta sem padieira, duas enormes pedras verticais. Não se lembrava de ter visto qualquer sinal delas no vale, quando olhara do cimo do monte, de manhã. Passou pelo meio delas, quase sem se dar conta, e, ato contínuo, a escuridão envolveu-o. O seu pônei empinou-se e relinchou, e ele caiu. Quando olhou para trás, verificou que estava só. Os outros não o tinham seguido. — Sam! — chamou. — Pippin, Mary, venham. Por que não me seguiram? Não obteve resposta. O medo apoderou-se dele e fê-lo voltar para trás, e passar de novo pelo meio das pedras, a gritar desesperadamente. — Sam! Sam! Mary! Pippin! O pônei lançou-se desvairado no nevoeiro e desapareceu. Frodo julgou ouvir um grito vindo de longe. — Ei, Frodo! Ei! Vinha de longe, do lado leste, da sua esquerda, enquanto, parado sob as grandes pedras, ele forçava a vista para tentar ver alguma coisa nas trevas. — Desatou a correr na direção do chamamento e deu consigo a subir uma encosta íngreme. Foi chamado de novo, cada vez mais desesperado, à medida que subia com dificuldade, mas durante algum tempo não ouviu qualquer resposta, e quando por fim ouviu alguma coisa, a voz pareceu-lhe fraca e vindo muito de cima. — Frodo! Ei! Chamavam as vozes através da névoa. Seguiu-se um grito que lhe pareceu socorro, socorro, que se repetiu muitas vezes e terminou num derradeiro socorro, o qual se transformou num longo lamento bruscamente interrompido. Continuou a avançar aos tropeções o mais depressa que lhe era possível na direção de onde tinham vindo os gritos. Mas a luz desaparecera e a noite cerrara-se à sua volta, de modo que lhe era impossível ter a certeza da direção que seguia. Só tinha a sensação de que não parava de subir. A mudança do nível do solo a seus pés foi a única coisa que lhe disse que chegara finalmente ao cimo de um contraforte ou de um monte. Estava cansado e, apesar de enregelado, a transpirar. A escuridão era completa. — Onde estão? — gritou, desvairado. Não ouviu nenhuma resposta, mas continuou a escuta. De súbito, apercebeu-se de que estava muito frio e começava a soprar um vento gelado. O tempo estava a mudar. A neblina passava-lhe pela frente em fiapos e farrapos. A sua respiração condensava-se e a escuridão parecia menos próxima e menos densa. Levantou a cabeça e viu, surpreendido, que começavam a aparecer estrelas pálidas no meio dos farrapos de nuvens e névoa que continuavam a passar apressados. O vento começou a assobiar na erva. Pareceu-lhe de súbito ouvir um grito abafado e correu na sua direção. No mesmo instante, a névoa deu a impressão de ser rasgada e afastada e o céu estrelado ficou a descoberto. Um olhar em redor mostrou-lhe que se encontrava voltado para sul, no cimo redondo de um monte que devia ter subido vindo de norte. O vento cortante soprava do leste. À sua direita erguia-se, recortada no céu estrelado, uma sombra negra, uma grande anta. — Onde estão? gritou de novo, ao mesmo tempo furioso e assustado. — Aqui! respondeu uma voz profunda e fria, que parecia sair do chão. — Estou à tua espera! — Não! gritou Frodo, mas não fugiu. Os seus joelhos cederam e ele caiu. Não aconteceu nada, nem se ouviu nenhum som. Todo o trêmulo olhou para cima a tempo de ver uma figura negra, como uma sombra, inclinar-se para ele. Pareceu-lhe ver dois olhos muito frios, apesar de iluminados por uma luz pálida que dava a impressão de vir de muito longe. Depois, agarrou algo mais frio e mais forte do que o aço. O contato gélido enregelou-lhe os ossos e não teve consciência de mais nada. Quando voltou a si, por instantes, não conseguiu recordar-se de nada, a não ser de uma sensação de pavor. De repente, porém, compreendeu que estava aprisionado, irremediavelmente apanhado, encontrava-se numa anta. Um espectro das antas apoderara-se dele e provavelmente já se encontrava sob os terríveis encantamentos dos espectros das antas, acerca dos quais corriam histórias que se contavam em voz muito baixa. Não se atreveu a mexer-se e deixou-se ficar como estava, estendido de costas numa pedra fria e com as mãos no peito. Mas, apesar de o seu medo ser tão grande que parecia parte integrante da própria escuridão que o cercava, deu consigo a pensar em Bilbo Baggins e nas suas histórias, nos passeios que davam juntos pelas alamedas do Shire, a falar de estradas e aventuras. Há uma semente de coragem oculta, muitas vezes profundamente, é verdade, no coração do mais gordo e mais tímido dos hobbits, à espera que um perigo derradeiro e desesperado a faça germinar. Frodo não era nem muito gordo, nem muito tímido. Na realidade, e embora ele o ignorasse, Bilbo, e Gandalf também, considerara-o o melhor hobbit do Shire. Pensou que chegara ao fim da sua aventura, e um fim terrível, por sinal, mas esse pensamento endureceu-o. Retesou-se como para um salto final e deixou de se sentir inerte como uma presa indefesa. Enquanto, deitado, pensava e tentava dominar-se, reparou, de repente, que a escuridão estava a dissipar-se, lentamente. Aumentava à sua volta uma luz esverdeada, pálida. Ao princípio, não lhe permitiu ver em que gênero de lugar se encontrava, pois a luz parecia sair dele próprio e do solo a seu lado e ainda não chegar ao teto nem à parede. Virou-se e, na luminosidade fria, viu deitados a seu lado Sam, Pippin e Mary. Estavam de costas e tinham os rostos mortalmente pálidos. Reparou também que estavam vestidos de branco. À volta deles viam-se muitos tesouros, porventura de ouro, embora aquela luz parecessem frios e nada atraentes. Tinham pequenas coroas na cabeça, correntes de ouro na cintura e muitos anéis nos dedos. A seu lado jaziam espadas e a seus pés escudos, mas atravessava-lhes o pescoço uma comprida espada desembainhada. De súbito soou uma canção, um murmúrio frio que subia e descia. A voz parecia longínqua e incomensuravelmente lúgubre, soando umas vezes fina e como se viesse de muito alto e outras como um gemido vindo do chão. Do informe jorro de sons tristes, mas horríveis, formavam-se de vez em quando enfiadas de palavras, palavras tristes, duras e sinistras, cruéis e desgraçadas. A noite injuriava a manhã de que estava privada e o frio amaldiçoava o calor de que estava faminto. Sentiu-se gelado até a medula. Passado um bocado, a canção tornou-se mais clara e, com o coração apavorado, Frodo percebeu que se transformara num encantamento. Frio sejam a mão, o coração e o osso e frio seja o sono debaixo de pedra, que nunca mais acordem no leito pétreo, nunca, até o sol não nascer e morrer a lua. No vento preto as estrelas morrerão e aqui permaneçam imóveis entre ouro até o senhor das trevas erguer a mão sobre o mar sem vida e a terra seca. Houve um ruído de estalar e raspar atrás da cabeça. Soergueu-se num cotovelo e, a luz pálida viu que se encontravam numa espécie de corredor que descrevia uma curva atrás deles. Emergindo da curva, um braço comprido a caminhar com os dedos avançava para Sam que estava mais perto e para o cabo da espada que se encontrava sobre ela. Ao princípio, Frodo teve a sensação de que o encantamento o transformara realmente em pedra, mas depois pensou desesperadamente em fugir. Perguntou a si mesmo se, pondo o anel, o espectro das antas o não veria e ele conseguiria descobrir alguma coisa. Imaginou-se a correr livre sobre a erva com pena de Merry, Sam e Pippin, sem dúvida, mas livre e vivo. Gandalf concordaria que não poderia ter feito outra coisa. Mas a coragem que despertara nele tornara-se muito forte, tão forte que lhe não permitia abandonar os amigos com toda aquela facilidade. Hesitou a tatear na algebeira e depois lutou de novo contra si mesmo. Entretanto, o braço aproximava-se sorrateiro. De súbito, a decisão fortaleceu-o. Pegou numa espada curta que se encontrava a seu lado, ajoelhou-se e inclinou-se sobre os corpos dos seus companheiros. Com toda a força de que dispunha, atacou com a espada o braço sorrateiro junto ao pulso e a mão separou-se. Ao mesmo tempo, porém, a espada estilhaçou-se até aos copos. Ouviu-se um guincho agudo e a luz dissipou-se. Na escuridão soou uma espécie de rosnido. Frodo caiu para a frente por cima de Mary e sentiu o rosto do amigo frio. Nisto, no fundo da sua memória, donde desaparecera com o primeiro aparecimento do nevoeiro, despertou a recordação da casa no sopé do monte e de Tom a cantar. Lembrou-se dos versos que Tom lhes ensinara. Em voz fraca e desesperada começou Oh Tom Bombadil, Tom Bombadilo, bastou pronunciar esse nome para a voz se lhe tornar mais forte, com um tom cheio e vibrante que ecoou no compartimento escuro como se fora o som de um tambor e uma trompa. Oh Tom Bombadil, Tom Bombadilo, através de água, floresta e monte, junco e salgueiro, de fogo, sol e lua, presta atenção e escuta. Vem, Tom Bombadil, que a necessidade aperta. seguiu-se um silêncio súbito e profundo durante o qual Frodo ouviu bater o próprio coração. Após um momento lento e infindável, ouviu, claramente, mas distante, como se passasse através do chão ou de paredes grossas, uma voz responder. O velho Tom Bombadil era um tipo muito alegre. O seu casaco é azul vivo e as suas botas são amarelas. Ainda ninguém o apanhou, pois ele é o mestre. As suas canções são muito fortes e os seus pés mais rápidos. Ouviu-se um som prolongado e forte, como de pedras a rolar e a cair. E, de súbito, a luz entrou a jorros, luz verdadeira, a clara luz do dia. Uma abertura baixa, semelhante a uma porta, apareceu, no fundo da câmara, para lá dos pés de Frodo e surgiu a cabeça de Tom, de chapéu, pena e tudo, enquadrada contra a luz do sol que subia, vermelho, atrás dele. A luz incidiu no chão e no rosto dos três hobbits deitados ao lado de Frodo. Eles não se mexeram, mas a cor doentia abandonou-os. Agora, pareciam profundamente adormecidos. Tom baixou-se, tirou o chapéu e entrou na câmara a cantar. Fora, velho espectro, some-te na luz do sol. Dissipa-te como a névoa fria como os ventos que uivam, nas terras ermas, muito para além das montanhas. Não voltes aqui jamais, deixa vazia a tua anta, perdida e esquecida seja, mais escura que a escuridão, onde as portas estão sempre fechadas até o mundo se consertar. Estas palavras provocaram um grito e parte da extremidade interior da câmara ruiu com fragor. Depois, ouviu-se como que um guincho prolongado que foi emudecendo numa distância impossível de calcular e seguiu-se o silêncio. Vem, amigo Frodo, disse Tom. Saiamos para a erva limpa. Tens de me ajudar a transportá-los. Juntos levaram Mary, Pippin e Sam para o exterior. Quando saiu da anta pela primeira vez, Frodo julgou ver uma mão decepada ainda a contorcer-se, como uma aranha ferida num monte de terra caída. Tom voltou a entrar e ouviu-se muito pisar e bater de pés. Quando saiu, trazia nos braços um grande carrego de objetos valiosos, coisas de ouro, prata, cobre e bronze, muitas contas e cordões e ornamentos cravejados de pedras preciosas. Subiu a anta verde e depositou tudo no topo à luz do sol. Parou lá no alto, de chapéu na mão e cabelo ao vento, e olhou para os três hobbits que tinham sido deitados de costas na erva, do lado ocidental da anta. Depois, levantou a mão direita e disse, em voz clara e autoritária, Acordem agora, alegres moços, acordem e ouçam-me. Aqueçam agora coração e membros, a fria pedra ruiu. A porta escura está aberta e a mão morta partida. A noite debaixo da noite findou. A porta está aberta. Para a grande alegria de Frodo, os hobbits mexeram-se, espreguiçaram-se, esfregaram os olhos e, de repente, levantaram-se de um pulo. Olharam, espantados, primeiro para Frodo e depois para Tom, que se encontrava de pé no alto da anta por cima deles. A seguir, olharam para si próprios, envoltos nos seus trapos brancos finos, coroados e sintados de ouro pálido e adornados de joias que te lintavam. Mas que demônio! começou Mary a apalpar a pequena coroa de ouro que lhe tinha descaído para um olho. Depois, calou-se, o rosto ensombreceu-se-lhe e fechou os olhos. Claro, já me lembro. Os homens de Karn Dunn atacaram-nos de noite e fomos vencidos. Ah, lança no meu coração! Levou a mão ao peito. Não, não! exclamou e abriu os olhos. Que estou a dizer? Estive a sonhar. Onde te meteste, Frodo? Julguei que me tinha perdido, respondeu-lhe o amigo. Mas não quero falar disso. Pensemos antes no que faremos agora. Vamos-nos daqui. Vestidos desta maneira, senhor? Perguntou Sam. Onde está a minha roupa? Atirou a pequena coroa, o cinto e os anéis para a erva e olhou tristemente à sua volta, como se esperasse encontrar algures ali perto, a capa, o casaco, os calções e outras peças de vestuário hobbitiano. Não voltarão a encontrar as suas roupas, disse Tom, ao mesmo tempo que saltava da anta e ria e dançava a roda deles ao sol. Disse-ia, pelo seu comportamento, que não acontecerá nada de perigoso ou terrível. E, na verdade, o horror dissipou-se-lhes do coração quando o olharam e viram e viram a cintilação alegre dos seus olhos. O que quer dizer? Perguntou-lhe Pippin, afitá-lo entre intrigado e divertido, porque não voltaremos a encontrá-las. Já foi uma sorte encontrarem-se a vocês, livres de tão grande perigo. Roupas são coisas insignificantes quando se escapa de morrer afogado. Contentem-se, alegres amigos, e deixem que o sol quente desaqueça o coração e os membros. Deitem fora esses trapos frios. Corram-nos na erva enquanto Tom vai à caça. Saltou pelo monte abaixo a assobiar e a cantar. Frodo seguiu com o olhar e viu correr para sul, pelo vale verde entre o monte em que se encontravam e o seguinte. Continuava a assobiar e a cantar. E lá apareçam andem para onde foram para cima para baixo perto ou longe aqui, ali ou acolá peúgas brancas meu pequenino e tolo gorducho. Assim ia cantando a correr veloz a atirar o chapéu ao ar e a apanhá-lo até que uma prega do terreno o ocultou. Mas durante algum tempo ainda o seu e lá continuou a ser transportado pelo vento que rondara entretanto para sul. O ar estava a tornar-se de novo muito quente. Os hobbits correram um bocado na erva como Tom lhes dissera e depois deitaram-se regaladamente ao sol com o deleite daqueles que passaram subitamente do inverno agreste para um clima agradável ou de pessoas que, depois de estarem muito tempo doentes e de cama, acordam uma manhã e descobrem que estão inesperadamente bons e que o dia está de novo cheio de promessas. Quando Tom voltou, sentiam-se fortes e esfomeados. Primeiro, viram-lhe aparecer o chapéu na orla do monte e, atrás dele, numa obediente fila indiana, seis pôneis, os cinco deles e mais um. O último era, sem dúvida o tolo gorducho, maior, mais forte, mais gordo e mais velho do que os pôneis deles. Mary, a quem os outros pertenciam, não lhes dera tais nomes, mas os animais passaram a responder aos nomes novos, postos por Tom, até o resto da sua vida. Tom chamou-os um por um e eles subiram para o cimo do monte e colocaram-se em fila. Depois, Tom empinou-se diante dos hobbits. Aqui tem os pôneis. Eles têm mais juízo, em certos aspectos, do que vocês, hobbits vagabundos. Têm mais discernimento no nariz, pois farejam o perigo, ao passo que vocês se deixam cair nele e se fogem para se salvar, fazem-no na direção certa. Devem perdoar-lhes a todos, pois, embora os seus corações sejam fiéis, não foram feitos para enfrentar o medo que lhes inspiram os espectros das antas. Pronto, aqui os tem de novo, com toda a sua carga. Mary, Sam e Pippin apressaram-se a vestir a roupa que traziam a mais nas mochilas, mas não tardaram a ficar cheios de calor, pois tinham sido obrigados a vestir alguma da roupa mais grossa e mais quente trazida a contar com o inferno. — Donde veio aquele outro animal, aquele tolo gorducho? Perguntou Frodo. — É meu, respondeu-lhe Tom. É o meu amigo de quatro patas, embora eu raramente o monte e ele tenha o hábito de vaguear por aí em liberdade pelas encostas. Quando os pôneis de vocês ficaram em minha casa, travaram conhecimento com o tolo gorducho e agora cheiraram-no na noite e foram a correr ter com ele. Pensei que ele os procuraria e com as suas palavras sensatas desafugentaria o medo. Mas agora, meu velho tolo, o Tom vai montar-se. — Sim, o velho Tom vai com vocês, só para os encaminhar para a estrada. Por isso, precisa de um pônei, pois é difícil falar com hobbits montados quando voltamos a pé a tentar trotar ao lado deles. Os hobbits ficaram encantados com a notícia e agradeceram muito a Tom, mas ele riu-se e disse que eles se perdiam com tanta facilidade que não se sentiria tranquilo enquanto os não visse sãos e salvos nas fronteiras da sua terra. — Tenho de fazer, declarou. O meu trabalho e as minhas cantigas, o meu conversário, o meu andar e a minha vigilância da região, o Tom não pode estar sempre à mão para abrir portas e fendas de salgueiros. O Tom tem de tratar da sua casa e Godberry está à espera. Ainda era relativamente cedo, pelo sol, entre as nove e as dez, e os hobbits começaram a pensar em comer. A sua última refeição tinha sido o almoço, junto da pedra ereta, no dia anterior. Tomaram, por isso, o pequeno almoço que constou do resto das provisões de Tom e se destinara ao jantar da véspera, acrescido de outras coisas que Tom trouxera. Não foi uma grande refeição, tendo em consideração que eram hobbits e as circunstâncias, mas mesmo assim sentiram-se muito melhor. Enquanto eles comiam, Tom subiu à anta e passou em revista às joias. Com a maioria fez um montinho que cintilou e brilhou na erva. Ordenou-lhes que ficassem ali para quem as encontrasse, aves, animais, elfos ou homens e todas as criaturas bondosas. Pois assim o encantamento do monte quebrar-se-ia e espalhar-se-ia e nenhum espectro lá voltaria, nunca mais. Escolheu para si do montinho um broche com pedras azuis de muitas tonalidades, como as flores do linho ou as asas das borboletas azuis. Olhou-o demoradamente, como que perturbado por qualquer recordação, a abanar a cabeça. Por fim, disse, Aqui está um bonito brinquedo para o Tom e para a sua dama. Bela foi aquela que, há muito tempo, usou isto no ombro. Goldberry, usá-lo-á agora e não a esqueceremos. Para cada hobbit, escolheu um punhal comprido, em forma de folha e aguçado, de maravilhosa feitura e lavrado com formas de serpentes vermelhas e douradas. Cintilaram quando os tirou das bainhas pretas de um estranho metal leve e resistente, adornado de pedras retilantes. Fosse por qualquer virtude inerente às bainhas, fosse devido ao encantamento lançado entre aquela anta, as lâminas não tinham sofrido os efeitos do tempo, não apresentavam ferrugem nem qualquer deterioração e cintilavam ao sol aguçadas. Facas antigas são suficientemente compridas para servirem de espadas a hobbits, declarou Tom. É bom ter lâminas afiadas quando gente do Shire viaja para leste, sul ou para longe, para as trevas e para o perigo. Depois disse-lhes terem sido aquelas lâminas forjadas havia muitos anos por homens da ocidentalidade. Eram inimigos do Senhor das Trevas, mas tinham sido vencidos pelo rei maldito de Karn-Dun, na terra de Andmar. Poucos agora se recordam deles, murmurou Tom, mas alguns ainda erram por aí, filhos de reis esquecidos, caminhando na solidão a proteger de coisas más pessoas imprudentes. Os hobbits não compreenderam as suas palavras, mas enquanto ele falava tiveram a visão de uma grande distância de anos atrás deles, qual imensa e sombria planície sobre a qual erravam formas de homens, altos e severos, armados de espadas reluzentes, até que apareceu um com uma estrela na testa. A visão dissipou-se, então, e voltaram a encontrar-se no mundo inundado de sol. Chegaram o momento de partirem de novo, trataram dos preparativos, arrumaram as mochilas e carregaram os pôneis. Suspenderam as novas armas dos cintos de cabedal debaixo dos casacos. Achavam-nas muito incômodas e perguntavam a si mesmos se viriam a ter alguma utilidade. O combate ainda não acudira ao espírito de nenhum deles, como uma das aventuras em que a sua fuga poderia lançá-los. Partiram, por fim. Conduziram os pôneis pelas rédeas, pelo monte abaixo, e em seguida montaram e trotaram rapidamente pelo vale afora. Olharam para trás e viram o cimo da antiga anta do monte, da qual os reflexos do sol no ouro subiam como uma chama amarela. Depois contornaram um contraforte das dunas que ocultou o monte. Embora Frodo olhasse para todos os lados, não viu qualquer sinal das grandes pedras colocadas verticalmente como as ombreiras de uma porta. Pouco depois, chegaram à abertura do lado norte, transpuseram-na rapidamente e a terra começou a descer à sua frente. Foi uma viagem agradável, com Tom Bombadil a trotar alegremente ao lado ou à frente deles, montado no tolo gorducho, que era muito mais veloz do que o seu bojo parecia prometer. Tom passou a maior parte do tempo a cantar, mas eram quase todas canções sem sentido, ou então, talvez numa língua estranha, desconhecida dos hobbits, uma língua antiga, cujas palavras exprimiam, principalmente, maravilhamento e deleite. avançaram com boa velocidade, mas não tardaram a perceber-se de que a estrada ficava mais longe do que tinham imaginado. Mesmo sem o nevoeiro, o seu sono do meio-dia telusia impedido de alcançar antes do anoitecer do dia anterior. A linha escura que tinham visto não era uma enfiada de árvores, mas sim uma enfiada de arbustos que cresciam à beira de uma vala funda, com uma parede íngreme do lado oposto. Tom disse que tinha sido a fronteira de um reino, havia há muito tempo. Pareceu lembrar-se de qualquer coisa triste relacionada com ela e pouco mais acrescentou. Desceram a vala e saíram por uma abertura na parede e depois Tom virou para a norte, pois tinham estado a seguir um pouco para o ocidente. O terreno tornou-se descampado e relativamente plano e eles apressaram os pôneis, mas o sol já estava baixo quando viram finalmente uma enfiada de árvores à sua frente e compreenderam que tinham voltado à cidade após muitas e inesperadas aventuras. Meteram as montadas a galope nos últimos centos de metros e pararam debaixo da sombra comprida das árvores. Estavam no cimo de um aterro em declive e a estrada que a aproximação do Crepus Globes escurecia serpenteava lá embaixo. Naquele ponto corria quase de sudoeste para nordeste e à direita deles descia rápida para uma larga depressão. Estava solcada e apresentava muitos vestígios das recentes chuvas fortes. havia poças e valetas cheias de água. Desceram o barranco e olharam para cima e para baixo. Não se via nada. Bem, cá estamos de novo, finalmente, exclamou Frodo. Suponho que não perdemos mais de dois dias com o meu atalho pela floresta, mas talvez o atraso ainda venha a ser útil, talvez os tenha despistado. os outros olharam-no. A sombra do medo dos cavaleiros negros abateu-se de novo sobre eles. Desde que tinham entrado na floresta haviam pensado principalmente em regressar à estrada e só agora, quando voltaram a pisá-la, se lembravam do perigo que os perseguia e que, provavelmente, estaria de tocaia à sua espera na própria estrada. Olharam ansiosamente para trás na direção do poente, mas o caminho apresentou-se-lhes castanho e deserto. Acham? Perguntou Pippin hesitante. Acham que podemos ser perseguidos esta noite? Esta noite espero que não, respondeu-lhe Tom Bombadil. Nem talvez amanhã, mas não confiem nos meus cálculos, pois não posso afirmá-lo com certeza. Lá para leste o meu conhecimento não chega. Tom não controla os cavaleiros da Terra Negra, que fica muito para além desta região. mesmo assim, os hobbits tiveram pena de que ele os não acompanhasse. Tinham a sensação de que se havia alguém capaz de lidar com os cavaleiros negros, esse alguém era ele. Em breve, seguiriam para terras que lhes eram inteiramente desconhecidas, a não ser por muito vagas e remotas lendas do Shire, e no crepúsculo que se adensava, tiveram saudades de casa. Apoderara-se deles uma profunda solidão e um sentimento de terem perdido qualquer coisa. Mantiveram-se silenciosos, relutantes em fazer as despedidas finais, e só com dificuldades tomaram consciência de que Tom lhes estava a desejar boa viagem e a recomendar que tivessem ânimo e cavalgassem sem parar até escurecer. Tom dá-lhes bons conselhos até o fim deste dia, depois a própria sorte terá de os acompanhar e guiar. A cerca de seis quilômetros e meio daqui encontrarão uma aldeia, Bree, sob o monte Bree, cujas portas dão para o oeste. Aí encontrarão uma velha estalagem chamada o Garrano Empinado. O digno estalajadeiro chama-se Cervejeiro Carrapiço. Podem lá passar a noite e porem-se de manhã a caminho. Sejam ousados, mas cautelosos. Mantenham o coração alegre e vão ao encontro da fortuna. Fogaram-lhe que os acompanhasse pelo menos até a estalagem e bebesse uma última vez com eles, mas ele riu-se e recusou alegando-o. A região do Tom acaba aqui, ele não transporá a fronteira. Tom tem de tratar da sua casa e Godberry está à espera. Depois virou-se, atirou o chapéu ao ar, saltou para o lombo do tolo, subiu o barranco e desapareceu a cantar na penumbra. Os hobbits subiram a ladeira e observaram-no até deixarem de o ver. Tenho pena de deixar o mestre bombadil, disse Sam. Não há dúvida que é um homem extraordinário. Acho que andaremos muito mais sem encontrar nenhum melhor, nem mais estranho. Não nego, no entanto, que terei prazer em ver esse garrano empinado de que ele falou. Espero que seja como o dragão verde da nossa terra. Que tipo de gente é a de Brie? Em Brie há hobbits, assim como gente grande, respondeu Mary. Creio que nós vamos sentir um pouco como na nossa terra. O garrano é uma boa estalagem em todos os aspectos. Os meus vão até lá de vez em quando. Poderá ser tudo o quanto desejarmos, observou Frodo, mas de qualquer modo está fora do Shire. Evitem sentir-se demasiado em casa e, por favor, lembrem-se todos que o nome Baggins não deve ser mencionado. Se for necessário utilizar algum nome, sou o senhor Underhill. Montaram e partiram silenciosamente. A escuridão chegou depressa enquanto avançavam lentamente, hora a descer, hora a subir, até verem finalmente luzes a brilhar a alguma distância. À frente deles, erguia-se o monte Brie, como que a barrar o caminho. Uma massa negra contra as estrelas enevoadas. Sob o flanco ocidental da elevação, aninhava-se uma grande aldeia. Seguiram nessa direção, apressados, espicaçados pelo desejo de encontrarem uma lareira e uma porta entre eles e à noite. CD 10 A Tabuleta do Garrano Empinado Brie era a principal aldeia da Brilândia, uma pequena região habitada como uma ilha nas terras desertas que a cercavam. Além de Brie, propriamente dita, havia Steddle, do outro lado do monte, Combe, num vale fundo, um pouco mais para leste, e Arshet, na orla de Chetwood. À volta do Monte Brie e das aldeias, havia uma pequena área de campos e matas não selvagens, apenas com alguns quilômetros de largura. Os homens de Brie tinham cabelo castanho e ombros largos, eram baixos, alegres e independentes. Não pertenciam a ninguém, além de a si próprios, mas mostravam mais cordialidade e familiaridade com hobbits, anões, elfos e outros habitantes do mundo que os rodeava do que era ou é habitual da parte da gente grande. Segundo as suas próprias lendas, eram os habitantes primitivos e os descendentes dos primeiros homens que tinham chegado ao ocidente vindos do mundo médio. Poucos tinham sobrevivido às convulsões dos tempos antigos, mas quando os reis voltaram pelo grande mar, encontraram os homens de Brie ainda na Brilândia e lá continuavam agora, quando a recordação dos antigos reis já se desvanecera. Nesses tempos, alguns outros homens se tinham instalado tão ao ocidente nem num raio de cem léguas do Shire. Mas, pelas terras selvagens que ficavam para lá de Brie, passavam misteriosos viajantes. Os Brinses chamavam-lhes caminhantes e não sabiam nada quanto à sua origem. Eram mais altos e mais escuros do que os homens de Brie e supunha-se que possuíam estranhos poderes de visão e audição, além da faculdade de compreender a língua dos animais e das aves. Vagueavam à vontade para sul e para leste, chegando mesmo até as montanhas nebulosas, mas agora eram poucos e raramente se viam. Quando apareciam, traziam notícias de longe e contavam histórias estranhas e esquecidas que eram avidamente escutadas. Mas os Brinses não travavam amizade com eles. também havia na Brinlândia muitas famílias de hobbits e, por sua vez, alegavam constituírem a mais antiga colônia de hobbits do mundo, fundada muito antes até de o Brandevinho ser atravessado e o Shire colonizado. Viviam principalmente em Steddle, embora houvesse alguns na própria Brie, nas vertentes superiores do monte, por cima das casas dos homens. A gente grande e a gente pequena, como mutuamente se tratavam, davam-se amigavelmente, tratando cada grupo da sua vida à sua própria maneira e considerando-se, justamente, partes integrantes e necessárias do povo Brince. Em nenhuma outra parte do mundo se encontrava este entendimento peculiar, mas excelente. O povo Brince, tanto o grande como o pequeno, não viajava muito e os assuntos das quatro aldeias constituíam o seu principal interesse. Ocasionalmente, os hobbits de Brie iam até a Bucklandia ou ao Farting Oriental, mas embora a sua pequena terra não ficasse a muito mais de um dia de viagem de pônei para leste da ponte de Brandevinho, os hobbits do Shire raramente a visitavam. De vez em quando, um bucklandês ou um tuque aventureiro, iam até a estalagem passar uma noite ou duas, mas mesmo isso estava a tornar-se cada vez mais raro. Os hobbits do Shire referiam-se aos de Brie e a quaisquer outros que viviam além fronteiras como gente de fora, interessavam-se muito pouco por eles, consideravam-nos enfadonhos e grosseiros. Provavelmente, no entanto, havia nesse tempo muito mais gente de fora espalhada pelo ocidente do mundo do que o povo do Shire imaginava. Alguns não eram, sem dúvida, mais do que vagabundos, capazes de abrir um buraco em qualquer aterro e demorar-se lá apenas enquanto lhes conviesse. Mas na Brilândia, pelo menos, os hobbits eram decentes e prósperos e não eram mais rústicos do que a maioria dos seus parentes afastados do interior. Ainda não se esquecer ao fato de, em tempos, ter havido muitas idas e vindas entre o Shire e Bree. Segundo tudo indicava, os Brandbugs tinham sangue brince. A aldeia de Bree tinha umas cem casas de pedra da gente grande, principalmente acima da estrada, alcandoradas na encosta e com janelas viradas para o ocidente. Desse lado, formando mais mais do que um semicírculo que partia do monte e terminava no monte, havia um fosso fundo com uma sebe densa do lado de dentro. A estrada passava-lhe por cima, por um passadiço, mas no ponto onde atravessava a sebe, barrava uma grande porta. Havia outra porta do lado sul onde a estrada saía da aldeia. As portas fechavam-se ao cair da noite, mas do lado de dentro havia pequenas casas para os guardas. Na estrada, no ponto onde ela virava para a direita a fim de contornar o sopé do monte, havia uma grande estalagem que tinha sido construída há muito tempo, quando o trânsito nas estradas era muito maior. É que Bree ficava num antigo cruzamento de caminhos. Outra estrada antiga atravessava a estrada de leste, logo à saída do fosso, do lado ocidental da aldeia, e em tempos dos homens e outras pessoas de várias espécies tinham viajado muito por ela. Estranho como notícia de Bree ainda era um dito do farting oriental e provinha desse tempo em que se podiam saber notícias do norte, do sul e do leste na estalagem, aonde os hobbits do Shire iam com mais frequência para as ouvir. Mas as terras setentrionais tinham se tornado desoladas, havia muito, e a estrada do norte raramente era utilizada. A erva invadira-a e os princes chamavam-lhe Caminho Verde. No entanto, a estalagem de Bree continuava a existir e o estalajadeiro era uma pessoa importante. A sua casa era ponto de encontro dos habitantes ociosos, faladores e curiosos, tanto grandes como pequenos, e provenientes das quatro aldeias. Era também um ponto de paragem de caminhantes e outros viajantes, principalmente anões, que ainda viajavam pela estrada de leste, de e para as montanhas. Estava escuro e brilhavam estrelas brancas no céu quando Frodo e os companheiros chegaram finalmente ao cruzamento do caminho verde e se aproximaram da aldeia. Quando chegaram à porta do lado ocidental, encontraram-na fechada, mas viram um homem sentado à porta da casinha do guarda que ficava logo a seguir. O homem levantou-se apressado, foi buscar uma lanterna e olhou-os, surpreendido. — Que querem e de onde vêm? Perguntou com maus modos. — Dirigimos-nos para a estalagem daqui, respondeu-lhe Frodo. Viajamos para leste e não podemos ir mais longe esta noite. Hobbits, quatro Hobbits, e ainda por cima do Shire a julgar pelo modo como falam. Disse o guarda baixinho como se falasse consigo próprio. Fitou-os um momento, carrancudo, e depois abriu vagarosamente a porta e deixou-os entrar. — Raramente vemos gente do Shire andar pela estrada de noite, prosseguiu quando eles pararam um instante à sua porta. — Desculparão por isso a minha curiosidade quanto ao que poderia levá-los para leste de Bree, se permitem a pergunta como se chamam. Os nossos nomes e os nossos negócios só a nós dizem respeito e este não nos parece o lugar adequado para os discutir. Redarguiu-lhe Frodo a quem não agradava o aspecto nem o tom da voz do indivíduo. Os vossos negócios são da vossa conta, sem dúvida, mas a mim compete-me fazer perguntas depois de anoitecer. Somos Hobbits da Bucklandia e gostamos de viajar e de ficar na estalagem em cada terra, disse-lhe Mary. Eu sou o Sr. Brand Buck. Chega-lhe. Os Brances costumavam ser agradáveis com os viajantes ou pelo menos assim me constava. Pronto, pronto, exclamou o homem. Não quis ofender, mas verificarão com certeza que não será só o velho Harry da porta a fazer-lhes perguntas. Está por aí gente estranha. Se forem para Ogarrano, verão que não são os únicos hóspedes da estalagem. Desejou-lhes uma boa noite e eles não disseram mais nada, mas Frodo viu à luz da lanterna que o homem ainda os estava a observar, cheio de curiosidade. Foi com prazer que ouviu a porta fechar-se nas costas deles quando se afastaram. Perguntou a si mesmo por que razão se mostrar ao homem tão desconfiado e se teria andado alguém a pedir notícias de um grupo de hobbits. Teria sido Gandalf? Era possível que tivesse chegado enquanto eles se demoravam na floresta e nas colinas. No entanto, notara no olhar e na voz do guarda um não sei o que que o deixara inquieto. O homem seguiu-os um momento com o olhar e depois voltou para casa. Mal virou as costas, um vulto escuro saltou rapidamente por cima da porta e dissolveu-se nas sombras da rua da aldeia. Os hobbits subiram uma ladeira suave, passaram por algumas casas isoladas e pararam de fronte da estalagem. As casas pareceram-lhes grandes e estranhas. Sam olhou para os três andares e para as muitas janelas da estalagem e sentiu o coração desfalecer-lhe. Imaginara que, num ou noutro ponto da viagem, conheceria gigantes mais altos do que árvores e outras criaturas ainda mais aterradoras, mas naquele momento achava que o seu primeiro contato com os homens e com as suas casas altas era suficiente. Era até demais, como o fim sinistro de um dia estafante. Imaginou cavalos pretos, selados e prontos, nas sombras do pátio da estalagem e cavaleiros negros, a espreitar das janelas às escuras do último andar. Não vamos, com certeza, passar aqui a noite, pois não? Perguntou a Frodo. Se há hobbits por estes lados, por que não procuramos algum que esteja disposto a acolher-nos, sem ter-nos íamos mais à nossa vontade? Mas que mal tem a estalagem, admirou-se Frodo. Tom Bombadil recomendou-a. Espero que lá dentro seja acolhedora e nos sintamos à vontade. até mesmo do exterior a estalagem parecia uma casa agradável a olhos com ela familiarizados. Tinha uma fachada voltada para a estrada e duas alas que se prolongavam para trás, em terreno parcialmente recuperado às vertentes inferiores do monte, de modo que as janelas do primeiro andar ficavam ao nível do solo. Havia um grande arco de acesso a um pátio situado entre as duas alas e, do lado esquerdo, debaixo do arco, uma porta grande com alguns degraus largos. A porta estava aberta e coava-se por ela à luz do interior. Por cima do arco havia um candeeiro e, por baixo, uma grande tabuleta com um pônei branco e gordo, todo empinado. Por cima da porta lia-se, em letras brancas, O Garrano Empinado de cervejeiro carrapiço. Filtrava-se luz pelas cortinas espessas de muitas das janelas mais baixas. Enquanto hesitavam na penumbra exterior, alguém começou a cantar uma canção alegre no interior, a qual fizeram coro ruidosamente muitas vozes bem dispostas. Os hobbits escutaram um momento o som encorajador e, depois, desmontaram. A canção terminou no meio de uma tempestade de risos e palmas. Conduziram os pôneis para debaixo do arco, deixaram-nos no pátio e subiram os degraus da porta. Frodo entrou e quase chocou com um homem baixo e gordo, de cabeça calva e cara avermelhada. Tinha posto um avental branco e saía atarefado de uma porta a caminho de outra, com uma bandeja cheia de canecas transbordantes. Podemos, começou Frodo. Só meio minuto, me se faz favor, gritou o homem por cima do ombro e desapareceu numa babel de vozes e numa nuvem de fumo. Não tardou a sair, a limpar as mãos ao avental. Boas noites, patrãozinho, cumprimentou com uma grande vênia. Que deseja, hein? Camas para quatro e estábulo para cinco pôneis, se puder. É o senhor Carrapiço? Exatamente. Chamo-me cervejeiro, cervejeiro Carrapiço às suas ordens. São do Shire, hein? De repente, deu uma palmada na testa como se tentasse lembrar-se de qualquer coisa. Hobbits, exclamou. E me lembra isso? Permite que lhe pergunte como se chamam? O senhor Tuque, o senhor Brandbook e Sam Ganji. O meu nome é Underhill. Esta agora, exclamou o senhor Carrapiço a estalar os dedos. Escapou-se-me de novo, mas hei de lembrar-me quando tiver tempo para pensar. Nem sinto os pés. Verei o que posso fazer pelos senhores. Hoje em dia, raramente recebemos grupos do Shire e eu teria muita pena se os não pudesse acomodar devidamente. Mas há muito tempo que não tínhamos cá tanta gente como hoje. Como costumamos dizer em Bree, chove pouco, mas quando chove é a cântaros. Ei, cachola, gritou. Onde estás, molengão de pés peludos? Cachola! Lá vou, patrão, lá vou. Um hobbit de rosto risonho saiu aos pulinhos de uma porta e ao ver os viajantes estacou e fitou-os com grande interesse. Onde está o Bob? Perguntou-lhe o estalajadeiro. Não sabes? Nesse caso, procura-o. E de pressinha. Não tenho seis pernas nem seis olhos. Diz ao Bob que estão lá fora cinco pôneis que precisam de ser recolhidos e tratados. Ele que arranja espaço seja lá como for. Cachola piscou o olho e afastou-se sorridente. O que ia eu dizer? Perguntou o senhor Carrapiço a bater de novo na testa. Uma coisa faz esquecer outra, por assim dizer. Estou tão atarefado esta noite que sinto a cabeça à roda. Está aí um grupo que veio do sul pelo caminho verde a noite passada e isso já é muito estranho para começar. Esta noite também chegou um grupo de anões viajantes que vão para o ocidente e agora os senhores. Se não fossem hobbits duvido que pudesse acolhê-los. Nós temos um ou dois quartos na ala norte que foram feitos especialmente para hobbits quando a estalagem foi construída. No resto do chão como eles geralmente preferem com janelas redondas e tudo a seu gosto. Espero que fiquem confortavelmente instalados. Querem jantar com certeza. Será o mais depressa que for possível. Por aqui, por favor. Conduziu-os por um corredor fora e abriu uma porta. Aqui tem uma salinha acolhedora. Espero que lhes agrade. Agora desculpe-me. Tenho tanto que fazer que não me sobra tempo para conversar. Tenho de ir andando. É trabalho duro para duas pernas, mas não emagreço. Voltarei cá mais tarde. Se precisarem de alguma coisa toquem a campainha e o cachola virá. Se não vier logo, toquem e gritem. Saiu, finalmente, e deixou-os um pouco ofegantes. Parecia ter fôlego para falar interminavelmente, por muito atarefado que estivesse. Encontravam-se numa sala pequena e acolhedora. A lareira estava acesa e, de fronte dela, viam-se algumas cadeiras baixas e confortáveis. Havia uma mesa redonda, já com uma toalha branca e uma campainha no meio. Mas Cachola, o criado hobbit, apareceu muito antes de eles pensarem tocar a campainha para o chamar. Trazia velas e um tabuleiro cheio de pratos. Os patrões desejam beber alguma coisa? Perguntou. Querem que lhes mostre os quartos enquanto se prepara o jantar? Já se tinham lavado e iam a meio de uma boa caneca de cerveja a cada um quando o Sr. Carrapiço e Cachola reapareceram. A mesa ficou posta e servida num abrir e fechar de olhos. Sopa quente, carnes frias, uma torta de amoras, cacetes de pão fresco, pedaços de manteiga e meio queijo curado. Comida boa e simples. Tão boa como poderiam encontrar no Chaire e suficientemente caseira para expulsar os últimos receios de Sam, já muito aliviado com a excelência da cerveja. O estalajadeiro demorou-se um bocado e depois fez menção de sair. Não sei se desejam juntar-se à restante clientela depois do jantar, disse parado à porta. Talvez prefiram ir para a cama. No entanto, os outros gostariam muito de lhes dar as boas-vindas se os senhores desejassem. É raro recebermos gente de fora. Perdão, devia dizer viajantes do Chaire. E gostamos de saber notícias ou alguma história ou canção que saibam de cor. Mas só se estiverem com disposição, claro. Toquem a campainha se precisarem de alguma coisa. Sentiram-se tão refeitos e encorajados depois do jantar, cerca de três quartos de hora a comer sem a interrupção de conversas desnecessárias, que Frodo, Pippin e Sam decidiram juntar-se aos outros clientes. Mary alegou que devia estar muito abafado. Vou ficar aqui um bocado tranquilamente sentado à lareira e depois talvez saia para apanhar um pouco de ar. Tenham tento na língua e não esqueçam que fogem em segredo e ainda estão na estrada e não muito longe do Chaire. Está bem, respondeu-lhe Pippin. Tenho cuidado contigo. Não te percas e não te esqueças de que cá dentro é mais seguro. A clientela estava na grande sala comum da estalagem. Compunha-se de muita e variada gente, como Frodo descobriu quando seus olhos se habituaram à luz. Esta provinha principalmente de um grande lume de lenha, pois os três candeeiros suspensos das traves do teto davam uma luz fraca e estavam meio velados pelo fumo. Cervejeiro Carrapiço estava de pé junto da chaminé a conversar com dois anões e um ou dois homens de aspecto estranho. ocupavam os bancos pessoas de vários tipos, homens de Brie, um grupo de hobbits locais sentados em grupo a tagarelar, mais alguns anões e outros vultos vagos, difíceis de identificar entre as sombras e os cantos. Assim que os hobbits do Shire entraram, ouviu-se um couro de boas-vindas da parte dos brinces. Os desconhecidos, em especial os que tinham subido o caminho verde, olharam-nos com curiosidade. O estalajadeiro apresentou os recém-chegados aos brinces, tão depressa que, embora aqueles ouvissem muitos nomes, raras vezes tiveram a certeza dos respectivos donos. Os homens de Brie pareciam ter todos os nomes muito botânicos e, para os chaireses, assás peculiares, como juncoso, barba de bode, dedos de urze, maçã reineta, penugem de cardo e fetoso, para não mencionar o carrapiço. Alguns dos hobbits tinham nomes similares. Os artemisas, por exemplo, pareciam ser numerosos, mas a maioria tinha nomes naturais, como aterro, casa de texugo, buraco comprido, carrega areia e tuneleiro, muitos deles também usados no shire. Havia vários underhills de Steddle e, como não podiam conceber que se compartilhasse um apelido sem se ser aparentado, acolheram Frodo no coração como um primo havia muito perdido. Os hobbits de Brie eram realmente cordiais e curiosos e Frodo não tardou a perceber-se que teria de dar uma explicação qualquer do que andava a fazer. Deu a entender que se interessava por história e geografia, o que provocou muito acenar de cabeça, embora as duas palavras não fossem muito usadas no dialeto brince. acrescentou que pensava escrever um livro, o que originou um espanto mudo, e que ele e os amigos pretendiam coligir informações acerca de hobbits que viviam fora do shire, em especial nas terras de leste. A explicação provocou um coro de vozes. Se Frodo quisesse realmente escrever um livro e tivesse muitos ouvidos, teria aprendido o suficiente para vários capítulos em poucos minutos. E se isso não bastasse, poderia dispor de uma lista completa de nomes, começando aqui pelo velho carrapiço, aos quais poderia recorrer para obter mais informações. Mas, passado um bocado, como Frodo não evidenciasse nenhum indício de ir escrever o livro ali mesmo, os hobbits voltaram às suas perguntas acerca do que se passava no shire. Frodo não se mostrou muito comunicativo, e por isso não tardou a encontrar-se sozinho a um canto, a escutar e a olhar à sua volta. Os homens e os anões falavam principalmente de acontecimentos distantes e transmitiam notícias de uma espécie que estava a tornar-se demasiado corrente. Havia complicações no sul e parecia que os homens que tinham vindo pelo caminho verde haviam deixado as suas terras e procuravam outras onde pudessem encontrar alguma paz. os brinces mostraram-se compreensivos, sem, no entanto, parecerem muito interessados em acolher um grande número de estranhos na sua pequena terra. Um dos viajantes, um indivíduo vesgo e pouco favorecido pela natureza, previa que, num futuro próximo, cada vez mais gente viria para a norte. Se não se arranjar espaço para eles, eles próprios tratarão de o arranjar, têm o direito de viver, tanto como as outras pessoas, afirmou em voz muito alta. Os habitantes da terra não pareceram muito satisfeitos com a perspectiva. Os hobbits não prestavam grande atenção a tudo aquilo, tanto mais que, por enquanto, parecia não lhes dizer respeito. A gente grande dificilmente poderia pedir que a deixassem instalar-se nos buracos dos hobbits. estavam mais interessados em Sam e Pippin, que já se sentiam completamente à vontade e tagarelavam alegremente acerca de assuntos do Shire. Pippin provocou grandes gargalhadas ao relatar a queda do telhado do buraco municipal de Michael Delvin. Will Pé-alvo, prefeito e o hobbit mais gordo do farting ocidental, tinha ficado soterrado em Caliça e saído das ruínas como um sonho salpicado de farinha. No entanto, fizeram-se algumas perguntas que inquietaram um pouco Frodo. Um dos brinces que parecia ter estado diversas vezes no Shire quis saber onde residiam os Underhills e com quem eram aparentados. De súbito, Frodo apercebeu-se de que um homem de aspecto estranho e tisnado pelo tempo que se encontrava entre as sombras perto da parede, também escutava com toda a atenção a conversa dos hobbits. Tinha uma caneca alta à frente e fumava um cachimbo comprido, curiosamente entalhado. Tinha as pernas estendidas à sua frente a mostrar as botas altas de couro macio que lhe assentavam bem, mas tinham muito uso e estavam cobertas de lama seca. Envolvia-o uma capa de tecido grosso verde escuro sujeito à viagem e apesar do calor da sala tinha na cabeça um capuz que lhe semi-ocultava o rosto, embora não conseguisse diminuir o brilho dos olhos que observavam os hobbits. Quem é aquele? Perguntou Frodo quando teve ensejo de falar baixinho ao Sr. Carrapiço. Parece que não o apresentou. Aquele? Repetiu o estalajadeiro, também em voz baixa com uma sobrancelha arqueada e sem voltar a cabeça. Não sei ao certo. É um desses indivíduos errantes, um dos caminhantes, como nós lhe chamamos. Fala pouco, a não ser para contar uma bela história quando lhe dá a veneta. Desaparece durante um mês ou um ano e depois reaparece de repente. Na última primavera chegou e partiu com muita frequência, mas ultimamente não o tenho visto muito. nunca soube qual é o seu verdadeiro nome, mas aqui é conhecido por Passo de Gigante. Anda em grandes passadas com aquelas pernas altas, embora não diga a ninguém por que tem tanta pressa. Mas com o leste ou oeste nunca se sabe. Como dizemos em Bree, referindo-nos aos caminhantes e aos shirenses com sua licença, é engraçado que tenha perguntado quem ele é. Mas, nesse momento, o Sr. Carrapiço teve de ir servir mais cerveja e a sua última observação ficou por explicar. Frodo descobriu que Passo de Gigante estava a olhar para ele como se tivesse ouvido ou adivinhado o que diziam. Pouco depois, com um aceno de mão e um inclinar de cabeça, convidou Frodo a sentar-se a seu lado. Quando Hobbit se aproximou, puxou o capuz para trás e mostrou uma cabeça desgrenhada de cabelo escuro com algumas cãs e um par de vivos olhos cinzentos no rosto pálido e severo. Chamam-me Passo de Gigante, apresentou-se em voz baixa. Muito gosto em conhecê-lo, Sr. Underhill, se o velho carrapiço não se enganou ao repetir o seu nome. Não se enganou, não, respondeu Frodo rigidamente. Não se sentia nada à vontade sob a observação daqueles olhos vivos. Bem, Sr. Underhill, o seu lugar impediria os seus jovens amigos de falarem demasiado. A bebida, o aconchego da lareira e os conhecimentos de acaso são coisas agradáveis, sem dúvida, mas, enfim, isto não é o Shire. Estão por aí pessoas peculiares? Embora não devesse ser eu a dizê-lo como talvez esteja a pensar, acrescentou com um leve sorriso dúbio ao ver o olhar de Frodo. Ultimamente tem passado por Brie viajantes ainda mais estranhos, disse ainda a Fittar o interlocutor. Frodo sustentou-lhe o olhar, mas não disse nada e passo de gigante também não adiantou mais. A sua atenção pareceu fixar-se subitamente em Pippin. Alarmado, Frodo apercebeu-se de que o ridículo jovem Tuck, encorajado pelo êxito que obtivera a contar a história do gordo prefeito de Michael Delvin, estava a apresentar uma versão cômica da festa de despedida de Bilbo. Naquele momento, ia já no discurso e aproximava-se do surpreendente desaparecimento. Frodo ficou aborrecido. Era uma história inofensiva para a maioria dos hobbits locais, sem dúvida. Não passava de uma narrativa engraçada a respeito daquela gente cômica que vivia para lá do rio, mas alguns, o velho carrapiço, por exemplo, sabiam uma coisa ou duas e provavelmente tinham ouvido boatos havia muito tempo acerca do desaparecimento de Bilbo. A história recordalizia o apelido de Baggins, sobretudo se tinham andado a fazer perguntas em Bri a respeito desse nome. Frodo ficou desassossegado, sem saber o que fazer. Era evidente que Pippin estava a gostar muito da atenção que lhe prestavam e se esquecera por completo do perigo que corriam. Frodo receou, subitamente, que naquele estado de espírito o amigo fosse até capaz de aludir ao anel, o que seria desastroso. Aconselho-o a fazer qualquer coisa depressa, murmurou-lhe o passo de gigante ao ouvido. Frodo levantou-se, saltou para cima de uma mesa e começou a falar, o que distraiu a atenção dos ouvintes de Pippin. Alguns hobbits olharam para Frodo e riram-se e bateram palmas a pensar que o senhor Underhill também já bebera a sua conta de cerveja. Frodo sentiu-se de súbito muito idiota e, como costumava acontecer-lhe quando discursava, deu consigo a apalpar as coisas que tinha na algebeira. Tocou no anel, preso pela corrente e inesperadamente, apoderou-se de si o desejo de o enfiar no dedo e livrar-se assim daquela estúpida situação. Teve a impressão de que a ideia lhe foi sugerida do exterior por alguém ou qualquer coisa que se encontrava na sala. Resistiu firmemente à tentação e apertou o anel na mão, como se quisesse dominá-lo e impedi-lo de fugir ou fazer alguma maldade. De qualquer modo, não lhe deu nenhuma inspiração. Proferiu algumas palavras adequadas, como teriam dito no Shire. Sentimos-nos todos muito lisonjeados com a amabilidade do vosso acolhimento e atrevo-me a esperar que a minha breve visita ajude a reatar os antigos laços de amizade entre o Shire e Bree. Depois, hesitou e tossiu. Todos os presentes estavam agora com os olhos nele. Uma canção, gritou um dos hobbits. Uma canção, uma canção, gritaram os outros todos. Vamos, senhor, cante-nos qualquer coisa que ainda não tenhamos ouvido. Por momentos, Frodo ficou de boca aberta. Depois, em desespero de causa, começou a cantar uma canção ridícula de que Bilbo gostara muito e de que até se orgulhara, pois era ele próprio autor da letra. Falava de uma estalagem e deve ter sido por esse motivo que acudiu à memória de Frodo naquela altura. Aqui se transcreve na íntegra, embora hoje já só se recordem geralmente algumas palavras. Há uma estalagem, uma velha e alegre estalagem, no sopé de um velho monte cinzento, onde fazem uma cerveja tão castanha que até o homem da lua veio cá abaixo uma noite para beber até se fartar. O estalajadeiro tem um gato beberrão que toca uma rabeca de cinco cordas e anda com o arco para baixo e para cima, ora num lamento agudo, ora num doce ronronar, ora como se cerrasse a rabeca ao meio. O estalajadeiro tem um cãozinho que gosta que se farta de piadas. Quando há alegria entre os fregueses, arrebita uma orelha a cada de chote e ri, ri até sufocar. Também tem uma vaca cornuda, altiva como qualquer rainha, a qual a música embriaga como cerveja e faz agitar a cauda empenachada e dançar, dançar na relva. E, ó, as rimas de pratos de prata e os montes de colheres de prata. Para o domingo tem um par especial, a que dão brilho com todo o cuidado nas tardes de sábado. O homem da lua bebia, 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 e o gato começou a tocar. Na mesa, a colher e o prato dançaram, no jardim a vaca requebrou-se loucamente e o cãozinho correu atrás da cauda. O homem da lua bebeu outra caneca e caiu para debaixo da mesa, onde adormeceu e sonhou com cerveja, até no céu as estrelas empalidecerem e a aurora pairar no ar. Então o estalajadeiro disse ao gato beberrão, os cavalos brancos da lua relincham e mordem o freio de prata, mas o dono afogou o juízo em cerveja e o sol não tardará a nascer. E vai o gato tocou na rabeca Ai, Tidou, Tidou, uma giga capaz de acordar os mortos. Gemeu, cerrou e acelerou o ritmo, enquanto o estalajadeiro sacudia o homem da lua. Já passa das três, dizia-lhe. Rolaram o homem devagar pelo monte acima e atiraram-no para a lua. Enquanto os cavalos galopavam atrás, a vaca saltava e pulava como um gamo e um prato fugia com uma colher. A rabeca tocou mais depressa Diddle, Dum, Diddle. O cão começou a rugir. A vaca e os cavalos fizeram o pino e os hóspedes saltaram todos da cama e desataram a dançar. Com um pingue e um pongue as cordas da rabeca partiram-se. A vaca saltou por cima da lua, o cãozinho riu-se de tanta paródia e o prato de sábado fugiu a correr com a colher de prata de domingo. A lua redonda rolou para trás do monte quando o sol levantou a cabeça e mal acreditou nos olhos ígneos, pois, para espanto seu, embora fosse dia, voltavam todos para a cama. Os aplausos foram ruidosos e prolongados. Frodo tinha a voz e a canção despertara-lhes a fantasia. Onde está o velho cerveja? Gritaram. Ele tem de ouvir isso. O Bob precisa de ensinar o gato a tocar rabeca para nós dançarmos. Pediram mais cerveja e começaram a gritar. Cante outra vez, senhor. Vá, mais uma vez. Obrigaram Frodo a tomar outra bebida e depois a cantar de novo, desta vez com muitos deles a fazerem coro, pois a melodia era conhecida e eles decoravam depressa os versos. agora era Frodo quem se sentia todo satisfeito consigo próprio. Pulou em cima da mesa e quando chegou pela segunda vez a vaca saltou por cima da lua, saltou também, com demasiado vigor, porém, mas aterrou, banque, numa bandeja cheia de canecas, escorregou e caiu da mesa abaixo, pum, catrapum, pum, escancararam todos a boca para rir, mas ficaram com ela aberta e silenciosos, pois o cantor desaparecera, desaparecera pura e simplesmente, como se tivesse sido engolido pelo chão sem deixar um buraco. Os hobbits locais ficaram a olhar, espantados, e depois levantaram-se e gritaram por carrapiço. O grupo todo afastou-se de Pipe e Sam, que deram consigo sozinhos a um canto, e ficou a olhá-los, carrancuda e desconfiadamente, de longe. Era evidente que muitos deles os consideravam agora como companheiros de um mágico ambulante, de poderes e intenções desconhecidos. Houve, no entanto, um brince moreno que ficou a olhá-los com uma expressão entendida e meio trocista, que lhes causou muito desconforto. Pouco depois, saiu, sorrateiramente, seguido pelo sulista Vesgo, Os dois tinham cochichado muito um com o outro ao longo do serão. Harry, o guarda da porta, também saiu logo atrás deles. Frodo sentiu-se um idiota, sem saber o que mais fazer. Gatinhou por baixo das mesas para o canto escuro onde passo de gigante permanecia impassível, sem denunciar os seus pensamentos. Enconstou-se à parede e tirou o anel. Mesmo que quisesse, não saberia dizer como lhe fora parar ao dedo, supunha apenas que estivera a mexer-lhe na algebeira enquanto cantava, e que ele lhe entrara no dedo quando estender a impulsiva e subitamente a mão para evitar cair. Por momentos, perguntou a si mesmo se o anel lhe não teria pregado nenhuma partida. Talvez tivesse querido revelar a sua presença, em resposta a qualquer desejo ou ordem vindo da sala. não agradava nada a Frodo o aspecto dos homens que tinham saído. Então, perguntou-lhe Passo de Gigante, quando lhe reapareceu, por que fez aquilo? Foi pior do que tudo quanto os seus amigos poderiam ter dito. Meteu o pé na argola, ou deverei dizer que meteu o dedo. Não sei o que quer dizer, redarguiu Frodo, aborrecido e alarmado. Oh, sabe sim, afirmou Passo de Gigante. Mas acho melhor esperarmos que o alarido se dissipe. Depois, se quiser fazer-me esse favor, desejo falar tranquilamente consigo, Sr. Baggins. A respeito de que? Perguntou Frodo e ignorou o uso inesperado do seu verdadeiro apelido. A respeito de um assunto de certa importância para ambos, respondeu Passo de Gigante, afitá-lo nos olhos. Talvez ouça alguma coisa que lhe seja proveitosa. Muito bem, concordou Frodo a esforçar-se por parecer despreocupado. Falarei consigo mais tarde. Entretanto, travava-se discussão junto da lareira. O Sr. Carrapiço acorrera às corridinhas e estava a tentar ouvir as várias versões discordantes ao mesmo tempo. Eu vi o Sr. Carrapiço, disse um hobbit. Ou melhor, não o vi, se entende o que quero dizer. Ele sumiu-se, evaporou-se, a modos... Não me diga, Sr. Artemisia, exclamou o estalajadeiro intrigado. Digo sim, afirmou Artemisia. E mais, falo a sério. Deve haver por aí algum equívoco, observou Carrapiço a abanar a cabeça. O Sr. Underhill tinha muito volume para se evaporar assim de mais a mais num ar de cortar a faca como o desta sala. Então, onde está ele agora? Gritaram diversas vozes. Como querem que saiba? Tenho direito de ir para onde lhe apetecer desde que pague de manhã. Olhem, ali está o Sr. Tuque. Esse não se evaporou. Bem, eu vi o que vi e vi o que não vi, afirmou Artemisia obstinadamente. E eu digo que deve ter havido um equívoco qualquer, repetiu Carrapiço enquanto apanhava a bandeja e juntava os cacos das canecas partidas. Claro que há um equívoco, exclamou Frodo. Eu não me evaporei coisa nenhuma. Estou aqui. Estive a trocar algumas palavras com o passo de gigante ali ao canto. Aproximou-se da luz da lareira, mas a maior parte da clientela recuou, ainda mais perturbada do que antes. Não ficaram nada convencidos com a sua explicação de que se afastara rapidamente por baixo das mesas depois de ter caído. Quase todos os hobbits e homens de Brice foram imediatamente embora, apressados e mal-humorados, sem disposição para mais divertimentos naquela noite. Um ou dois lançaram um olhar carregado a Frodo e saíram a resmungar. Os anões e os dois ou três homens desconhecidos que ainda estavam na sala levantaram-se e deram as boas noites ao estalajadeiro, mas ignoraram Frodo e os seus amigos. Pouco depois, não se encontrava ninguém na sala além de passo de gigante que continuava sentado, sem dar nas vistas junto da parede. O senhor Carrapiço não pareceu muito aborrecido. Calculou, provavelmente, que a sua casa voltaria a encher-se em muitas noites futuras até o mistério daquela noite ter sido minuciosamente discutido. O que esteve a fazer, senhor Anderhill? Perguntou. não é bonito assustar-me os clientes e partir-me a louça com as suas acrobacias? Lamento muito ter causado aborrecimentos, respondeu-lhe Frodo. Garanto-lhe que foi sem intenção. Tratou-se de um acidente muito infeliz. Está bem, senhor Anderhill, mas se tensionar dar mais cambalhotas ou fazer mais prestidigitações, ou lá o que foi, será melhor avisar as pessoas antecipadamente e avisar-me a mim. Aqui somos um bocado desconfiados de coisas desse gênero e coisas misteriosas, compreende? E não as aceitamos assim de repente. Não voltarei a fazer nada desse gênero, senhor Carrapiço, juro-lhe. E agora acho que vou andando para a cama, pois tensionamos partir cedo. Tenha os nossos pôneis prontos às oito horas, sim? Muito bem, mas antes de se deitar, gostaria de ter uma pequena conversa consigo em particular, senhor Anderhill. Acabo de me lembrar de uma coisa que tenho de lhe dizer. Espero que não leve a mal. Depois de tratar aí de umas coisitas, irei ter consigo ao seu quarto, se não se importar. As suas ordens, respondeu Frodo, mas ficou de coração pesado. Quantas conversas em particular teria ainda de travar antes de se deitar e que lhe revelariam elas? Estaria toda aquela gente conluiada contra ele? Começou a desconfiar de que até a cara gorda do velho carrapiço ocultava sinistros desígnios. CD 11 Passo de Gigante Frodo, Pippin e Sam voltaram para a saleta. A luz estava apagada, Mary ausentara-se e o lume quase se apagara. Só depois de terem soprado as brasas amodorradas até ficarem vermelhas e de lhes terem acrescentado alguns pedaços de lenha, descobriram que Passo de Gigante os acompanhara. Estava a sentar-se calmamente numa cadeira junto da porta. Olá, cumprimentou o Pippin. Quem é e que deseja? Chamam-me Passo de Gigante, respondeu o intruso. E, embora talvez o tenha esquecido, o seu amigo prometeu ter uma conversa tranquila comigo. Disse, parece-me que talvez eu ouvisse alguma coisa que me fosse proveitosa, recordou-lhe Frodo. O que tem a dizer? Várias coisas, respondeu Passo de Gigante. Mas, claro, tenho o meu preço. O que quer dizer? Perguntou Frodo ásperamente. Não se assuste. Quero dizer apenas o seguinte. revelar-lhe-ei o que sei e dar-lhe-ei alguns bons conselhos, mas quererei uma recompensa. E de que constará a recompensa? Frodo desconfiou que lhe saíra da rifa um patife e pensou, pouco tranquilo, no pouco dinheiro que trouxera e que não chegaria para satisfazer um tunante, além de lhe fazer tanta falta que não podia dispor nem de parte dele. Não constará demais do que está ao seu alcance, respondeu o outro, a sorrir, como se adivinhasse os pensamentos de Frodo. Trata-se apenas do seguinte. Terá de me levar consigo até eu querer deixá-lo. Deveras? Redarguiu Frodo surpreendido, mas não muito aliviado. Mesmo que desejasse outro companheiro, não concordaria com semelhante proposta enquanto não soubesse muito mais do que sei a seu respeito e dos seus interesses. Excelente, exclamou o passo de gigante, ao mesmo tempo que cruzava as pernas e se recostava na cadeira confortavelmente. Parece estar a recuperar o bom senso e isso só é de louvar. Até agora tem se mostrado excessivamente descuidado. Muito bem, vou lhe dizer o que sei e deixo a questão da recompensa ao seu critério. Depois de me ouvir, é muito possível que tenha prazer em concederma. Prossiga então, que sabe. Demasiado, muitas coisas sinistras, respondeu o passo de gigante. Muito sério. Mas voltemos ao seu assunto. Levantou-se, foi à porta, abriu-a rapidamente e olhou para fora. Depois fechou-a de mansinho e voltou a sentar-se. Tenho o ouvido muito apurado, prosseguiu em voz mais baixa. E, embora não possa desaparecer, tenho caçado muitas coisas selvagens e cautelosas e geralmente sou capaz de evitar ser visto, se isso me convém. Esta noite estava atrás da sebe, na estrada a oeste de Bree, quando apareceram quatro hobbits vindos dos lados das colinas. Não precisa de repetir tudo quanto disseram ao velho Bombadil, nem uns aos outros, mas houve uma coisa que me interessou. Por favor, lembrem-se todos que o nome Baggins não deve ser mencionado. Se for necessário utilizar algum nome, sou o senhor Underhill. Esse pormenor interessou-me tanto que o segui até aqui. Saltei por cima da porta logo atrás deles. Talvez o senhor Baggins tenha uma razão honesta para querer deixar o seu nome para trás. Se assim é, aconselho-o e aos seus amigos a serem mais cuidadosos. Não vejo que interesse poderá ter o meu nome para alguém de Bree, pedarguil de Frodo irritado, e ainda estou para saber por que motivo o interessa a si. O senhor passo de gigante poderá ter uma razão honesta para espiar e escutar. Se assim é, aconselho-o a explicá-la. Bem respondido, declarou o passo de gigante a rir. Mas a explicação é simples. Eu andava à procura de um hobbit chamado Frodo Baggins e queria encontrá-lo depressa. Constara-me que ele levava para fora do Shire. Bem, um segredo que me interessa e aos meus amigos. Não me interpretem mal, gritou ao ver Frodo levantar-se e Sen imitá-lo de um salto carrancudo. Terei mais cuidado com o segredo do que vocês e nem sabem quanto ele precisa de ser tratado com cuidado. Inclinou-se para a frente e olhou-os com firmeza. Observem cada sombra, recomendou em voz mais baixa. Passaram por Brie cavaleiros negros. Dizem que na segunda-feira veio um pelo caminho verde do lado de baixo e que mais tarde apareceu o outro do lado de cima vindo do sul. Seguiram-se alguns momentos de silêncio. Por fim, Frodo disse a Pippin e a Sam devia tê-lo calculado pelo modo como o guarda da porta nos acolheu e o estalajadeiro também parece ter ouvido qualquer coisa porque insistiu. Por que insistiu conosco para nos juntarmos aos restantes clientes? E por que raio nos comportamos nós tão estupidamente? Devíamos ter ficado aqui sossegados. Teria sido melhor de fato, concordou o passo do gigante. Eu tê-los ia impedido de irem para a sala comum se pudesse, mas o estalajadeiro não me quis deixar entrar para lhes falar e recusou-se a transmitir-lhes um recado. — Pensa que ele... Começou Frodo a perguntar. — Não, não penso mal nenhum do velho carrapiço. Sucede apenas que não gosta nada de vagabundos misteriosos do seu gênero. Frodo lançou-lhe um olhar intrigado. — Bem, tenho um ar de patife, não tenho? Perguntou o passo de gigante com um leve sorriso e um brilho estranho no olhar. Mas espero que nos venhamos a conhecer melhor um ao outro quando tal acontecer. desejo que explique o que aconteceu no fim da sua canção, aquela pequena travessura. — Foi por um acidente, interrompeu o Frodo. — Duvido, mas admitamos que foi. Esse acidente tornou a sua situação perigosa. — Dificilmente a terá tornado mais perigosa do que já era, redarguiu Frodo. — Eu sabia que esses cavaleiros me perseguiam, mas agora, pelo menos, parecem ter me perdido o rastro e desaparecido. — Não deve fiar-se nisso. Aconselhou o passo de gigante vivamente. Eles voltarão. E vem aí mais. Há outros. — Sei quantos são. Conheço esses cavaleiros. Fez uma pausa. Os seus olhos tinham se tornado duros e frios. e em Bree há certas pessoas em quem não se pode confiar. Prosseguiu. Bill Fetoso, por exemplo, tem uma fama na Brillândia e a sua casa é visitada por indivíduos estranhos. Deve ter reparado nele, entre os clientes da estalagem. É um indivíduo moreno e de artrocista. Esteve numa grande conversa com um dos desconhecidos sulistas e saíram juntos logo após o seu acidente. Nem todos os sulistas que por aí aparecem têm boas intenções. Quanto a Fetoso, seria capaz de vender o que quer que fosse, fosse a quem fosse ou de fazer mal só para se divertir. — Que venderá o Fetoso e que teve o seu acidente a ver com ele? Perguntou Frodo que continuava a não querer compreender as insinuações de passo de gigante. — Notícias suas, claro, respondeu o interpelado. Um relato da sua exibição seria muito interessante para certas pessoas. Depois disso, praticamente não precisariam que lhes dissessem qual é o seu verdadeiro nome. Parece-me mais do que provável que o saberão antes de esta noite findar. — Chega-lhe? Pode proceder como entender a respeito da minha recompensa, aceitar-me ou não como guia. Mas devo dizer-lhe que conheço todas as terras entre o Shire e as montanhas nebulosas, pois percorria-as durante muitos anos. Sou mais velho do que pareço e talvez venha a ser útil. Depois desta noite, terá de abandonar a estrada, pois os cavaleiros estarão à espreita noite e dia. Poderá escapar de Bree e talvez lhe permitam avançar enquanto houver sol, mas não irá muito longe. eles cair-lhe-ão em cima em algum ermo escuro onde não houver ajuda possível. Quer que o encontre? Eles são terríveis. Os hobbits olharam-no e notaram surpreendidos que tinha o rosto contraído, como se sofresse dores, e as mãos fechadas com força nos braços da cadeira. Reinava grande silêncio no quarto e a luz parecia ter se tornado mais fraca. durante um bocado continuou de olhos fixos sem ver como se revivesse uma recordação antiga ou escutasse os bons sons da noite muito longe. Pronto! exclamou pouco depois e passou a mão pela testa. Talvez eu saiba mais a respeito desses perseguidores do que vocês. Temem-nos, mas ainda os não temem o suficiente. Amanhã terão de sair daqui se puderem. passo de gigante poderá levá-los por caminhos que raramente são pisados. Aceitam-no? Seguiu-se novo silêncio pesado. Frodo não respondeu. A dúvida e o medo tornavam-lhe o espírito confuso. Sam franziu a testa, olhou para o patrão e, por fim, não se conteve. Com sua licença, Sr. Frodo, eu diria não. aqui este passo de gigante adverte e recomenda cuidado. E a isso digo sim e comecemos por ele. Veio de terra selvagens e eu nunca ouvi dizer nada de bom de semelhante gente. É evidente que sabe alguma coisa e mais do que me agrada, mas isso não é motivo para permitirmos que nos conduza a qualquer ermo escuro longe de socorro, como ele diz. Pippin mexeu-se no lugar e pareceu pouco à vontade. Passo de gigante fitou Frodo sem responder a Sam. Frodo desviou o olhar. Não, disse devagar, não concordo. Creio, creio que não é realmente o que pretende parecer. Começou a falar-me como os brinces, mas a sua voz mudou. No entanto, Sam parece ter razão numa coisa. Não compreendo por que nos aconselha a termos cuidado e ao mesmo tempo nos pede que o aceitemos à confiança. Por que o disfarce? Quem é você? Que sabe realmente acerca do meu assunto e como o sou? A lição sobre cautela foi bem aprendida, declarou Passo de gigante a sorrir tristemente. Mas ter cautela é uma coisa e irresolução outra. Agora nunca conseguirá chegar a Rivendell sozinho e aceitar-me é a única esperança que lhe resta. Tem de se decidir. Responderei a algumas das suas perguntas se isso o ajudar a resolver-se. Mas por que acreditará na minha história se já não acredita em mim? No entanto, Eila. Nesse momento bateram à porta. Era o senhor carrapiço com velas e atrás dele cachola com baldes de água quente. Passo de gigante recuou para um canto escuro. Vim desejar-lhes as boas noites, disse o estalajadeiro enquanto punha as velas na mesa. Cachola leva a água para os quartos. O estalajadeiro fechou a porta e começou a falar com ar hesitante e perturbado. Trata-se do seguinte Lamento muito se causei algum contratempo mas uma coisa faz esquecer outra como certamente concordará e eu sou um homem muito atarefado. Esta semana tem sido terrível uma coisa após outra tem me baralhado a memória como se costuma dizer. Espero que não seja demasiado tarde. É o seguinte Pediram-me que estivesse atento à chegada de Hobbits do Shire e em especial de um chamado Baggins. E que tem isso a ver comigo? inquiriu Frodo. Ah, o senhor bem sabe exclamou o estalajadeiro com o ar entendido. Não o denunciarei descanse. Disseram-me que esse tal Baggins se apresentaria como Underhill e fizeram-me uma descrição que se ajusta muito bem com a sua pessoa se me permite que o diga. Deveras? Bem, venha lá a descrição interrompeu Frodo insensatamente. Um indivíduo pequeno de bochechas coradas começou o senhor carrapiço solenemente enquanto Pippin sufocava o riso e Sam parecia indignado. Isso não te ajudará muito pois serve para a maioria dos Hobbits cerveja disse-me ele. Continuou o senhor carrapiço e lançou uma olhadela a Pippin mas este é mais alto do que alguns e mais bonito do que a maioria e tem uma covinha no queixo é um tipo esperto de olho vivo. Peço-lhe perdão mas foi ele que disse essas coisas e não eu. Ele disse? E quem era ele? Perguntou Frodo avidamente. Ah sim era Gandalf se sabe a quem me refiro. Dizem que é o feiticeiro mas feiticeiro ou não o que sei é que é um bom amigo meu. Agora porém não sei o que me dirá se voltar a ver-me. Não me admiraria se me azedasse a cerveja toda e me transformasse num cepo de madeira. É um bocadinho precipitado contudo o que está feito está feito. Mas que fez o senhor? Perguntou-lhe Frodo impaciente com o lento desenrolar dos pensamentos de carrapiço. Onde ia eu? murmurou o estalajadeiro e deu um estalo com os dedos. Ah sim o velho Gandalf há três meses entrou-me pelo quarto dentro sem bater. Cerveja disse-me parto de manhã fazes-me uma coisa? Respondi-lhe que bastava dizer o que queria estou com pressa disse-me e por isso não tenho tempo de me encarregar eu do assunto mas preciso de mandar uma carta para o Shire tens alguém que a possa levar e que seja de confiança? respondi-lhe que arranjaria alguém talvez amanhã ou depois de amanhã que seja amanhã disse-me entregou-me uma carta está endereçada com toda a clareza acrescentou o senhor carrapiço ao mesmo tempo que tirava uma carta da algebeira e lia o endereço lenta e orgulhosamente prezava muito a sua reputação de homem letrado senhor senhor frodo baggins fundo do saco hobbiton shire uma carta de gandalf para mim exclamou frodo ah exclamou por sua vez o senhor carrapiço então o seu verdadeiro nome é baggins é respondeu frodo é melhor dar-me essa carta imediatamente e explicar-me por que motivo a não enviou suponho que foi isso que veio dizer-me embora tenha levado muito tempo a decidir-se o pobre do senhor carrapiço pareceu muito atrapalhado tem razão patrão e peço-lhe desculpa tenho um medo mortal do que gandalf dirá se disso resultar algum prejuízo mas eu não guardei a carta de propósito guardei-a em lugar seguro e depois não consegui encontrar ninguém disposto a ir ao shire no dia seguinte nem no outro e não pude dispor de nenhum dos meus empregados a seguir com uma coisa e outra esqueci-me sou um homem muito atarefado farei o que puder para remediar o mal se puder ajudar em alguma coisa é só pedir por boca pondo a carta de parte prometi a Gandalf nada menos do que isso cerveja disse-me ele este meu amigo do shire é capaz de passar por estes lados em breve ele e outro dirá que se chama Underhill não te esqueças disso mas escusas de fazer perguntas se eu não estiver com ele é possível que se encontre em apuros e precise de ajuda faz o que puderes por ele e ficar-te ei grato disse-me e agora cá está o senhor e os apuros não parecem estar longe que quer dizer perguntou-lhe Frodo esses homens de negro respondeu o estalajadeiro em voz mais baixa andam à procura de um Baggins e se as intenções dele são boas então eu sou um hobbit foi na segunda-feira e todos os cães ladraram e os gansos fizeram uma barulheira dos infernos achei estranho o cachola foi ter comigo e disse-me que estavam à porta dois homens de negro a perguntar por um hobbit chamado Baggins o cabelo do cachola estava todo em pé mandei os indivíduos de negro embora e bati-lhes com a porta na cara mas ouvi dizer que tem andado a fazer a mesma pergunta daqui até Arkhead e esse caminhante esse passo de gigante também tem andado a fazer perguntas até tentou entrar aqui para lhe falar antes de o senhor ter tido tempo de comer qualquer coisa pois tentou exclamou o passo de gigante de súbito saindo da sombra para a luz e muitos aborrecimentos teriam sido poupados se você o tivesse deixado entrar cervejeiro o estalajadeiro deu um pulo de surpresa você gritou está sempre a aparecer de repente que quer agora está aqui com autorização minha interpeio Frodo veio oferecer me a sua ajuda bem suponho que o senhor sabe o que lhe convém comentou o senhor carrapiço a olhar desconfiadamente para passo de gigante mas se eu estivesse na sua situação não me meteria com um caminhante com quem se meteria então perguntou o passo de gigante com um estalajadeiro gordo que só se lembra do próprio nome porque as pessoas levam o dia inteiro a gritar-lo estes hobbits não podem ficar eternamente no garrano e também não podem regressar a casa tem uma longa estrada a percorrer é capaz de ir com eles e de despistar os homens de negro eu? deixar Brie? não faria semelhante coisa nem por todo o dinheiro do mundo afirmou o senhor carrapiço verdadeiramente assustado mas por que não podem ficar aqui uns tempos descansados o senhor underrio que são todas estas coisas estranhas que se estão a passar que pretendem estes homens de negro e de onde vem isso é o que gostaria de saber lamento mas não lhe posso explicar respondeu Frodo estou cansado muito preocupado e é uma história muito comprida mas se pretende ajudar-me devo avisá-lo de que correrá perigo enquanto eu estiver em sua casa quanto aos cavaleiros negros não tenho a certeza mas penso receio que venham de vem de Mordor disse passo de gigante em voz baixa de Mordor cervejeiro se isso lhe diz alguma coisa o céu nos valha exclamou o senhor carrapiço muito pálido era evidente que conhecia o nome é a pior notícia que chegou a abrir durante toda a minha vida sem dúvida que é concordou Frodo ainda está disposto a ajudar-me estou sim afirmou o estalajadeiro mais do que nunca embora não saiba francamente o que pode alguém como eu fazer contra 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 a sombra de leste disse passo de gigante calmamente pode pouco mas até o pouco ajuda pode para lá deixar o senhor Underhill ficar aqui esta noite como o senhor Underhill e esquecer o nome de Baggins até ele estar muito longe assim farei prometeu o carrapiço mas temo que eles descubram que ele cá está sem a minha ajuda é uma pena que o senhor Baggins tenha atraído as atenções esta noite para não dizer mais a história da partida do tal senhor Bilbo já tinha sido ouvido em Bree antes desta noite até o nosso Cachola tem estado a tirar algumas conclusões apesar da lentidão em que funciona o seu juízo e há outros em Bree de compreensão muito mais rápida do que ele bem só nos resta esperar que os cavaleiros não voltem já disse Frodo também espero que não concordou carrapiço mas sejam eles fantasmas ou não não entrarão no Garrano com essa facilidade toda não se preocupe até de manhã o Cachola não abrirá a boca e nenhum homem de negro transporá as minhas portas enquanto eu me puder aguentar nas pernas eu e o meu pessoal ficaremos de guarda esta noite mas acho melhor que os senhores vejam se dormem alguma coisa se puderem de qualquer modo chamem-nos ao alvorecer pediu Frodo temos de partir o mais cedo possível pequeno almoço às seis e meia por favor muito bem darei as minhas ordens boas noites senhor Baggins quero dizer Underhill boas noites esta agora onde está o senhor Brandbuck não sei respondeu Frodo subitamente inquieto tinham se esquecido por completo de Mary estava a fazer-se muito tarde creio que saiu tinha dito que ia tomar um pouco de ar não há dúvida de que precisam de que olhem por vocês desabafou o senhor Carrapiço até parece que estão de férias tenho de ir trancar as portas depressa mas darei ordem para deixarem entrar o seu amigo quando ele chegar acho até melhor mandar o cachola procurá-lo boas noites a todos o senhor Carrapiço saiu por fim depois de lançar outro olhar duvidoso a passo de gigante e de abanar a cabeça ouviram os seus passos afastaram-se pelo corredor fora então perguntou o passo de gigante quando abre essa carta Frodo olhou com atenção para o cinete antes de o quebrar parecia certamente o de Gandalf no interior escrita com a caligrafia firme mas graciosa do feiticeiro encontrou a seguinte carta Garrano empinado Brie dia do meio do ano calendário do Shire 1418 caro Frodo más notícias chegaram aqui ao meu conhecimento tenho de partir imediatamente acho melhor saíres depressa do fundo do saco e abandonares o Shire antes do fim de julho o mais tardar voltarei assim que puder e seguir-te eis verificar que partiste deixa aqui um recado para mim se passares por Brie podes confiar no estalajadeiro carrapiço talvez encontres um amigo meu na estrada um homem magro moreno e alto e que alguns chamam passo de gigante ele está ao corrente do nosso assunto e ajudar Tiá segue para Rivendell espero que nos volvemos a encontrar lá se eu não aparecer Elrond aconselhar Tiá teu apressado Gandalf PS não o uses de novo seja por que motivo for não viajes de noite PPS certifica-te de que se trata do verdadeiro passo de gigante há muitos homens desconhecidos nas estradas o seu nome genuíno é Aragorn nem tudo o que luz é ouro nem todos os caminhantes estão perdidos o velho que é forte não mirra e a geada não chega às raízes fundas das cinzas pode reacender-se o lume das sombras e romper uma luz renovada será a lâmina quebrada e o destronado será de novo o rei PPPS espero que o carrapiço te mande esta sem demora é um bom homem mas a sua memória é uma arrecadação desarrumada o que se quer está sempre debaixo de tudo mais se ele se esquecer há a sua passa bem Frodo releu a carta em silêncio e depois passou a Pippin e a Sam francamente o velho carrapiço complicou tudo comentou merece ser assado se eu tivesse recebido isto logo a esta hora talvez já estivéssemos todos em segurança em Rivendell mas que terá acontecido a Gandalf escreve como se fosse partir para um grande perigo há muitos anos que ele faz isso observou o passo de gigante Frodo voltou-se e olhou seriamente a pensar no segundo pós-escrito de Gandalf por que não me disse logo que era amigo de Gandalf isso teria poupado o tempo teria mesmo algum de vocês me teria acreditado antes de ler essa carta perguntou o passo de gigante eu não tinha conhecimento da existência da carta sabia somente que se queria ajudá-los tinha de persuadi-los a confiar em mim sem provas de qualquer modo não tensionava dizer-lhes imediatamente tudo a meu respeito precisava de os estudar primeiro e de me certificar de que eram realmente quem eu julgava o inimigo já me tem estendido muitas armadilhas assim que me tivesse certificado estaria disposto a responder a tudo quanto perguntassem mas admito acrescentou com um riso estranho que esperava confiassem em mim por mim próprio às vezes um homem perseguido cansa-se da desconfiança e anseia pela amizade mas concordo que o meu aspecto não abona a meu favor antes pelo contrário pois não pelo menos à primeira vista concordou Pippin a rir subitamente aliviado com a leitura da carta de Gandalf mas a beleza está muitas vezes nas ações e não no aspecto como dizemos no Shire e eu acredito que depois de dormirmos alguns dias em sebes e valas estaremos todos muito parecidos uns com os outros seriam necessários mais do que alguns dias semanas ou anos de andanças por terras inóspitas para nos tornar parecidos com o passo de gigante e acabariam por morrer primeiro a não ser que sejam feitos de material mais resistente do que parecem Pippin calou-se mas Sam não se deixou atemorizar e continuou a encarar passo de gigante duvidosamente como podemos saber que é o passo de gigante de que Gandalf fala perguntou-lhe ele não tinha aludido a Gandalf antes de esta carta aparecer por tudo quanto vejo pode ser um espião e representar para tentar convencernos a ir consigo pode até ter liquidado o verdadeiro passo de gigante e vestido a sua roupa que diz a isso digo que é um tipo valente respondeu-lhe passo de gigante mas acho que a melhor resposta que lhe poderei dar Sam Ganji é a seguinte se eu tivesse matado o verdadeiro passo de gigante poderia matá-los a vocês e já os teria matado sem estar com tanta conversa se fosse o anel que me interessasse poderia tê-lo já levantou-se e pareceu de súbito ainda mais alto nos seus olhos brilhava uma luz viva e autoritária atirou a capa para trás e colocou a mão no punho de uma espada que lhe pendia da cinta e que até então estivera oculta os hobbits não ousaram mexer-se Sam estava boquiaberto afitá-lo estupidamente mas afortunadamente sou o verdadeiro passo de gigante acrescentou a olhá-los com um sorriso inesperado a suavizar-lhe o rosto sou Aragorn filho de Arathorn e se por meio de vida ou de morte puder salvá-los salvá-los ei seguiu-se um longo silêncio por fim Frodo falou hesitante acreditei que fosse um amigo antes de a carta chegar ou pelo menos desejei acreditar assustou-me diversas vezes esta noite mas não do modo que os servos do inimigo me teriam assustado suponho acho que os espiões dele pareceriam enfim mais atraentes mas ao mesmo tempo causariam uma sensação mais desagradável se compreende o que quero dizer compreendo respondeu passo de gigante a rir eu pareço desagradável mas causo uma sensação agradável é isso nem tudo que luz é ouro nem todos os caminhantes estão perdidos os versos aplicam-se então a si indagou Frodo ainda não tinha percebido o que significavam mas como soube que eles estavam na carta de Gandalf se não a viu eu não sabia mas sou o Aragorn e esses versos aplicam-se a esse nome desembainhou a espada e eles viram que a lâmina estava partida trinta centímetros abaixo do punho não serve para muito pois não Sam perguntou passo de gigante mas aproxima-se a hora em que será de novo forjada Sam não disse nada bem continuou passo de gigante com licença de Sam damos o assunto por encerrado serei o seu guia amanhã temos um caminho duro a percorrer mesmo que consigamos sair de Bree sem problemas dificilmente poderemos esperar deixá-la sem darem por isso mas eu tentarei perder-me o mais depressa possível conheço uma ou duas saídas da Brinlandia além da estrada principal se conseguirmos despistar os perseguidores seguirei para o cume do tempo cume do tempo repetiu Sam que isso é um monte logo a norte da estrada mais ou menos a meio caminho de Rivendell dele abarca-se um grande panorama a toda a volta e isso permitir-nos-á orientar-nos Gandalf dirigir-se-á para lá se nos seguir depois do cume do tempo a nossa viagem tornar-se-á mais difícil e teremos de escolher entre vários perigos quando viu Gandalf pela última vez perguntou Frodo sabe onde ele se encontra ou o que está a fazer o rosto de passo de gigante tornou-se grave não sei respondeu vim para o oeste com ele na primavera nos últimos anos tenho estado frequentemente de guarda às fronteiras do Shire quando ele está atarefado no outro lado é raro Gandalf deixá-las desprotegidas encontrámo-nos pela última vez no dia primeiro de maio em Sarnford no Brandevin disse-me que a sua conversa consigo correr a bem que você partiria para Rivendell na última semana de setembro como sabia que ele estava a seu lado partindo uma viagem que me dizia pessoalmente respeito e tudo indica que fiz mal pois é evidente que Gandalf recebeu quaisquer notícias e eu não estava perto para ajudar sinto-me perturbado pela primeira vez desde que o conheço deveríamos ter trocado recados mesmo que ele não pudesse comparecer pessoalmente quando regressei há muitos dias tive conhecimento da má notícia dizia-se por todo o lado que Gandalf desaparecera e tinham sido vistos os cavaleiros foram os elfos de Gildor quem o disseram mais tarde disseram-me também que você partira da sua casa mas não havia notícias nenhumas da sua saída da Buclândia tenho estado a vigiar ansiosamente a estrada do leste acha que os cavaleiros negros tem alguma coisa a ver com o assunto quero dizer com a ausência de Gandalf perguntou Frodo não sei de mais nada que pudesse tê-lo atrasado a não ser o próprio inimigo mas não perca a esperança Gandalf é mais importante do que a gente do Shire pensa em geral você só vêem as suas brincadeiras e os seus brinquedos mas este caso agora será a sua maior missão Pippin embocejou desculpem mas estou morto de cansaço murmurou malgrado todos os perigos e preocupações tenho de ir para a cama ou dormir mesmo aqui onde estou sentado onde se terá metido o idiota do Mary só nos faltava termos de sair lá para fora para o escuro a fim de o procurar nesse momento ouviram bater uma porta e depois passos apressados no corredor Mary entrou como um pé de vento seguido por cachola fechou apressadamente a porta e encostou-se a ela estava sem fôlego fitaram-no um momento alarmados antes de ele dizer ofegante vi-os Frodo vi-os cavaleiros negros cavaleiros negros repetiu Frodo onde? aqui na aldeia fiquei na sala uma hora mas depois como vocês não voltassem fui dar um passeio regressara e estava parado fora da mancha da luz do candeeiro a olhar para as estrelas de repente tive um calafrio e senti algo horrível aproximar-se sorrateiramente havia uma espécie de sombra mais carregada entre as sombras do outro lado da estrada logo depois da orla da luz do candeeiro mas desapareceu subitamente nas trevas sem ter produzido um som não vi nenhum cavalo para que lado foi? perguntou passo de gigante apressada e ásperamente Mary estremeceu ao dar pela primeira vez pela presença do desconhecido continua disse-lhe Frodo é um amigo de Gandalf depois explico-te pareceu-me que subiu a estrada para leste respondeu Mary tentei segui-la mas claro desapareceu quase imediatamente no entanto contornei a esquina e fui até a última casa da estrada passo de gigante olhou admirado para Mary tem um coração valente disse-lhe mas isso foi estúpido não sei murmurou Mary não foi nem valente nem estúpido creio praticamente não pude evitá-lo era como se estivesse a ser atraído não sei como fosse como fosse subi a estrada e de súbito ouvi vozes junto da sebe uma falava abaixo e a outra parecia segredar de um modo sibilante não consegui perceber uma palavra do que diziam mas me aproximei mais porque comecei a tremer dos pés à cabeça depois senti-me aterrado voltei para trás e preparava-me para regressar a correr quando qualquer coisa se aproximou por trás de mim e caí fui eu que o encontrei senhor explicou cachola o senhor carrapiço mandou-me procurá-lo com uma lanterna fui até a porta ocidental e depois voltei para trás na direção da porta sul quase a porta do biofetoso pareceu-me ver qualquer coisa na estrada não juraria mas tive a impressão de que dois homens se debruçavam para qualquer coisa e a levantavam dei um grito mas quando cheguei ao local não encontrei vestígios deles só vi o senhor Brandbuck caído à beira do caminho parecia adormecido pensava que me tinha metido numa grande aliada disse-me quando o sacudi estava muito esquisito e assim que o acordei levantou-se e desatou a correr para aqui como uma lebre infelizmente tudo isso é verdade confirmou Mary embora eu não saiba o que disse tive um pesadelo horrível de que me não me lembro fiquei de nervos desfeitos não sei o que me aconteceu eu sei afirmou o passo de gigante o bafo negro os cavaleiros devem ter deixado os cavalos no exterior e entrado de novo em segredo pela porta sul agora já sabem as novidades todas pois visitaram biofetoso e provavelmente aquele homem do sul também era um espião é capaz de acontecer alguma coisa esta noite antes de sairmos de Brie mas que poderá acontecer perguntou Mary atacarão a estalagem acho que não respondeu o passo de gigante ainda cá não estão todos e de qualquer maneira não é assim que costumam proceder na escuridão e sozinhos são mais fortes não atacarão abertamente uma casa onde há luzes e muita gente pelo menos enquanto não estiverem desesperados e enquanto tivermos à nossa frente as muitas e longas léguas de Eriador e sua força está no terror e alguns Brinces já se encontram nas suas garras e impelirão esses desgraçados para qualquer ato mau petoso alguns dos desconhecidos e talvez também o guarda da porta falaram com Harry na porta ocidental na segunda feira eu estive a observá-los ele estava branco e a tremer quando o deixaram parece que estamos cercados por inimigos comentou Frodo o que faremos fiquem aqui e não vão para os quartos eles já sabem com certeza quais são os quartos para os hobbits tem janelas viradas para norte junto ao solo ficaremos aqui todos juntos e trancaremos a porta e a janela mas primeiro Cachola e eu vamos buscar-lhes a bagagem quando o passo de gigante saiu Frodo fez a Mary um relato rápido de tudo quanto acontecera depois do jantar Mary ainda estava a ler a carta de Gandalf e a refletir no seu conteúdo quando o passo de gigante e Cachola voltaram bem patrões informou Cachola amarrotei as roupas e meti um travesseiro pelo meio de cada cama abaixo e fiz uma bonita imitação da sua cabeça com um tapete de lã castanha senhor Anderil acrescentou a sorrir deve ter ficado muito parecido com o original comentou Pippin a rir mas que acontecerá quando eles descobrirem a tramóia veremos respondeu o passo de gigante esperemos que nos seja possível aguentar o forte até de manhã boas noites a todos despediu-se Cachola e saiu para participar na vigilância das portas as malas e o restante da bagagem foram empilhadas no chão da sala depois encostaram uma cadeira baixa a porta e fecharam a janela Frodo olhou para o exterior e verificou que a noite ainda estava clara e que a foice oscilava luminosa por cima das espaldas do monte Bri em seguida fechou e trancou as pesadas portadas interiores e correu os cortinados passo de gigante deitou mais lenha na lareira e apagou as velas todas os hobbits deitaram-se nos seus cobertores com os pés para a lareira e passo de gigante sentou-se na cadeira encostada à porta conversaram um bocado pois Mary ainda tinha algumas perguntas a fazer saltou por cima da lua exclamou a rir enquanto se embrulhava no cobertor muito ridículo da tua parte Frodo no entanto gostaria de ter estado presente para ver as pessoas importantes de Bri ainda discutirão a ocorrência daqui a cem anos espero que sim disse passo de gigante depois calaram-se todos e um por um os hobbits adormeceram nota de rodapé foi-se nome que os hobbits davam à ursa maior final da nota CD 12 uma faca na escuridão enquanto eles se preparavam para dormir na estalagem de Bri a escuridão cobria a buclândia e havia neblina nos vales e ao longo da margem do rio a casa da cova dos grilos estava mergulhada em silêncio Bulger gorducho abriu cautelosamente a porta e espreitou para o exterior crescera nele durante todo o dia uma sensação de medo que não o deixava descansar nem deitar-se pairava uma ameaça sobre o irrespirável céu noturno enquanto Bulger olhava para a escuridão uma sombra negra moveu-se debaixo das árvores e o portão pareceu abrir-se sozinho e fechar-se de novo silenciosamente o terror apoderou-se de Bulger que recuou e por momentos ficou parado no vestíbulo a tremer depois fechou a porta à chave a noite adensou-se ouviu-se o som produzido por cavalos conduzidos cautelosamente pela asinhaga pararam do lado de fora do portão e três vultos negros entraram como sombras da noite e avançaram sorrateiramente um foi para a porta e os outros foram um para cada esquina da casa ali ficaram imóveis como sombras de pedras enquanto a noite passava lenta a casa e as árvores imóveis pareciam esperar ofegantes as folhas das árvores estremeceram um nadinho e um galo cantou muito longe decorria a hora fria que antecede a alvorada a figura junto da porta mexeu-se na escuridão sem estrelas nem luar cintilou uma lâmina desembanhada como se tivesse sido descoberta uma luz gelada soou uma pancada suave mas pesada e a porta estremeceu abram em nome de Mordor ordenou uma voz fina e ameaçadora uma segunda pancada e a porta cedeu e caiu para o interior com o madeiramento estilhaçado e a fechadura arrombada os vultos negros entraram velozes nesse momento entre as árvores próximas soou uma corneta cujo som rasgou a noite como fogo no cume de um monte acordem medo fogo inimigos acordem bouguer gorducho não estivera inativo assim que vira os vultos negros virem sorrateiramente do jardim compreendera que só lhe restava fugir ou perecer e fugira mesmo pela porta das traseiras através do jardim e depois pelos campos quando chegara à casa mais próxima a mais de quilômetro e meio de distância deixara-se cair no patamar não 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 gritara não eu não não o tenho só passado algum tempo foi possível compreender de que falava por fim as pessoas ficaram com a impressão de que estavam inimigos na Bucklandia de que houvera qualquer estranha invasão vinda da floresta velha e não perderam mais tempo medo fogo inimigos os brandbugs fizeram suar o toque de corneta da Bucklandia que não se ouvia há um século desde que os lobos brancos tinham vindo no inverno terrível quando o brandevinho gelara acordem acordem muito ao longe outras cornetas responderam ao chamamento o alarme alastrou os vultos negros abandonaram a casa onde tinham entrado e um deles deixou cair no degrau da porta uma capa de hobbit ao fugir o ruído dos cascos dos cavalos soou na asinhaga e os animais lançaram-se a galope na escuridão a toda a volta da cova dos grilos ouvia-se o barulho de cornetas a tocar vozes a gritar e pés a correr mas os cavaleiros negros cavalgaram como uma rajada de vento forte para a porta setentrional o povo pequeno que tocasse as cornetas que quisesse Sauron ajustaria contas com eles mais tarde entretanto tinham outra missão a cumprir agora sabiam que a casa estava deserta e o anel desaparecera passaram por cima dos guardas da porta e deixaram o chairo ao princípio da noite Frodo acordou de repente de um sono profundo como se qualquer som ou presença o tivesse perturbado viu que passo de gigante estava sentado alerta na sua cadeira os olhos brilharam-lhe a claridade do lume que fora alimentado e ardia bem mas não fez qualquer sinal ou movimento Frodo não tardou a readormecer mas os seus sonhos voltaram a ser perturbados pelo barulho do vento e de cavalos da galope o vento parecia enroscar-se à volta da casa e sacudi-la ouviu também muito ao longe uma corneta tocar desesperadamente abriu os olhos e ouviu um galo cantar vigorosamente no pátio da estalagem passo de gigante afastara os cortinados e abrira as portadas de madeira da janela ruidosamente aberta a janela entrou no aposento a primeira luz cinzenta do dia de mistura com uma aragem fria depois de os acordar a todos passo de gigante conduziu-os aos respectivos quartos quando os viram os hobbits ficaram satisfeitos por terem aceitado o seu conselho as janelas tinham sido arrombadas e estavam escancaradas com as cortinas a esvoaçar as camas estavam revolvidas e os travesseiros retalhados e atirados ao chão e o tapete castanho fora feito em pânicos passo de gigante foi imediatamente buscar o estalajadeiro o pobre senhor carrapiço tinha um ar insonado e assustado quase não pregar a olho toda a noite foi o que disse mas não ouvira barulho nenhum nunca tinha acontecido uma coisa destas na minha vida lamentou-se de mãos levantadas num gesto de horror hóspedes impossibilitados de dormirem nas suas camas bons travesseiros estragados e tudo mais aonde vamos nós parar maus tempos comentou o passo de gigante mas por agora talvez o deixem em paz quando se livrar de nós partiremos imediatamente não se preocupe com o pequeno almoço teremos de nos contentar com qualquer coisa para comer e beber em pé a bagagem estará pronta dentro de poucos minutos o senhor carrapiço saiu apressado para mandar preparar os pôneis e arranjar qualquer coisa de comer mas não tardou a voltar num grande desânimo os pôneis tinham desaparecido as portas da cavalariça tinham sido abertas de noite e os animais tinham se sumido não só os pôneis de Mary mas também todos os outros cavalos e animais que lá se encontravam Frodo sentiu-se esmagado com a notícia como poderiam ter esperança de chegar a Rivendell a pé perseguidos por inimigos montados eram mesmo que partirem para a lua passo de gigante ficou sentado em silêncio a olhar para os hobbits como se estivesse a avaliar-lhe a força e a coragem os pôneis não nos ajudariam a escapar de cavaleiros disse por fim gravemente como se tivesse adivinhado os pensamentos de Frodo não iremos muito mais devagar a pé pelo menos pelas estradas que tenciono utilizar de qualquer modo eu iria a pé o que me preocupa são os alimentos e as restantes provisões não podemos ter esperança de encontrar alguma coisa de comer daqui a Rivendell a não ser o que levarmos conosco e devemos levar mais do que o necessário prevendo a possibilidade de sermos atrasados ou obrigados a afastar-nos muito do caminho direto quanto estão dispostos a carregar as costas tanto quanto tiver de ser respondeu Pippin de coração desalentado mas a tentar mostrar que era mais rígido do que parecia ou se sentia eu posso carregar o suficiente para dois disse Sam em tom de desafio não se pode fazer nada senhor carrapiço perguntou Frodo ao estalajadeiro não será possível arranjar dois pôneis na aldeia ou até mesmo só um para a bagagem não creio que nos alugassem mas talvez possamos comprá-los acrescentou duvidoso pois receava não dispor de dinheiro suficiente duvido respondeu carrapiço tristemente os dois ou três pôneis existentes em gri capazes de serem montados estavam na minha cavalariça e desapareceram quanto a outros animais cavalos ou pôneis de carga ou lá o que é há muito poucos em gri e não são para venda mas farei o que puder vou acordar o Bob e mandá-lo ver o que consegue o mais depressa possível sim aqui é seu passo de gigante com relutância acho melhor fazer isso temos de tentar arranjar pelo menos um pônei mas lá se vai assim toda a esperança de partirmos cedo e sorrateiramente será como se tocássemos uma corneta para anunciar a nossa partida isso fazia com certeza parte do plano deles há em tudo isto uma migalhinha de conforto declarou Mary espero até que mais de uma migalhinha poderemos tomar o pequeno almoço enquanto esperamos e sentados vamos buscar o cachola no fim o atraso foi de mais de três horas Bob voltou e informou não haver na vizinhança nenhum pônei para vender quer por amor quer por dinheiro a não ser um biofetoso talvez se dispusesse a vender o seu é um pobre animal velho e meio esfomeado explicou Bob mas nem mesmo assim ele o cederá por menos do triplo do seu valor atendendo a situação em que os senhores se encontram conheço bem o biofetoso biofetoso repetiu Frodo não haverá nenhuma tramóia nisso não será o animal capaz de fugir para ele com todas as nossas coisas ajudar a localizar nos ou algo parecido não sei murmurou o passo de gigante no entanto não consigo imaginar que um animal fosse capaz de fugir de novo para ele depois de se ter livrado de semelhante dono acho que se trata apenas de uma ideia que acudiu ao amável senhor fetoso uma maneira de aumentar os seus proventos com toda esta história o perigo principal reside no fato de o pobre animal se encontrar provavelmente às portas da morte mas parece que não temos por onde escolher quanto quer ele o preço pedido por biofetoso eram doze dinheiros de prata o que equivalia realmente a três vezes pelo menos o valor de um pônei naquelas bandas tratava-se de um animal ossudo mal alimentado e sem higiene mas que apesar disso não parecia já as portas da morte o senhor carrapiço pagou do seu bolso e ainda ofereceu a Mary mais dezoito dinheiros como compensação pelos animais perdidos era um homem honesto e abastado pelos padrões de Brie mas mesmo assim trinta dinheiros de prata constituíram um rude golpe para ele um golpe que o fato de ser intrujado por biofetoso tornava ainda mais difícil de suportar no fim de contas porém ainda ficou a ganhar pois mais tarde verificou-se que só um cavalo fora realmente roubado os outros tinham sido enxotados para fora da cavalariça ou fugido aterrorizados e foram encontrados perdidos em diversos pontos da Brilândia mas os pôneis de Mary fugiram mesmo e com o tempo em virtude de possuírem muito bom senso encaminharam-se para as colinas à procura do tolo gorducho por isso ficaram uns tempos ao cuidado de Tom Bombadil o que lhes fez muito bem quando a notícia dos acontecimentos de Brie chegou aos ouvidos de Tom ele mandou-os ao Sr. Carrapiço que ficou assim com cinco bons animais por muito bom preço em Brie tinham de trabalhar mais mas como Bob os tratava bem bem vistas as coisas tiveram sorte livraram-se de uma viagem sinistra e perigosa mas também nunca chegaram a Rivendell no entanto de momento tudo indicava que o dinheiro do Sr. Carrapiço estava definitivamente perdido e ele tinha ainda outras preocupações houve um grande alarido assim que os restantes hóspedes se levantaram e tiveram conhecimento do ataque à estalagem os viajantes do sul tinham perdido diversos cavalos e culparam o estalajadeiro em alta grita até se descobrir que um do seu grupo também desaparecera de noite nada menos que o amigo vesgo de Bill Fetoso as suspeitas recaíram imediatamente sobre ele se vocês se juntam a um ladrão de cavalos e o trazem para a minha casa declarou Carrapiço furioso é mister que paguem pessoalmente todos os prejuízos em vez de me gritarem aos ouvidos vão perguntar ao fetoso onde está o vosso lindo amigo mas aparentemente o indivíduo não era amigo de ninguém e ninguém se lembrava onde se juntara ele ao grupo depois de tomarem o pequeno almoço os hobbits tiveram de arrumar de novo a bagagem e de arranjar mais provisões para a viagem mais longa que os esperava agora eram quase dez horas quando partiram finalmente nessa altura já toda a gente de Bree se mostrava numa grande agitação o truque do desaparecimento de Frodo a vinda dos cavaleiros negros o assalto a cavalariça e principalmente a notícia de que passo de gigante o caminhante se juntara aos misteriosos hobbits constituíam uma história que os entreteria durante muitos anos rotineiros e monótonos a maioria dos habitantes de Bree e Steddle e até muitos de Combe e Arshad estavam reunidos na estrada para ver partir os viajantes os outros hóspedes da estalagem encontravam-se às portas ou debruçados das janelas com a mesma intenção passo de gigante mudara de ideias e decidira partir de Bree pela estrada principal qualquer tentativa de ir imediatamente a corta-mato só complicaria as coisas metade dos habitantes seguilosia para ver o que tramavam e para os impedir de entrar em propriedades privadas despediram-se do Cachola e de Bob assim como do Sr. Carrapício com muitos agradecimentos espero que nós voltemos a encontrar qualquer dia quando as coisas estiverem outra vez alegres disse Frodo nada me agradaria mais do que passar uns tempos em sua casa em paz partiram inquietos e desanimados sob os olhares da multidão nem todos os rostos nem todas as palavras que lhe gritaram exprimiam amizade mas parecia que uma grande parte dos brinces temia passo de gigante pois aqueles que fitavam calavam a boca e afastavam-se ele caminhava à frente com Frodo atrás vinham Mary e Pippin e Sam fechava a marcha com o pône que carregava a bagagem que dado o seu estado tinham tido a coragem de lhe pôr no longo no entanto o animal já parecia menos abatido como se lhe agradasse a mudança operada na sua sorte Sam comia uma maçã pensativamente tinha a algebeira cheia delas dadas por Cachola e Bob como presente de despedida maçãs para caminhar e um caminho para sentar dissera mas calculo que não tardarei a sentir a falta de ambas as coisas os hobbits não ligavam importância nenhuma às cabeças curiosas que espreitavam das portas ou por cima de muros e sebes quando eles passavam no entanto quando se aproximavam da porta de saída Frodo viu uma casa escura e maltratada atrás de uma sebe densa a última casa da aldeia teve a impressão de ver a uma das janelas uma cara estúpida de olhos matreiros e vesgos que se ocultou imediatamente é então aqui que o tal sulista está escondido pensou parece que mais de metade do seu sangue é digno outro homem os olhava descaradamente por cima da sebe tinha grossas sobrancelhas pretas e desdenhosos olhos escuros a boca grande arrepanhava se lhe num sorriso trocista e fumava um cachimbo preto curto quando se aproximaram tirou-o da boca e cuspiu bons dias pernas compridas saudou parte cedo encontraste finalmente alguns amigos hein passo de gigante acenou com a cabeça mas não lhe respondeu bons dias meus amiguinhos disse o homem aos outros suponho que sabem com quem se meteram esse que os acompanha é o passo de gigante sem escrúpulos embora eu tenha ouvido chamar-lhe outros nomes menos bonitos estejam atentos esta noite e tu Sam não trates mal meu pobre velho pônei cuspiu outra vez Sam virou-se bruscamente e replicou e tu fetoso esconde essa cara feia antes que tá a leijem e rápida como um raio uma maçã voou-lhe da mão e acertou em cheio no nariz de Bill e se encolheu tarde demais e praguejou a coberto da sebe lá estraguei uma boa maçã comentou Sam pesaroso e continuou a andar finalmente deixaram a aldeia a escolta de crianças e vadios que o seguira cansou-se e voltou para trás na porta sul o grupo transpô-la e continuou pela estrada durante mais alguns quilômetros a estrada virava para a esquerda para regressar numa curva ao seu sentido leste enquanto contornava o sopé do Monte Bree e depois começava a descer acentuadamente para uma região arborizada à esquerda viam-se algumas das casas e dos buracos dos hobbits de Steddle nas vertentes menos íngremes do lado sudeste do monte embaixo numa depressão funda a norte da estrada distinguiam-se farrapos de fumo a subir no ar os quais localizavam Conde a Arshet ficava oculta pelo arvoredo que se seguia depois de a estrada ter descido uma certa distância e de ter deixado atrás de si alto e castanho o Monte Bree chegaram a um carreiro estreito que seguia para norte é aqui que deixamos o terreno aberto e passamos a viajar protegidos anunciou o passo de gigante espero que não seja um atalho disse Pippen o nosso último atalho pela floresta quase terminou em tragédia ah mas nessa altura eu não estava com vocês replicou o passo de gigante a rir os meus atalhos nunca falham olhou para ambos os lados da estrada e como não avistasse ninguém conduziu rapidamente o grupo pelo caminho abaixo na direção do vale arborizado o seu plano tanto quanto podiam deduzir sem conhecerem a região consistia em ir primeiro na direção de Arshet mas depois virar para a direita ultrapassá-la por leste e seguir o mais em linha reta possível pelas terras ermas até ao monte do cume do tempo desse modo se tudo corresse bem poupariam uma grande curva da estrada que mais adiante virava para sul a fim de evitar os pântanos dos mosquitos mas claro eles teriam de passar pelos pântanos e a descrição que passo de gigante deles fez não foi nada encorajadora entretanto porém não era desagradável caminhar na realidade se não fossem os perturbadores acontecimentos da noite anterior teriam apreciado essa parte da viagem mais do que qualquer outra até então o sol brilhava claro mas não muito quente as florestas do vale ainda tinham muitas folhas e estavam cheias de cor além de parecerem pacíficas e sem qualquer perigo passo de gigante conduzia-os confiante através dos muitos carreiros entrecruzados nos quais entregues a si próprios depressa se teriam perdido o guia escolhia um caminho irregular com muitas curvas e contra curvas mas para despistar qualquer perseguidor biofetoso viu com certeza onde deixamos a estrada embora eu não creia que ele nos siga pessoalmente observou conhece a região circundante relativamente bem mas sabe que não está a minha altura numa floresta o que receio é o que possa dizer a outros não creio que eles estejam muito longe se pensam que seguimos para Archette tanto melhor fosse graças a perícia de passo de gigante fosse por qualquer outra razão não viram nem ouviram sinal ou som de qualquer outro ser vivo durante todo aquele dia nem de duas patas tirando os pássaros nem de quatro tirando uma raposa e quatro esquilos no dia seguinte começaram a seguir sistematicamente para leste e continuou tudo calmo e sossegado no terceiro dia depois da partida de Brie saíram de Chetwood o terreno descera ininterruptamente desde que tinham abandonado a estrada mas naquele ponto deparou-se-lhes uma extensão vasta e plana onde se tornava muito mais difícil avançar tinham deixado muito para trás as fronteiras da Brilândia e encontravam-se numa terra inóspita e ímpia a caminho dos pântanos dos mosquitos o solo tornou-se úmido e em certos lugares pantanoso e aqui e ali encontraram charcos e grandes extensões de canaviais e juncos onde estilreavam pequenos pássaros escondidos tinham de escolher o caminho com cuidado tanto para conservarem os pés secos como para não se desviarem da direção certa ao princípio avançaram relativamente bem mas pouco a pouco o avanço foi se tornando mais lento e mais perigoso os pântanos eram desnortiantes e traiçoeiros e nem os caminhantes conseguiam encontrar um caminho permanente através do labirinto de charcos que mudava constantemente as moscas começaram a atormentá-los e o ar encheu-se de nuvens de pequenos mosquitos que lhes subiam pelas mangas e pelos calções e se lhes metiam no cabelo estou a ser comido vivo gritou Pippin pântanos dos mosquitos há mais mosquitos do que pântanos de que vivem eles quando não tem hobbits perguntou Sam a coçar o pescoço passaram um dia desgraçado naquela região solitária e desagradável e à noite o acampamento era úmido frio e desconfortável e a fúria dos insetos não os deixou dormir havia ainda os abomináveis micharocos que infestavam os canaviais e as moitas e que pelo barulho que faziam deviam ser primos do grilo mas de pior índole eram aos milhares e levaram a noite inteirinha num nique-brique brique-nique que quase enlouqueceu os hobbits o dia seguinte o quarto foi pouco melhor e a noite quase tão desconfortável embora os nique-briqueiros como Sam lhes chamava tivessem ficado para trás os mosquitos continuavam a perseguição enquanto estava deitado cansado mas incapaz de fechar os olhos prodo prodo teve a impressão de ver surgir uma luz muito ao longe no céu oriental uma luz que brilhou e se apagou muitas vezes não era a aurora pois para isso faltavam ainda algumas horas que luz é aquela perguntou a passo de gigante que se levantara e olhava em frente para a noite não sei está tão distante que não se consegue ver o que é parecem relâmpagos assaltarem do cume dos montes prodo deitou-se outra vez mas durante muito tempo continuou a ver os clarões brancos e na sua luz o ruto alto e escuro de passo de gigante silencioso e vigilante por fim mergulhou num sono agitado não tinham andado muito no quinto dia quando deixaram para trás os últimos charcos e juncais dos pântanos à frente deles o solo recomeçou a subir ininterruptamente ao longe para leste distinguia-se uma série de montes o mais alto que ficava à direita da série e um pouco separado dos outros tinha um cume icônico e ligeiramente achatado aquele é o cume do tempo informou o passo de gigante a estrada velha que abandonamos há muito à nossa direita segue para sul dele e não lhe passa longe do sopé talvez lá cheguemos cerca do meio-dia de amanhã se seguirmos a direto na sua direção acho que é o melhor que temos a fazer que poderiam significar mesmo que tivessem sido feitos por Gandalf perguntou Mary diria que significava um G3 e nesse caso era um sinal de que Gandalf esteve aqui em 3 de outubro ou seja há 3 dias respondeu o passo de gigante significariam também que ele estava com pressa e o perigo se encontrava perto motivo porque ele não tinha tempo nem se atrevia a escrever alguma coisa mais extensa ou explícita se assim foi temos de nos acautelar gostaria que pudéssemos ter a certeza de que foi ele que fez essas marcas seja qual for o seu significado declarou Frodo seria um grande conforto saber que está a caminho à nossa frente ou atrás de nós talvez admitiu o passo de gigante por fim creio que esteve aqui e correu perigo lavraram aqui chamas o que me traz a memória a luz que vimos há 3 noites no lado oriental do céu suponho que ele foi atacado neste cume mas não faço a mínima ideia de qual tenha sido o resultado já cá não está e agora temos de olhar por nós e de seguir para Rivendell o melhor que pudermos a que distância fica Rivendell perguntou Mary ao olhar fatigado em seu redor o mundo parecia agreste e vasto do cume do tempo não sei se a estrada foi alguma vez medida em quilômetros para além da estalagem abandonada um dia de viagem a leste de Bree respondeu o passo de gigante uns dizem que mede tanto outros discordam de qualquer modo é uma estrada estranha e as pessoas sentem-se felizes quando chegam ao fim da viagem quer demore muito quer pouco tempo mas eu sei quanto tempo me levaria a mim a pé com bom tempo e sem azares doze dias daqui ao Val de Bruyne onde a estrada atravessa o água barulhenta que corre de Rivendell temos pelo menos uma quinzena de viagem à nossa frente pois não creio que possamos utilizar a estrada uma quinzena exclamou Frodo podem acontecer muitas coisas nesse espaço de tempo pois podem concordou o passo de gigante ficaram um momento calados no cume do monte perto da sua orla do lado sul foi nesse lugar solitário que Frodo compreendeu pela primeira vez toda a extensão do seu desamparo e do perigo que corria desejou amargamente que a sorte o tivesse deixado continuar no tranquilo e amado Shire olhou para baixo para a odiosa estrada que seguia para o oeste para a sua terra de súbito apercebeu-se de que dois pontos negros avançavam lentamente por ela para o oeste olhou de novo e descobriu que três outros pontos avançavam para leste ao encontro deles soltou um grito e agarrou o braço de passo de gigante olhe disse a apontar para baixo passo de gigante atirou-se imediatamente ao chão atrás do círculo de ruínas e arrastou Frodo consigo Mary estendeu-se ao lado deles quem é perguntou o baixinho não sei mas receio o pior respondeu-lhe passo de gigante rastejaram de novo devagarinho para a orla do círculo e espreitaram por uma fenda entre duas pedras irregulares a luz tornara-se menos clara pois amanhã já passara e nuvens vindas do leste tinham alcançado o sol no início da sua descida todos eles conseguiam ver os pontos negros mas nem Frodo nem Mary eram capazes de lhes distinguir a forma com alguma certeza no entanto algo lhes dizia que lá muito embaixo se estavam a reunir cavaleiros negros para além do sopé do monte sim disse passo de gigante cujo olhar mais penetrante não lhe deixava quaisquer dúvidas o inimigo está aqui afastaram-se apressadamente e desceram pelo lado norte do monte a fim de se juntarem aos companheiros Sam e Peregrino não tinham estado ociosos haviam explorado o pequeno vale e as encostas circundantes não muito longe encontraram uma fonte de água límpida na vertente do monte e perto pegadas que não deveriam ter mais de um ou dois dias no próprio vale descobriram vestígios recentes de uma fogueira e outros sinais de que ali fora feito um acampamento apressado havia algumas pedras caídas na margem do valezinho mais próxima do monte atrás delas Sam encontrou uma pequena reserva de lenha cuidadosamente empilhada pergunto a mim mesmo se o velho Gandalf terá aqui estado disse a Pippin quem quer que pôs isto aqui tensionava voltar segundo me parece passo de gigante mostrou-se muito interessado nas descobertas tenho pena de não ter esperado e explorado pessoalmente o terreno aqui embaixo disse enquanto se dirigia apressadamente para a fonte a fim de examinar as pegadas quando voltou lamentou-se como eu receava Sam e Pippin pisaram o solo macio e as pegadas ficaram destruídas ou confusas estiveram aqui caminhantes recentemente e foram eles que deixaram a lenha no entanto encontrei alguns rastros mais recentes que não foram deixados por caminhantes pelo menos uma série de pegadas foi deixada por botas grossas há apenas um ou dois dias pelo menos uma agora não posso ter a certeza mas creio que foram muitos os pés calçados de botas que estiveram aqui calou-se e ficou a pensar com ar inquieto cada um dos hobbits teve uma visão mental de cavaleiros de capa e botas se os cavaleiros já tinham descoberto o vale quanto mais depressa passo de gigante os conduzisse para outro lado qualquer melhor Sam olhou para o pequeno vale com grande hostilidade depois de saber que os seus inimigos estavam na estrada apenas a alguns quilômetros de distância não seria melhor sairmos daqui depressa senhor passo de gigante perguntou impaciente está a fazer-se tarde não gosto deste buraco não sei porquê mas desanima-me o coração sim não há dúvida de que temos de decidir imediatamente o que vamos fazer respondeu passo de gigante enquanto olhava para cima e avaliava as horas e o estado do tempo Ben Sam acrescentou por fim também não gosto deste lugar mas a verdade é que não me lembro de nenhum melhor aonde pudéssemos chegar antes de anoitecer aqui pelo menos não estamos visíveis de momento e se partíssemos aumentariam muito as probabilidades de sermos vistos por espiões a única coisa que poderíamos fazer seria afastar-nos do nosso caminho e retroceder para norte deste lado da série de montes onde o terreno é muito semelhante a este aqui a estrada está vigiada mas teríamos de atravessar se tentássemos abrigar-nos nos pequenos bosques lá para sul do lado norte da estrada depois dos montes o terreno é árido e plano ao longo de quilômetros e quilômetros os cavaleiros veem perguntou Mary quero dizer eles geralmente parecem utilizar mais o nariz do que os olhos cheiram-nos se cheirar é a palavra adequada pelo menos a luz do dia mas você fez-nos estender no chão quando os viu lá embaixo e agora falou em sermos vistos se sairmos daqui fui descuidado demais lá em cima no cume do monte respondeu o passo de gigante estava ansioso por encontrar algum sinal de Gandalf mas foi um erro subirmos 13 e ficarmos lá tanto tempo pois os cavalos pretos veem e os cavaleiros podem utilizar homens e outras criaturas como espiões como verificamos em Bree eles próprios não veem o mundo da luz como nós mas os nossos vultos projetam no seu cérebro sombras que só o sol do meio-dia destrói e na escuridão captam muitos sinais e formas que estão ocultos de nós por isso é nessa altura que são mais de temer tirando isso captam em todas as ocasiões o cheiro do sangue de seres vivos que desejam e odeiam e possuem outros sentidos além da vista e do olfato nós sentimos a sua presença ela perturbou os nossos corações assim que chegamos aqui e antes de os vermos mas eles sentem a nossa com uma agudez ainda maior reduziu a voz a um murmúrio e acrescentou e o anel atrai-os não há então fuga possível perguntou Frodo ao olhar desesperadamente a sua volta se me mexer serei visto e perseguido se permanecer aqui atraí-los e para mim passo de gigante pôs-lhe a mão no ombro e disse ainda há esperança não está só tomemos como sinal esta lenha aqui arrumada e preparada para arder neste lugar há pouco abrigo ou defesa mas o fogo servirá para ambas as coisas Sauron pode utilizar o fogo para maus fins o fogo e todas as coisas mas os cavaleiros não gostam dele nem daqueles que o acendem o fogo é nosso amigo nestas terras inóspitas talvez desmungou Sam mas também é uma maneira tão boa como qualquer outra de dizer aqui estamos melhor só gritando no canto mais baixo e mais abrigado do valezinho acenderam uma fogueira e prepararam uma refeição as sombras do anoitecer começaram a alastrar e o ar arrefeceu de súbito aperceberam-se de que tinham muita fome pois não comiam nada desde o pequeno almoço mas não se atreveram a preparar mais do que uma refeição frugal as terras em frente estavam vazias de tudo salvo aves e animais eram lugares inóspitos abandonados por todas as raças do mundo às vezes passavam caminhantes para lá dos montes mas eram poucos e não se demoravam outros viandantes eram raros e de má raça trolls que desciam de quando em quando até ali vindos dos vales setentrionais das montanhas nebulosas só na estrada se poderiam encontrar viajantes na sua maioria anões que andavam a tratar apressadamente de assuntos seus e não dispunham de ajuda nem de muitas palavras para desconhecidos não sei como as nossas provisões vão chegar observou Frodo nos últimos dias temos sido cuidadosos e este jantar não é nenhum festim mas apesar disso já consumimos mais do que deveríamos se ainda temos duas semanas de viagem ou talvez mais há comida nas terras selvagens raízes vagas e ervas e eu tenho certa habilidade como caçador sendo necessário não tenho receio que não morrem de fome antes de o inverno chegar mas procurar comida e caçar são tarefas demoradas e cansativas e nós precisamos de andar depressa por isso apertem o cinto e pensem com esperança nas mesas da casa de Elrond o frio aumentou à medida que a escuridão alastrou espreitando da orla do vale não conseguiram ver nada além de uma terra cinzenta que mergulhava rapidamente nas sombras o céu clareava de novo e ia-se enchendo devagar de estrelas cintilantes prodo 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 e os companheiros aninharam-se à roda do fogo embrulhados em toda a roupa e em todos os cobertores que tinham mas passo de gigante contentou-se com uma simples capa e sentou-se um pouco afastado a fumar cachinho pensativamente quando a noite caiu e a luz da fogueira passou a brilhar vivamente começou a contar-lhes histórias para lhes afastar o medo do espírito sabia muitas histórias e lendas antigas de elfos e homens assim como as boas e as más ações dos tempos antigos os hobbits perguntaram a si mesmos que idade teria e onde aprender a tudo aquilo fale-nos de Gil Galad pediu-lhe Mary de súbito quando ele fez uma pausa no fim de uma história acerca dos reinos élficos sabe mais alguma coisa daquela balada antiga de que falou sei sim respondeu passo de gigante e Frodo também sabe pois ela respeita-nos de perto Mary e Pippin olharam para Frodo que estava de olhos postos no lume só sei o pouco que Gandalf me disse declarou Frodo devagar Gil Galad foi o último dos grandes reis elfos da terra média Gil Galad significa luz estrelar na língua deles com Elendil amigo dos elfos foi para a terra de não interrompeu o passo de gigante não acho que essa história deva ser contada agora com os servidores do inimigo tão perto se conseguirmos chegar a casa de Elrond poderão ouvi-la lá completa então conte-nos outra história qualquer de antigamente pediu Sam uma história a respeito de elfos antes do enfraquecimento gostaria muito de ouvir mais coisas acerca de elfos a escuridão parece aproximar-se tanto e sufocar-nos vou lhes contar a história de Tinúviel acedeu o passo de gigante em resumo pois é uma longa história cujo fim se desconhece e agora não há ninguém a não ser Elrond que se lembre dela com exatidão como era contada antigamente é uma história bonita embora triste como todas as histórias da Terra-média mas mesmo assim poderá dar-lhes ânimo ficou calado durante algum tempo e depois começou não a falar mas sim a cantar suavemente as folhas eram compridas a erva verde altas e graciosas as zumbelas da cicuta e na clareira havia-se um luzeiro de estrelas a brilhar na sombra tinúviel estava lá a dançar ao som de invisível flauta e o brilho das estrelas luzia-lhe no cabelo e bruxuleava-lhe nos vestidos lá chegou o berém das frias montanhas e perdido vagueou sob as ramarias e onde o rio elfo deslizava caminhava ele sozinho e desgostoso espreitou por entre as folhas da cicuta e viu maravilhado flores de ouro nas mangas e no manto daquela cujo cabelo caía como uma sombra o encantamento sarou-lhe os pés cansados condenados a calcorrear os montes apressou-se forte e veloz e agarrou cintilantes raios de luar através das densas florestas da terra élfica ela fugiu leve com pés que dançavam e deixou o solitário a vaguear a escuta na floresta silenciosa ouviu muitas vezes o som fugidio de pés leves como folhas de tilha ou música a lastrar debaixo do chão a vibrar em ocultos vales murchos estavam já os cachos de cicuta e uma a uma com ruídos de suspiros murmurando caíam as folhas das bétulas que na invernal floresta estremeciam procurou-a sempre longe e mais longe onde anos de folhas caídas se amontoavam alumiado pelo luar e pelas estrelas que em céus gelados tremiam de frio o manto dela refugia ao luar enquanto num cume distante e alto dançava uma névoa de prata trêmula alusir-lhe aos pés ela voltou terminado o inverno e o seu canto libertou súbito a primavera como uma cotovia a subir a chuva a cair e a água da neve derretida a borbulhar ele viu as flores élficas desabrochar a volta dos seus pés e de novo sarado anelou porque cantasse e dançasse na erva renovada e fresca de novo ela fugiu mas lesto ele correu tinúviel tinúviel chamou-a pelo seu nome élfico e logo ela parou a escuta um instante se deteve e um feitiço a voz dele lhe teceu berém acercou-se e a perdição abateu-se sobre tinúviel que nos braços dele caiu cintilante ao fitá-la nos olhos entre as sombras do cabelo neles viu espelhada alusir a trêmula luz das estrelas do céu tinúviel a bela elfa donzela imortal porque elfa era envolveu nos cabelos sombrios e nos braços como prata a brilhar longo caminho a sorte lhes destinou por montanhas pedregosas frias e cinzentas através de mansões de ferro e obscuras portas e florestas de erva moura sem amanhã os mares intransponíveis entre eles correram mas mesmo assim por fim reencontraram-se e há muito tempo já apareceram na floresta a cantar sem mágoa passo de gigante suspirou e fez uma pausa antes de voltar a falar é uma canção do gênero a que os elfos chamam Antenat difícil de traduzir no nosso idioma comum o que ouviram foi apenas um eco tosco do original fala do encontro de Beren filho de Barahir e de Lúthien Tinúviel Beren era um homem mortal mas Lúthien era filha de Tingol um rei dos elfos da terra média quando o mundo era jovem e a donzela mais bonita que jamais houvera entre todos os filhos deste mundo a sua beleza era como uma das estrelas por cima das névoas das terras setentrionais e no seu rosto brilhava uma luz esplendorosa nesse tempo o grande inimigo de quem Sauron de Mordor era apenas um servo morava em Angband no norte e os elfos do ocidente ao regressarem à terra média guerrearam-no para recuperarem os Silmarils que ele roubara e os pais dos homens ajudaram os elfos mas o inimigo venceu e Barahir foi morto e Beren ao fugir com grande perigo passou pelas montanhas do terror e penetrou no reino oculto de Tingol na floresta de Neldoret aí viu Lutin a cantar e dançar numa clareira junto do rio encantado Esgalduin e chamou-lhe Tinúviel que quer dizer Rouchinol na língua antiga estavam-lhes reservados muitos desgostos depois e passaram muito tempo separados Tinúviel libertou Beren das masmorras de Sauron e juntos atravessaram muitos perigos e até derrubaram o grande inimigo do trono e tiraram-lhe da coroa de ferro um dos três Silmarils a mais rutilante de todas as pedras preciosas para ser o preço de noiva que Lutin pagaria ao seu pai mas no fim Beren foi atacado pelo lobo que veio das portas de Angband e morreu nos braços de Tinúviel ela escolheu a mortalidade a partir deste mundo para poder acompanhá-lo e a canção diz que se voltaram a encontrar além dos mares intransponíveis e após um breve período em que caminharam de novo vivos nas verdes florestas juntos passaram há muito tempo para lados com fins deste mundo e foi assim que Lutin Tinúviel foi a única da espécie élfica a morrer de fato e a deixar o mundo e os elfos perderam aquela que mais amavam mas a partir dela a linhagem dos reis elfos de antigamente desceu até ao seio dos homens ainda vivem aqueles de quem Lutin foi antepassada e disse que a sua linhagem nunca perecerá Elrond de Rivendell é dessa família pois de Beren e Lutin nasceu o herdeiro de Dior Tingol e dele nasceu Elvin a Branca que Yarendil disposou Yarendil que conduziu o seu navio das névoas do mundo para os mares do céu com o Silmaril na fronte e de Yarendil nasceram os reis de Númenor que é a ocidentalidade enquanto o passo de gigante falava os outros observavam-lhe o rosto estranho e ansioso vagamente iluminado pelo clarão vermelho da fogueira brilhavam-lhe os olhos e a sua luz era profunda e rica por cima dele o céu estava negro e coalhado de estrelas de súbito apareceu uma luz pálida sobre a coroa do cume do tempo atrás de passo de gigante a lua subiu vagarosamente por cima do monte que os protegia e as estrelas sobre o monte empalideceram a história terminou os hobbits mexeram-se e espreguiçaram-se olhem exclamou Mary a lua está a nascer já deve ser tarde os outros olharam no mesmo instante viram no cume do monte qualquer coisa pequena e escura recortada na claridade fraca do luar talvez fosse apenas uma pedra grande ou um rochedo saliente revelado pela luz tênue Sam e Mary levantaram-se e afastaram-se da fogueira Frodo e Pippin continuaram sentados em silêncio passo de gigante observava atentamente o luar que banhava o monte parecia tudo sossegado e calmo mas Frodo sentia um medo frio invadir-lhe o coração desde que passo de gigante deixara de falar encolheu-se mais perto do lume nesse momento Sam voltou a correr da orla do valizinho não sei porquê disse mas de repente tive medo não me atreveria a sair deste vale por dinheiro nenhum tive a impressão de que qualquer coisa subia sorrateiramente a encosta viste alguma coisa perguntou-lhe Frodo levantando-se de um pulo não senhor não vi nada mas também não parei para olhar eu vi qualquer coisa eu pensei que vi pelo menos declarou Mary ali ao ocidente onde o luar bate nas planícies para lá da sombra dos cumes pareceu-me distinguir dois ou três vultos pretos pareciam deslocar-se para este lado mantenham-se junto da fogueira e com o rosto voltado para o exterior gritou o passo de gigante munam-se depressa de alguns dos paus mais compridos durante momentos de grande ansiedade permaneceram sentados silenciosos e atentos de costas voltadas para a fogueira todos de olhos postos nas sombras que o cercavam não aconteceu nada não se ouvia na noite nenhum som ou movimento Frodo mexeu-se incapaz de prolongar o silêncio ansiava por gritar com toda a força caluda murmurou o passo de gigante que é aquilo perguntou Pippin baixinho no mesmo instante na orla do valizinho do lado afastado do monte sentiram mais do que viram erguer-se uma sombra ou mais do que uma esforçaram os olhos e as sombras pareceram crescer em breve não lhes restavam quaisquer dúvidas três ou quatro vultos negros altos estavam de pé na encosta a olhar para baixo para eles eram tão negros que pareciam buracos pretos na sombra densa atrás deles Frodo teve a sensação de ouvir um leve silvo como que um bafo venenoso e sentiu um frio penetrante e agudo depois as sombras começaram a avançar lentamente o terror apoderou-se de Pippin e Merry que se estenderam ao comprido no chão Sam encolheu-se ao lado de Frodo que não estava menos aterrorizado do que os companheiros tremia como se tivesse um frio insuportável mas a súbita tentação de pôr o anel sobrepôs-se ao terror esse desejo apoderou-se totalmente dele e impossibilitou-o de pensar noutra coisa não se esqueceu da anta nem da carta de Gandalf mas havia qualquer coisa que parecia impelí-lo a ignorar todas as advertências e ele ansiava por ceder não com a esperança de escapar ou de fazer qualquer coisa boa ou má sentia simplesmente que tinha de tirar o anel e enfiá-lo no dedo não podia falar sentiu Sam a olhá-lo como se adivinhasse que o amo estava num grande apuro mas não foi capaz de se virar para ele fechou os olhos e resistiu alguns momentos mas a resistência tornou-se insuportável e por fim tirou devagarinho a corrente e enfiou o anel no indicador da mão esquerda ato contínuo embora tudo mais permanecesse como antes vago e escuro os vultos tornaram-se terrivelmente nítidos conseguia ver debaixo do vestuário preto que os envolvia eram cinco vultos altos dois estavam parados na orla do valizinho e três avançavam nos seus rostos brancos brilhavam olhos penetrantes e implacáveis sob os mantos envergavam uma comprida vestimenta cinzenta nos cabelos cinzentos usavam elmos de prata e nas mãos descarnadas seguravam espadas de aço os seus olhos fixaram-no e transpassaram-no ao mesmo tempo que avançavam num ímpeto para ele desesperado Frodo empunhou a própria espada e pareceu-lhe que ela tinha um brilho vermelho como se estivesse em brasa dois dos vultos pararam o terceiro era mais alto do que os outros tinha cabelo comprido e luminoso e uma coroa no elmo numa das mãos empunhava uma espada comprida e na outra uma faca tanto a faca como a mão que a segurava irradiavam uma luz pálida o vulto avançou para Frodo nesse momento Frodo atirou-se para o chão para a frente e ouviu a própria voz gritar alto ó Elberet e o Toniel ao mesmo tempo atacou os pés do inimigo um grito agudo vibrou na noite e Frodo sentiu uma dor como se tivesse sido atingido por um dardo envenenado penetrar-lhe o ombro esquerdo enquanto perdia os sentidos ainda viu como que num nevoeiro turbilhonante passo de gigante saltar da escuridão com um pedaço de lenha incandescente em cada mão como um derradeiro esforço Frodo largou a espada tirou o anel do dedo e apertou bem na mão direita fim do CD MP3 1 O Senhor dos Anéis parte 1 A Irmandade do Anel CD 13 Corrida para o Val quando voltou a si ainda apertava desesperadamente o anel estava deitado junto do lume no qual tinha um posto mais lenha e que ardia luminosamente os seus três companheiros estavam inclinados para ele O que aconteceu? Onde está o rei pálido? perguntou o desvairado Os amigos ficaram tão contentes ao ouvi-lo falar que nele responderam logo de mais a mais não tinham compreendido a pergunta Por fim Frodo deduziu pelas palavras de Sam que só tinham visto vagos vultos sombrios avançar para eles De súbito Sam descobrira horrorizado que o seu amo desaparecera e no mesmo momento passara velozmente por ele uma sombra negra que o derrubara Ouvira a voz de Frodo mas parecera-lhe que vinha de muito longe ou debaixo da terra a gritar palavras estranhas Não tinham visto mais nada até tropeçarem no corpo de Frodo caído como se estivesse morto de bruços na erva com a espada debaixo dele passo de gigante ordenara-lhes que o levantassem e deitassem junto da fogueira e depois desaparecera isso fora havia já um bocado Sam começava francamente a ter de novo dúvidas a respeito de passo de gigante mas ele voltou enquanto falavam e rompeu subitamente das sombras estremeceram e Sam desembaimou a espada e cobriu Frodo passo de gigante porém ajoelhou-se rapidamente a seu lado não sou um cavaleiro negro Sam nem estou conluiado com eles disse de mansinho estive a ver se descobri alguma coisa acerca dos seus movimentos mas não descobri nada não compreendo por que motivo partiram sem atacar de novo não se sente a sua presença em lado nenhum nas imediações quando ouviu o que Frodo tinha para contar ficou muito preocupado abanou a cabeça e suspirou mandou Pippin e Mary aquecer toda a água quente que pudessem nas suas pequenas cafeteiras e lavar a ferida com ela mantenham a fogueira bem acesa e Frodo quente acrescentou depois afastou-se e chamou Sam agora parece-me que compreendo melhor as coisas disse-lhe em voz baixa tudo indica que só estavam cinco presentes do inimigo não sei por que não estavam todos talvez não esperassem resistência por agora retiraram-se mas temo que não tenha sido para muito longe voltarão outra noite se não conseguirmos fugir se esperam é porque julgam que o seu objetivo está quase alcançado e o anel não pode fugir para muito mais longe receio Sam que estejam convencidos de que o seu patrão está mortalmente ferido e que isso o vergará a sua vontade veremos Sam conteve a custo as lágrimas não desespere recomendou-lhe o passo de gigante tem de confiar em mim o seu Frodo é feito de material mais resistente do que eu supunha embora Gandalf já me tivesse dado a entender isso mesmo não está morto e eu acho que resistirá mais tempo do que os inimigos esperam ao poder maléfico do ferimento farei tudo quanto puder para o ajudar e sarar guardem-no bem enquanto eu estiver ausente passo de gigante afastou-se apressado e voltou a desaparecer na escuridão Frodo dormitava apesar de a dor da ferida aumentar lentamente e um frio horrível lhe alastrar do ombro para o braço e para o flanco os amigos vigiavam-no aqueciam-no e lavavam-lhe a ferida a noite passou lenta e angustiadamente a alvorada alastrava no céu e o valizinho enchia-se de luz cinzenta quando o passo de gigante regressou finalmente olhem gritou ao mesmo tempo que se baixava e apanhava do chão uma capa negra que a escuridão não deixara ver antes uns trinta centímetros acima da bainha via-se um rasgão é o golpe da espada de Frodo explicou o único mal que conseguiu fazer ao inimigo suponho pois a lâmina está intacta e todas as lâminas que traspassam o terrível rei partem-se feriu-o mais com certeza o nome de Elberet e o que feriu Frodo foi isto exclamou enquanto se baixava de novo e apanhava uma faca comprida e fina com um brilho frio quando a levantou o passo de gigante reparou que perto da ponta a lâmina tinha uma boca e que a ponta propriamente dita desaparecera mas enquanto a erguia a crescente luz matinal arregalaram todos os olhos de espanto pois a lâmina pareceu derreter-se e evaporar-se como fumo no ar só ficou o cabo na mão de passo de gigante foi esta maldita faca que me fez a ferida exclamou poucos agora possuem uma arte de sarar a altura de armas tão terríveis mas eu farei o que puder sentou-se no chão colocou o cabo da faca nos joelhos e inclinado para ele entoou uma canção estranha numa língua desconhecida depois pôs o cabo da faca de lado voltou-se para Frodo e em tom suave proferiu palavras que os outros não conseguiram entender da bolsa que lhe pendia do cinto tirou em seguida as folhas compridas de uma planta tive de andar muito para encontrar estas folhas visto esta planta não crescer nos montes áridos explicou encontrei a as escuras guiado pelo cheiro das suas folhas nos bosques que ficam a sul da estrada esmagou entre os dedos uma folha que emanou uma fragrância ao mesmo tempo suave e penetrante foi uma sorte tê-la encontrado pois é uma planta curativa que os homens do ocidente trouxeram para a terra média chamavam-lhe Atelas e agora é rara e só cresce perto dos lugares onde eles viveram ou acamparam antigamente no norte não é conhecida a não ser por alguns daqueles que percorrem as terras ermas tem grandes virtudes mas os seus poderes curativos talvez sejam poucos numa ferida destas lançou as folhas em água a ferver e banhou o ombro de Frodo a fragrância do vapor era repulsante e os outros que não estavam feridos sentiram o espírito mais tranquilo e menos confuso a erva também produziu algum efeito na ferida pois Frodo sentiu a dor e a sensação de frio diminuírem no flanco mas a vida mas a vida não lhe voltou ao braço e continuou sem poder levantar ou utilizar a mão lamentou amargamente a sua idiotice e acusou-se de fraqueza de vontade pois agora compreendia que ao enfiar o anel no dedo não obedecer ao seu próprio desejo e sim a vontade autoritária dos seus inimigos perguntou a si mesmo se ficaria aleijado para o resto da vida e como conseguiriam agora prosseguir viagem sentia-se tão fraco que não se aguentava de pé os outros discutiam precisamente esse problema decidiram imediatamente deixar o cume do tempo o mais depressa possível agora estou convencido de que o inimigo já vigiava este lugar havia alguns dias disse passo de gigante se Gandalf aqui chegou a vir deve ter sido obrigado a partir e não voltará de qualquer modo corremos aqui grande perigo depois de escurecer como prova o toque desta noite dificilmente poderemos correr perigo maior em qualquer outro lugar para onde nos dirigimos assim que clareou por completo comeram qualquer coisa apressadamente e prepararam a bagagem como Frodo não podia andar repartiram a maior parte da bagagem pelos quatro e colocaram a ele no pônei nos últimos dias o pobre animal melhorara extraordinariamente já parecia mais gordo e mais forte e começara a evidenciar afeto pelos novos donos especialmente por Sam biofetoso devia tê-lo tratado muito mal para uma viagem daquelas lhe parecer muito melhor do que a sua vida anterior partiram partiram numa direção sul o que significava que teriam de atravessar a estrada mas era o caminho mais rápido para regiões mais arborizadas precisavam de combustível o espaço de gigante dizia que era necessário manter Frodo quente especialmente de noite e uma fogueira constituiria também uma certa proteção para todos eles estava ainda nos seus planos encurtar a viagem atalhando por outra grande curva da estrada a leste depois do cume do tempo mudava de direção e descrevia uma curva larga para norte contornaram devagar e cautelosamente as faldas do lado sul do monte e pouco depois chegaram à beira da estrada não havia sinal dos cavaleiros mas enquanto a atravessavam rapidamente ouviram dois gritos muito longe uma voz fria a chamar e outra voz fria a responder saltaram para a frente a tremer e dirigiram-se para os bosques diante deles a terra descia para sul mas era bravia e sem caminhos havia densas manchas de arbustos e árvores anãs com grandes espaços áridos de permeio a erva era pouca áspera e cinzenta e as folhas das moitas estavam murchas e a cair era uma região triste e a caminhada dos viajantes tornou-se lenta e soturna falavam pouco enquanto avançavam com dificuldade o coração de Frodo confrangia-se quando os via caminhar a seu lado de cabeça baixa e costas arqueadas sob o peso até passo de gigante parecia cansado e deprimido antes de terminado o primeiro dia de marcha a ferida de Frodo recomeçou a doer-lhe mais mas ele não o mencionou durante muito tempo passaram quatro dias sem que o terreno ou a paisagem mudassem muito a não ser o fato de atrás deles o cume do tempo ir desaparecendo lentamente e a sua frente as montanhas distantes parecerem erguer-se um pouco mais perto no entanto desde aqueles gritos longínquos não tinham visto nem ouvido nada que indicasse que o inimigo observara a sua fuga ou que o seguia temiam as horas de escuridão e de noite ficavam de guarda aos pares sempre à espera de verem vultos negros avançar sorrateiros na noite cinzenta fracamente iluminada pela lua coberta de nuvens mas não viam nada nem ouviam nenhum som além do suspiro das folhas murchas e da erva nenhuma só vez experimentaram aquela sensação de que um mal estava presente como lhes acontecer antes do ataque no valezinho parecia-lhes no entanto exagerado esperar que os cavaleiros já lhes tivessem perdido de novo o rastro talvez aguardassem o momento de lhes fazerem uma emboscada ou qualquer lugar estreito ao fim do quinto dia o terreno recomeçou a subir lentamente a saída do vale largo e pouco fundo a que tinha um descido passo de gigante mudou de novo a direção para nordeste e no sexto dia chegaram ao cimo de uma comprida encosta não muito íngreme e viram muito ao longe um grupo de montes arborizados muito abaixo deles distinguiram a estrada a contornar as faldas dos montes e à direita um rio cinzento que brilhava pálido a fraca luz do sol mais ao longe vislumbraram ainda outro rio num vale pedregoso meio oculto pela névoa acho que infelizmente temos de voltar aqui à estrada durante algum tempo disse passo de gigante chegamos ao rio Howerwell a que os elfos chamam Mithetel desce dos Aten Moors as colinas rochosas dos Trolls a norte de Rivendell e reúne-se ao Água Barulhenta mais longe no sul alguns passam a chamar-lhe Rio Cinzento depois desta junção é um grande rio antes de chegar ao mar não há nenhuma possibilidade de o atravessar abaixo da sua nascente dos Aten Moors a não ser pela última ponte pela qual passa a estrada que outro rio é aquele que se vê lá muito ao longe perguntou Mary é o Água Barulhenta o Bruinen de Rivendell respondeu-lhe passo de gigante a estrada corre ao longo da Orland dos Montes numa extensão de muitos quilômetros da ponte até ao Val de Bruinen mas eu ainda não pensei como o atravessaremos um rio de cada vez poderemos considerar-nos muito felizes se a última ponte não estiver ocupada para nos impedir a passagem no dia seguinte de manhã cedo desceram de novo as mediações da estrada Senna e passo de gigante avançaram à frente mas não encontraram quaisquer vestígios de viajantes ou cavaleiros ali à sombra dos montes choveram pouco passo de gigante calculou que a chuva caíra dois dias antes e apagara todas as pegadas tanto quanto lhe era dado ver não passara por ali ninguém a cavalo depois disso seguiram a máxima velocidade possível e ao fim de dois quilômetros viram a última ponte em frente no fundo de uma encosta curta e íngreme receavam ver vultos negros à sua espera mas não avistaram nenhum passo de gigante mandou-os abrigar-se numa moita ao lado da estrada enquanto ele avançava e explorava voltou pouco depois apressado não vejo nenhum sinal do inimigo anunciou e confesso que isso me admira muito mas encontrei uma coisa muito estranha estendeu a mão e revelou uma pedra preciosa de cor verde pálida encontrei-a na lama no meio da ponte é um berilo uma pedra élfica se lá foi posta de propósito ou caiu por acaso não sei mas sei que me dá esperança tomo-a como sinal de que podemos atravessar a ponte mas depois disso não me atreverei a permanecer na estrada sem outro sinal mais explícito avançaram imediatamente atravessaram a ponte em segurança sem ouvirem outro som que não fosse o do redemonhar da água contra os seus três grandes arcos quilômetro e meio adiante chegaram a um barranco estreito que seguia para norte através das terras íngremes do lado esquerdo da estrada passo de gigante virou aí e não tardaram a perder-se numa região sombria de árvores escuras por entre os sopés de montes carrancudos os hobbits sentiram-se contentes por terem deixado para trás as terras tristes e a estrada perigosa mas aquela nova região parecia-lhes ameaçadora e hostil à medida que avançavam os montes que o cercavam subiam sempre aqui e ali em cabeços e espinhaços avistavam fugazmente antigas muralhas de pedra e ruínas de torres umas e outras com um aspecto ominoso Prodo que não ia a pé tinha tempo para olhar em frente e pensar recordou-se do relato que Bilbo fizera da sua viagem e das torres ameaçadoras dos montes a norte da estrada na região próxima da floresta dos Trolls onde lhe sucedera a primeira aventura grave calculou que se encontravam na mesma região e pensou se por acaso iriam passar perto do local em questão quem vive nesta terra perguntou e quem construiu estas torres é terra de Trolls não respondeu o passo de gigante os Trolls não constroem ninguém ninguém vive nesta terra em tempos há séculos viveram aqui homens mas já não resta nenhum tornaram-se um povo mau segundo a lenda pois ficaram sob a sombra de Angmar mas foram todos destruídos na guerra que arrastou o reino do norte para o seu fim isso foi porém há tanto tempo que os montes os esqueceram embora ainda paire uma sombra sobre a região onde aprendeu todas essas histórias se toda a terra está deserta e deslembrada perguntou Peregrino as aves e os animais não contam histórias desse gênero os herdeiros de Elendil não esquecem nenhuma das coisas passadas e em Rivendell lembram-se de muitas outras coisas que posso contar esteve muitas vezes em Rivendell perguntou-lhe Frodo estive respondeu passo de gigante vivi lá em tempos e volto sempre que posso é lá que está o meu coração mas o meu destino não é ficar em paz nem mesmo na bonita casa de Elrond os montes começaram a cercá-los a fechar-se sobre eles a estrada atrás seguia o seu caminho para o rio Bruinen mas uma e outro estavam agora ocultos os viajantes chegaram a um vale comprido estreito profundamente escavado escuro e silencioso árvores de raízes velhas e torcidas debruçavam-se de penhascos e adensavam-se atrás em encostas cobertas de pinhais os hobbits estavam muito cansados avançavam devagar pois tinham de escolher o caminho numa região índia atravancada de árvores caídas e rochedos amontoados sempre que podiam evitavam subir por causa de Frodo e também porque era realmente difícil encontrar qualquer carreiro para subir dos vales estreitos havia dois dias que se encontravam naquela região quando o tempo mudou o vento começou a soprar com força do ocidente e a despejar a água dos mares distantes nas cabeças escuras dos montes sob a forma de chuva fina e constante ao anoitecer estavam todos encharcados e o seu acampamento em nada ajudava a animá-los pois não tinham conseguido encontrar lenha seca para queimar no dia seguinte os montes ergueram-se à sua frente ainda mais altos e íngremes e viram-se forçados a desviar-se do caminho e virar para norte o passo de gigante parecia inquieto tinham abandonado o cume do tempo havia quase dez dias e as suas reservas de provisões começavam a minguar e continuava a chover nessa noite acamparam numa saliência pedregosa tendo atrás uma parede de rocha na qual havia uma caverna pouco funda uma simples reentrança no penhasco Frodo estava desassossegado o frio e a umidade tinham lhe tornado a ferida mais dolorosa do que nunca e a dormência e a sensação de frio mortal afastavam por completo o sono virava-se e revirava-se e escutava receoso os sorrateiros ruídos noturnos vento nas fissuras da rocha água a pingar um estalido a queda inesperada de uma pedra solta teve a sensação de que sombras negras avançavam para o asfixiar mas quando se sentou só viu as costas de passo de gigante sentado de costas curvadas afumar cachimbo e a vigiar deitou-se de novo e mergulhou num sonho agitado no qual caminhava na relva do seu jardim do Shire mas tudo isso lhe parecia vago e indistinto menos claro do que as negras sombras altas que espreitavam por cima da vedação quando acordou de manhã a chuva parara as nuvens ainda estavam escuras mas começavam a separar-se e viam-se no meio delas faixas de céu azul pálido o vento mudava de novo de direção não partiram cedo logo após o pequeno almoço frio e pouco reconfortante passo de gigante partiu sozinho e recomendou aos outros que ficassem ao abrigo do penhasco até ele voltar ia subir se pudesse e dar uma vista de olhos à disposição do terreno quando voltou não se mostrou tranquilizador desviámonos demasiado para norte temos de descobrir um caminho qualquer para retrocedermos de novo para sul se continuarmos nesta direção acabaremos por ir para os Etendales muito a norte de Rivendell é a região Troll que conheço a mal talvez pudéssemos contorná-la e retroceder para Rivendell de norte mas demoraria muito tempo porque desconheço o caminho e as nossas provisões não chegariam por isso temos de encontrar o Valdo Bruinen seja como for passaram o resto do dia a trepar por terreno rochoso descobriram uma passagem entre dois montes que os levou a um vale que corria de sul para leste a direção que lhes convinha mas próximo do fim do dia encontraram de novo o caminho barrado por um espinhaço elevado cujo cume escuro recortado no céu se dividia em muitos pontos planos como os dentes de uma serra cega só lhes restava escolher entre voltar para trás ou trepar resolveram tentar a escalada mas verificaram que era muito difícil Frodo não tardou a ver-se obrigado a desmontar e subir a pé mesmo assim não foram poucas as vezes que desesperaram de fazer com que o pônei subisse e até de encontrarem um caminho para si próprios carregados como estavam quando chegaram ao cume a luz já quase se desvanecer e estavam todos estenuados tinham subido para uma selada estreita entre dois pontos mais altos e o terreno voltava a descer íngreme curta distância à sua frente Frodo deixou-se cair para o chão a tremer de frio tinha o braço esquerdo inerte e o flanco e o ombro do mesmo lado tão gelados como se os apertassem garras de gelo as árvores e as rochas que o cercavam pareciam vagas e imprecisas não podemos avançar mais disse Mary a passo de gigante mesmo assim receio que já tenha sido demais para o Frodo estou muitíssimo preocupado com ele que havemos de fazer acha que conseguirão curá-lo em Rivendell se lá chegarmos veremos respondeu-lhe passo de gigante não posso fazer mais nada neste deserto e é principalmente por causa do ferimento dele que estou tão ansioso por avançar de pressa mas concordo que esta noite não podemos ir mais longe que tem o meu amo perguntou Sam em voz baixa a olhar suplicante para passo de gigante a ferida é pequena e já está fechada só se vê uma cicatriz branca e fria no ombro Frodo foi tocado pelas armas do inimigo respondeu-lhe passo de gigante e há qualquer veneno ou mal que está a atuar nele e que eu não tenho capacidade para expulsar mas não perca a esperança Sam a noite estava fria lá em cima acenderam uma pequena fogueira debaixo das raízes descarnadas de um velho pinheiro que se debruçava para uma cova pouco funda e se ia que houver ali uma pedreira outrora sentaram-se encostados uns aos outros o vento soprava gelado através da passagem e eles ouviam as copas das árvores gemeres suspirar mais embaixo Frodo estava deitado meio a sonhar a imaginar que intermináveis asas negras voavam por cima dele e transportavam perseguidores que o procuravam em todos os buracos dos montes a manhã nasceu luminosa e agradável o ar estava limpo e a luz brilhava pálida e clara no céu lavado pela chuva sentiram-se mais animados mas ansiaram pelo sol para que lhes aquecesse os membros frios e entorpecidos assim que clareou passo de gigante acompanhado por Mary foi observar o terreno do lado leste da passagem o sol nascera e brilhava agradavelmente quando ele voltou com notícias mais animadoras agora seguiam mais ou menos na direção certa se prosseguisse descendo o outro lado do espinhaço ficariam com as montanhas à sua esquerda alguma distância à frente passo de gigante entrevira de novo o água barulhenta e sabia que embora se não pudesse ver dali a estrada para o Val não ficava longe do rio e situava-se do lado mais próximo deles teremos de voltar a estrada afirmou não devemos ter esperança de encontrar um caminho através destes montos seja qual for o perigo que lá nos espere a estrada é o nosso único caminho para o Val partiram assim que comeram desceram vagarosamente o lado sul do espinhaço mas o caminho revelou-se muito mais fácil do que tinham esperado pois a encosta era muito menos íngreme daquele lado e em breve Frodo pôde montar de novo o velho pônei de Bill fetoso estava a revelar um talento inesperado para escolher caminhos que sacudissem o menos possível o seu cavaleiro o ânimo do grupo reforçou-se de novo até Frodo se sentiu melhor à luz da manhã embora de vez em quando e parecesse que uma névoa lhe obscurecia a vista e tivesse de passar a mão pelos olhos Pippin ia um pouco à frente dos outros de súbito virou-se para trás e gritou-lhes há aqui um carreiro quando o alcançaram verificaram que ele não se enganara via-se claramente o começo de um carreiro que subia com muitos zigue-zagues das florestas e desaparecia no cume do monte atrás em alguns pontos estava quase apagado e invadido pela vegetação ou obstruído por pedras caídas e árvores mas via-se que em tempos tinha sido muito utilizado era um carreiro feito por braços fortes e pés pesados aqui e ali tinham sido cortadas ou derrubadas velhas árvores e grandes pedregulhos fendidos ou desviados para dar passagem seguiram o carreiro durante uma certa extensão pois proporcionava sem dúvida nenhuma o caminho de descida mais fácil mas avançaram com todas as cautelas e a sua ansiedade aumentou quando chegaram às escuras florestas e o carreiro se tornou mais largo e visível de súbito e rompeu de uma faixa de abetos desceu íngreme uma encosta e virou bruscamente para a esquerda na curva do contraforte rochoso do monte quando chegaram à curva espreitaram e viram que o caminho se prolongava ao longo de uma faixa plana sob a face de um penhasco baixo coberto de árvores na parede de rocha havia uma porta que pendia entreaberta e num estranho ângulo de um grande gonzo pararam todos do lado de fora atrás da porta havia uma gruta ou câmara de rocha mas não se conseguia ver nada na penumbra interior passo de gigante Sam e Mary empurraram com toda a sua força e conseguiram abrir um pouco mais a porta o suficiente para passo de gigante e Mary entrarem não se afastaram muito pois no chão havia muitos ossos antigos e junto da entrada só se viam alguns grandes cântaros vazios e vasilhas partidas isto é a toca de um troll sem a mínima dúvida afirmou Pippin saiam cá para fora vocês dois e vamos-nos daqui agora sabemos quem fez o carreiro e o melhor para nós é abandoná-lo depressa creio que não há necessidade disso disse passo de gigante ao sair é realmente a toca de um troll mas parece abandonada há muito tempo não vejo motivo para termos medo no entanto desçamos com cautela e logo se verá o carreiro prosseguia a partir da porta virava de novo à direita atravessava a extensão plana e mergulhava por uma encosta densamente arborizada abaixo Pippin que não desejava dar a entender a passo de gigante que continuava com medo ia à frente com Mary Sam e passo de gigante seguiam-nos um de cada lado do pônei de Frodo pois o carreiro tornara-se tão largo que poderiam passar por ele quatro ou cinco hobbits ao lado uns dos outros pouca distância tinham percorrido porém quando Pippin voltou para trás a correr seguido por Mary pareciam ambos apavorados há trolls disse Pippin ofegante lá embaixo na clareira da floresta não muito longe daqui vímulos através dos troncos das árvores são muito grandes vamos lá vê-los decidiu o passo de gigante e apanhou um pau Frodo não disse nada mas Sam pareceu muito assustado o sol já alto brilhava através dos ramos meio despidos das árvores e enchia a clareira de manchas luminosas o grupo parou de súbito na orla do arvoredo e de respiração contida espreitou por entre os troncos das árvores lá estavam os trolls eram três enormes e um estava inclinado e os outros dois fitavam-no o passo de gigante avançou despreocupado endireita-te pedra velha exclamou e partiu o pau no troll inclinado não aconteceu nada os hobbits soltaram uma exclamação abafada de espanto e depois até Frodo se riu bem estamos a esquecer a nossa história de família comentou estes devem ser os três trolls surpreendidos por Gandalf a discutir a melhor maneira de cozinhar treze anões e um hobbit não fazia a mínima ideia de que estávamos perto desse lugar exclamou Pippin que conhecia bem a história Bilbo e Frodo tinham-na contado muitas vezes mas ele nunca acreditara realmente na sua veracidade até mesmo agora olhava desconfiado para os trolls de pedra receoso de que alguma magia os devolvesse de novo à vida subitamente estão a esquecer não só a história da família mas também tudo quanto alguma vez souberam a respeito de trolls e observou o passo de gigante é dia claro o sol brilha e apesar disso desataram a fugir de tentaram assustar-me com uma história de trolls vivos à nossa espera nesta clareira podiam pelo menos ter reparado que um deles tem um velho ninho de pássaro atrás da orelha o que seria um ornamento muito invulgar num troll vivo riram-se todos Frodo sentiu-se reanimado a recordação da primeira aventura bem sucedida de Bilbo era reconfortante o sol quente também era reconfortante e a névoa parecia dissipar-se um pouco diante dos seus olhos descansaram algum tempo na clareira e começaram a refeição do meio-dia mesmo à sombra das grandes pernas dos trolls então ninguém nos canta qualquer coisa enquanto o sol está alto sugeriu Mary quando acabaram de comer há dias e dias que não ouvimos uma canção nem uma história desde o cume do tempo especificou Frodo e os outros olharam para ele não se preocupem comigo acrescentou sinto-me muito melhor mas não acho que fosse capaz de cantar talvez o Sam consiga desenterrar alguma coisa da memória vá Sam instigou Mary nessa cabeça há mais material armazenado do que das a entender lá isso não sei declarou Sam estou a lembrar-me da uma coisa que talvez sirva não se trata daquilo a que chamo verdadeira poesia se entende o que quero dizer é apenas uma brincadeira sem sentido que estas velhas imagens me recordaram levantou-se e com as mãos atrás das costas como se estivesse na escola começou a cantar com a toada de uma antiga melodia o Troll estava sentado sozinho no banco de pedra a resmungar e arroer um velho osso chupado havia muitos anos que o rilhava e rilhava pois carne não era coisa fácil de encontrar de encontrar de rilhar vivia sozinho numa caverna dos montes e carne não era não fácil de encontrar chegou Tom com as grandes botas calçadas e perguntou ao Troll por favor que é isso parece a canela do meu tio Tim que devia estar a repousar no cemitério cemitério diz Paltério há muitos anos que Tim partiu muitos e eu julgava-o a repousar no cemitério meu rapaz rouveu-lhe o Troll esse osso roubei mas para que servem ossos enterrados num buraco o teu tio estava morto como uma pedra antes de eu lhe achar o osso da canela uma bagatela uma bagatela ele bem pode ajudar um pobre e belo Troll mas não precisa para nada do osso da canela e Tom por que motivo hão de os da tua laia sem pedir licença usar e abusar da perna ou da canela da família do meu pai por isso anda passa para cá o osso o osso o caroço pois por morto que ele esteja a ele pertence anda despacha-te passa para cá o osso por dar cá aquela palha disse o Troll a sorrir como-te também a ti e rilho-te a canela um naquito de carne fresca vinha mesmo a matar vou experimentar os dentes em ti agora nesta hora nesta hora estou farto de rilhar velhos ossos e peles e está-me a apetecer jantar-te agora mas quando julgava que tinha o jantar garantido as suas mãos estavam cheias de nada num abrir e fechar de olhos Tom saltou para trás e aplicou-lhe um pontapé para o ensinar ensinar castigar um pontapé no sim senhor pensou Tom seria a melhor maneira de o ensinar mas mais duros que a pedra são a carne e o osso de um troll sentado sozinho nos montes foi como dar o pontapé nas raízes das montanhas pois o sim senhor de um troll nada sente não é de gente não é de gente o velho troll riu-se quando ouviu Tom gemer porque sabia que o pé dele era de gente a perna de Tom está manca desde que a casa voltou e o seu pé sem bota coitado não sarou mas o troll não se importa e lá continua com o osso que ao seu dono roubou fanou surripiou o velho sim senhor do troll ainda é o mesmo assim como o osso que ao seu dono roubou bem aí está uma advertência para todos nós exclamou Mary a rir ainda bem que se serviu de um pau em vez da mão passo de gigante onde aprendeste isso Sam perguntou Pippin nunca tinha ouvido essa letra Sam murmurou qualquer coisa inaudível é da sua própria cabeça claro afirmou Frodo tenho aprendido muitas coisas a respeito de Sam Genji nesta viagem primeiro foi conspirador agora é bufão ainda acaba por se tornar feiticeiro ou guerreiro espero que não declarou Sam não quero ser uma coisa nem outra à tarde embrenharam-se na floresta provavelmente utilizaram o mesmo carreiro que Gandalf Bilbo e os anões tinham usado havia muitos anos percorridos alguns quilômetros desembocaram no cimo de uma ladeira alta por cima da estrada nesse ponto a estrada deixara o Howerwell muito para trás no seu vale estreito e agora seguia de perto o sopé dos montes subindo e descendo e zigue-zagueando para leste entre florestas e encostas cobertas de urze na direção do val e das montanhas um pouco abaixo o passo de gigante apontou uma pedra no meio da erva toscamente entalhados nela e já muito apagados pelo tempo distinguiam-se ainda caracteres rúnicos dos anões e marcas secretas ó exclamou Mary deve ser a pedra que assinalava o lugar onde o ouro dos trolls estava escondido pergunto a mim mesmo quanto restará da parte do Bilbo Frodo Frodo olhou para a pedra e desejou que Bilbo não tivesse levado para casa nenhum tesouro mais perigoso nem menos fácil de dele prescindir não resta nada respondeu Bilbo deu tudo disse-me que não considerava que fosse realmente seu uma vez que provinha de ladrões a estrada desenrolava-se silenciosa sob as sombras compridas do entardecer não se viam sinais de quaisquer outros viajantes como agora pois não restava nenhum outro caminho possível desceram a ladeira viraram a esquerda e seguiram o mais depressa que puderam a espalda de um monte não tardou a ocultar a luz do sol que morria rapidamente um vento frio veio ao encontro deles das montanhas em frente começavam a procurar um lugar fora da estrada onde pudessem acampar durante a noite quando ouviram um som que lhes encheu de novo o coração de medo soaram cascos a sua retaguarda olharam para trás mas as curvas e as subidas e descidas da estrada eram tantas que não viram nada assim que puderam saíram do caminho batido e embrenharam-se na urse alta e nas moitas de mirtilo das encostas até chegarem a um pequeno e denso maciço de aveleiras espreitando por entre os arbustos podiam ver a estrada vaga e cinzenta a luz do fim do dia uns nove metros abaixo o som dos cascos aproximou-se o animal ia lesto com um clipe-t-clipe-t-clipe depois como se o som lhes chegasse trazido pela brisa ouviram uma espécie de tilintar amortecido como que o som de pequenos guizos pelo som não me parece o cavalo de um cavaleiro negro afirmou Frodo a escutar com atenção os outros hobbits concordaram esperançosos com ele mas permaneceram muito desconfiados tinham passado tanto tempo a recear ser perseguidos que qualquer som vindo de trás lhes parecia ominoso e hostil mas passo de gigante que estava inclinado para a frente inclinou-se ainda mais com uma das mãos no ouvido e uma expressão de alegria no rosto a luz desvaneceu-se ainda mais e as folhas dos arbustos murmuraram suavemente as campainhas ouviam-se agora mais nítidas e mais próximas assim como o trote apressado clip de súbito surgiu na estrada a brilhar nas sombras um cavalo branco e veloz a testeira do animal cintilava na luz crepuscular como se estivesse cravejada de pedras refulgentes como estrelas a capa do cavaleiro esvoaçava atrás dele e o capuz estava caído deixando o cabelo dourado esvoaçar também agitado pela deslocação do ar provocada pela velocidade a que seguia Frodo teve a impressão de que uma luz branca irradiava através da forma e do vestuário do cavaleiro como através de fino véu passo de gigante saiu do esconderijo e correu pela ladeira abaixo direito à estrada a saltar e a gritar pelo meio da urse mas antes mesmo de ele se mexer e gritar já o cavaleiro puxara as rédeas ao cavalo e parara a olhar na direção da moita onde eles se ocultavam quando viu passo de gigante desmontou e correu ao seu encontro também a gritar as suas palavras e o timbre vibrante da sua voz não deixaram dúvidas no coração dos hobbits o cavaleiro pertencia ao povo elfo não havia outro no mundo inteiro cuja voz fosse tão agradável de ouvir no entanto ir-se-ia haver uma nota de pressa ou medo nas suas palavras e eles repararam que ele falava rápida e ansiosamente com o passo de gigante salve e graças por o encontrar finalmente disse o nobre elfo a Frodo mandaram-me procurá-lo de Rivendell receávamos que corresse perigo na estrada então Gandalf chegou a Rivendell perguntou Frodo muito contente quando eu parti não tinha chegado mas isso foi há nove dias respondeu o Gorfindell Elrond recebeu notícias que o inquietaram alguns da minha raça ao viajarem na sua terra para lá do Varanduin nota de rodapé o rio Brandevin final da nota souberam que nem tudo estava bem e enviaram mensagens o mais depressa que puderam disseram que os nove tinham aparecido e que Frodo desaparecera com um grande peso e sem guia pois Gandalf não voltara até mesmo em Rivendell há poucos capazes de se oporem abertamente aos nove mas Elrond mandou esses poucos para norte oeste e sul pensava-se que se desviara muito do caminho para evitar a perseguição e se perderam nas terras ermas coube-me percorrer a estrada e quando cheguei à ponte de Mith-Rentel deixei lá um sinal quase há sete dias estavam na ponte três dos servos de Sauron mas retiraram e eu persegui-os para o ocidente encontrei mais outros dois mas eles viraram para sul desde então tenho andado à procura da sua pista encontrei-a há dois dias seguia-a pela ponte e hoje descobri o ponto onde voltaram a descer dos montes mas venham não há tempo para mais notícias já que estão aqui devemos correr o perigo que a estrada representa e prosseguir vem cinco atrás de nós e quando descobrirem a sua pista na estrada perseguir-nos com a fúria do vento e não são todos ignoram onde poderão estar os outros quatro mas receio que encontremos o Val já ocupado contra nós enquanto Groffindel falava as sombras do anoitecer adensavam-se Frodo sentiu apoderar-se dele um grande cansaço desde que o sol começara a pôr-se a névoa tornara-se mais espessa diante dos seus olhos e tinha a sensação de que uma sombra se colocava entre ele e os rostos dos amigos agora viera também a dor e o frio cambaleou e agarrou-se ao braço de Sam o meu amigo está doente e ferido declarou Sam irritado não pode continuar a viajar depois de escurecer precisa repousar Groffindel agarrou Frodo que ia cair pegou-lhe com cuidado e fitou-o com grave ansiedade resumidamente passo de gigante relatou-lhe o ataque ao acampamento sob o cume do tempo e o ferimento desferido com a terrível faca pegou-o no cabo que conservara e estendeu-o ao elfo Groffindel estremeceu ao pegar-lhe mas observou-o com atenção estão coisas terríveis escritas neste cabo murmurou embora os seus olhos as não possam talvez ver guarda Aragorn até chegarmos à casa de Elrond mas tem cuidado e mexe-lhe o menos possível infelizmente as minhas faculdades de curar estão aquém dos ferimentos causados por esta faca farei o que puder mas isso é mais um motivo para os incitar a prosseguir sem descansar apalpou com os dedos o ferimento do ombro de Frodo e o seu rosto tornou-se ainda mais grave como se descobrisse algo que o inquietava mas Frodo sentiu o frio abrandar no flanco e no braço um pouco de calor desceu-lhe do ombro a mão e a dor tornou-se mais suportável até a penumbra do anoitecer pareceu clarear a sua volta como se uma nuvem se tivesse afastada voltou a ver os rostos dos amigos mais nitidamente e sentiu voltarem-lhe um pouco a esperança e a força irá no meu cavalo disse Croffindel encurtarei os estribos mais ou menos até o rebordo da cela e deverá montar com a maior firmeza que puder mas não tenha medo o meu cavalo não deixará cair ninguém que eu lhe mandar transportar o seu passo é leve e suave e se o perigo se acercar demasiado ele transportá-lo a com uma velocidade que nem os corcéis pretos do inimigo poderão igualar não, isso não protestou Frodo não o montarei para ser transportado para Rivendell ou para qualquer outro lado deixando os meus amigos para trás em perigo Croffindel sorriu duvido muito que os seus amigos corram perigo se não estiver com eles observou creio que os perseguidores o seguiriam a si e nos deixariam em paz é você Frodo e aquilo que transporta que nos põe a todos em perigo Frodo não encontrou resposta para tais palavras e deixou-se convencer a montar o cavalo branco de Glorfindel o pônei passou a transportar uma grande parte dos carregos dos outros o que lhes permitiu viajar mais leves durante algum tempo conseguiram manter uma boa velocidade mas a certa altura os hobbits começaram a ter dificuldade em acompanhar os passos rápidos e incansáveis do elfo ele conduzia-os sempre em frente mergulhados na boca das trevas da noite muito nublada não brilhavam estrelas nem lua só quando a alvorada cinzenta nasceu se atreveram a parar nessa altura Pippin Mary e Sam já dormiam praticamente em pé enquanto andavam aos tropeções e até passo de gigante parecia pela curvatura dos ombros estar também fatigado Frodo montado no cavalo estava mergulhado num sonho tenebroso deixaram-se cair na urze a poucos metros da berma da estrada e adormeceram imediatamente pareceu-lhes que mal tinha fechado os olhos quando Glorfindel que ficara de guarda enquanto dormiam os acordou o sol já subira durante boa parte da manhã e as nuvens e a neblina da noite tinham se dissipado bebam isto disse-lhes Glorfindel e deu a cada um sucessivamente um gole de licor do seu cantil de couro com incrustações de prata era tão límpido como água da nascente não tinha gosto e não causava na boca nenhuma sensação de frio ou calor mas ao bebê-lo tiveram a impressão de que lhes jorrava para os membros uma torrente de força e vigor comidos depois o pão duro e os frutos secos que eram tudo quanto lhes restava pareceram saciar-lhes a fome melhor do que muitos bons pequenos almoços saboreados no chai tinham repousado muito menos de cinco horas quando se meteram de novo a estrada Glorfindel continuou a incitá-los a andar depressa e só permitiu duas breves paragens durante todo o dia deste modo percorreram quase 30 quilômetros antes de anoitecer e chegaram a um ponto onde a estrada virava para a direita e descia para o fundo do vale diretamente a caminho do Bruinem até então não houvera nenhum sinal nem nenhum som de perseguição de que os hobbits se tivessem apercebido mas Glorfindel parava muitas vezes e escutava atentamente se eles se deixavam ficar para trás e toldava-lhe o rosto uma expressão de ansiedade uma ou duas vezes falou a passo de gigante na língua élfica mas por muito inquietos que os seus guias pudessem estar tornou-se evidente que os hobbits não podiam avançar mais naquela noite tropeçavam tontos de fadiga e incapazes de pensar fosse no que fosse para além das suas pernas e dos seus pés a dor de Frodo aumentara e durante o dia as coisas que o cercavam transformavam-se em sombras de um cinzento fantasmal acolheu quase com agrado a vinda da noite pois assim o mundo parecia-lhe menos lívido e vazio os hobbits continuavam fatigados quando reataram a marcha na manhã seguinte muito cedo ainda eram muitos os quilômetros que os separavam do Val e por isso arrastaram-se com a maior rapidez que puderam correremos o maior perigo pouco antes de chegarmos ao rio disse Glorfindel pois o coração adverte-me de que a perseguição se tornou agora rápida atrás de nós e talvez outro perigo nos espere junto do Val a estrada continuava a descer sistematicamente e de vez em quando havia nas bermas muita erva pela qual os hobbits caminhavam sempre que possível para aliviarem os pés cansados ao fim da tarde a estrada embrenhou-se de súbito na sombra negra de pinheiros altos e depois mergulhou numa espécie de desfiladeiro fundo com paredes íngremes e úmidas de pedra vermelha os ecos repetiam-se à medida que eles se apressavam e os caminhantes tinham a sensação de ouvir muitas pegadas a seguir as suas próprias de repente como se transpusesse uma porta de luz a estrada desembocou no escuro túnel então ao fundo de uma ladeira íngreme viram à sua frente uma longa extensão plana e a seguir o Val de Rivendel do outro lado erguia-se um aterro castanho e íngreme retalhado por um carreiro sinuoso e depois disso as montanhas altas subiam contraforte sobre contraforte pico sobre pico até se perderem no céu que escurecia soava ainda um eco como de passos que o seguissem no desfiladeiro atrás deles tinha um ruído impetuoso como se estivesse a levantar-se uma ventania que passava através dos ramos dos pinheiros Glorfindel virou-se escutou um momento e depois correu para a frente a gritar fujam fujam o inimigo está perto o cavalo branco saltou veloz e os hobbits desataram a correr pela ladeira abaixo Glorfindel e passo de gigante fechavam a marcha ainda iam apenas a meio da extensão plana quando subitamente se ouviu uma galopada pela abertura das árvores onde tinham acabado de sair e rompeu um cavaleiro negro que puxou as rédeas da montada e parou a oscilar na cela seguiu-se outro e mais outro e depois mais dois cavalgue em frente depressa gritou Glorfindel a Frodo não obedeceu imediatamente possuído por estranha relutância meteu o cavalo a passo virou-se e olhou para trás os cavaleiros pareciam montados nos grandes corcéis como estátuas ameaçadoras num monte negras e sólidas enquanto todo o arvoredo e toda a terra que o circundava pareciam distanciar-se como que envoltas em névoa de repente compreendeu no íntimo do coração que eles estavam a ordenar-lhe silenciosamente que parasse então o medo e o ódio despertaram-no simultaneamente passou a mão da rédea para o punho da espada e desembanhou-a num relâmpago vermelho galope galope gritou Glorfindel e acrescentou dirigindo-se vibrantemente ao cavalo na sua língua élfica Norolin Norolin Asfalot ato contínuo o cavalo branco arrancou com a velocidade do vento a galgar o que restava da estrada no mesmo instante os cavalos negros lançaram-se pelo monte abaixo em perseguição e os cavaleiros soltaram um grito terrível como Frodo nunca o vira e que encheu de horror as distantes florestas do parto oriental o grito obteve resposta e para desespero de Frodo e dos seus amigos de entre as árvores e os rochedos da esquerda surdiram mais quatro cavaleiros num galope desenfreado dois seguiram na direção de Frodo e outros dois galoparam loucamente para o Val a fim de lhe bloquear a fuga teve a impressão de que cavalgavam como o vento e se tornavam rapidamente maiores e mais negros à medida que o seu caminho convergia com o dele Frodo olhou um instante para trás por cima do ombro já não via os amigos os cavaleiros que o perseguiam iam também ficando para trás pois nem mesmo seus grandes corcéis estavam à altura em velocidade do cavalo branco de Glorfindel olhou de novo para a frente e a esperança desvaneceu-se pareceu-lhe que não teria possibilidade de chegar ao Val antes de o caminho lhe ser bloqueado pelos outros cavaleiros que tinham preparado a emboscada agora via-os perfeitamente pareciam ter-se desfeito do capuz e da capa preta e vestiam de branco e cinzento as suas mãos pálidas empunhavam espadas desembanhadas e tinham capacetes na cabeça os olhos cintilavam-lhes e chamaram-no com uma voz terrível o medo enchia por completo a mente de Frodo que já não pensava na espada não lhe saiu nenhum grito da boca fechou os olhos e agarrou-se a acrina do cavalo o vento assobiava-lhe nos ouvidos e as campainhas do arnês produziam um som agudo e desesperante um bafo de frio mortal traspassou-o como uma lança quando com um derradeiro impulso com um clarão de fogo branco o cavalo élfico passou como se tivesse asas mesmo à frente da cara do cavaleiro mais avançado Frodo ouviu um baque na água que espumejou a volta dos seus pés sentiu o impulso e a arrancada veloz quando o cavalo saiu do rio e começou a subir o carreiro pedregoso subia o aterro íngreme atravessara o val mas os perseguidores não estavam longe no cimo do aterro o cavalo branco parou e virou-se a relinchar ferozmente estavam nove cavaleiros à beira de água embaixo e o ânimo de Frodo fraquejou perante a ameaça que leu nos seus rostos levantados não sabia de nada que conseguisse impedi-los de atravessarem tão facilmente como ele atravessara e achou que seria inútil tentar fugir pelo caminho longo e irregular do val à entrada de Rivendell se os cavaleiros atravessassem o rio aliás sentia que lhe estavam a ordenar insistentemente que parasse o ódio espicaçou-o de novo mas agora já não tinha a força necessária para recusar de súbito o cavaleiro da frente esporeou o cavalo que se assustou com a água e se empinou com grande esforço Frodo endireitou-se e brandiu a espada voltem para trás gritou voltem para a terra de Mordor e deixem de me perseguir a voz suou-lhe fraca e esganiçada aos próprios ouvidos os cavaleiros pararam mas Frodo não tinha o poder de bombadil os inimigos riram-se dele com um riso áspero e enregelador vem vem gritaram-lhe para Mordor te levaremos voltem para trás repetiu baixinho o anel o anel gritaram com vozes terríveis e o da frente incitou imediatamente o cavalo a meter pela água seguido de perto pelos outros por Elberet e Lutien o belo disse Frodo com um derradeiro esforço ao mesmo tempo que erguia a espada não terão o anel nem me terão a mim então o da frente que se encontrava a meio do val ergueu-se ameaçador nos estribos e levantou a mão Frodo emudeceu sentiu a língua colar-se-lhe a boca e o coração bater com dificuldade a sua espada partiu-se e caiu-lhe da mão trêmula o cavalo élfico empinou-se e relinchou o mais avançado dos corcéis negros estava quase a pisar a margem nesse momento ouviu-se como que um trovão o ruído ensurdecedor de águas tumultuosas a arrastar muitas pedras vagamente Frodo viu o rio subir embaixo e ajuzante do seu curso empinar-se uma cavalgada de ondas emplumadas teve a impressão de que tremeluziam chamas brancas na crista das ondas e imaginou ver no meio da água cavaleiros brancos montados em cavalos brancos de crinas espumosas os três cavaleiros negros que ainda se encontravam no meio do val foram submersos desapareceram subitamente sepultados sob a espuma enfurecida os que estavam atrás recuaram assustados com o resto de lucidez que ainda conservava Frodo ouviu gritos e pareceu lhe ver para lá dos cavaleiros que hesitavam na margem uma cintilante figura de luz branca atrás da qual corriam pequenos vultos difusos a agitar chamas que brilhavam vermelhas na névoa cinzenta que caía sobre o mundo os cavalos negros enlouqueceram e com saltos de terror lançaram os cavaleiros na enxurrada impetuosa os seus gritos lancinantes foram abafados pelo rugir do rio que os arrastou consigo depois Frodo sentiu-se cair e os rugidos e a confusão pareceram erguer-se e engolí-lo juntamente com seus inimigos não ouviu nem viu mais nada CD 14 muitos encontros Frodo acordou e deu consigo deitado numa cama ao princípio pensou que dormira até tarde depois de um sonho comprido e desagradável que ainda persistia nas fronteiras da memória ou teria estado doente mas o teto pareceu-lhe estranho era plano e tinha traves escuras ricamente esculpidas deixou-se ficar mais um bocadinho ao olhar para as manchas de sol na parede e a escutar o ruído de uma queda de água onde estou e que horas são perguntou em voz alta ao olhar para o teto estás em casa de Elrond e são dez horas da manhã respondeu-lhe uma voz se te interessa saber hoje é o dia vinte e quatro de outubro Gandalf exclamou Frodo e sentou-se na cama o velho feiticeiro estava sentado numa cadeira junto da janela aberta sim estou aqui confirmou e tu podes considerar-te com sorte por estares também aqui depois de todas as coisas absurdas que fizeste desde que saíste de casa Frodo voltou a deitar-se sentia um conforto e uma tranquilidade tão grandes que não lhe apetecia discutir e de qualquer modo não lhe parecia que levasse a melhor se discutisse já estava completamente acordado e começava a recordar a sua viagem o desastroso atalho pela floresta velha o acidente do garrano empinado e a loucura que o levara a enfiar o anel no dedo debaixo do cume do tempo enquanto pensava em todas essas coisas e tentava em vão fixar a memória na sua chegada a Rivendell seguiu-se um longo silêncio interrompido apenas pelos suaves puffs de Gandalf ao soprar pela janela anéis brancos de fumo do cachimbo onde está o Sam? perguntou Frodo por fim e os outros todos estão bem? sim estão todos sãos e salvos respondeu-lhe Gandalf o Sam esteve aqui até o mandar descansar um pouco a coisa de meia hora o que aconteceu no Val? pareceu-me tudo tão vago e indistinto e ainda parece é natural estavas a começar a desaparecer respondeu o feiticeiro a ferida levava a melhor finalmente mais umas horas e não nos seria possível ajudarte mas a verdade é que tens uma certa força meu querido Hobbit como demonstraste na anta aí esteve por um tris foi talvez o mais perigoso de todos os momentos só gostaria que tivesse resistido no cume do tempo parece estar já ao corrente de muito do que se passou observou Frodo não falei aos outros do que aconteceu na anta ao princípio achei demasiado horrível falar disso depois tive outras coisas em que pensar como soube falaste muito enquanto dormias Frodo e não me foi difícil ler-te o pensamento e a memória respondeu Gandalf suavemente não te preocupes há pouco falei em coisas absurdas mas foi uma força de expressão penso bem de ti e dos outros não foi pequeno feito teres chegado tão longe e através de tantos perigos e ainda trazeres o anel nunca o teríamos conseguido sem o passo de gigante afirmou Frodo mas precisávamos de si eu não sabia o que fazer sem o senhor atrasaram-me e isso foi quase a nossa ruína e daí não tenho a certeza talvez tenha sido melhor assim gostaria que me contasse o que aconteceu tudo a seu tempo hoje não deves falar nem preocupar que seja com o que for ordens de Elrond mas se falasse deixaria de pensar e conjecturar o que também é muito cansativo protestou Frodo agora estou completamente acordado e lembro-me de muitas coisas que exigem explicação por que o atrasaram devia dizer-me isso pelo menos não tardarás a ouvir tudo quanto desejas saber prometeu-lhe Gandalf reuniremos um conselho assim que estiveres suficientemente bem por agora dir-te-ei apenas que estive cativo o senhor exclamou Frodo surpreendido sim eu Gandalf o grisalho respondeu o feiticeiro solenemente há muitas forças no mundo do bem e do mal algumas são mais poderosas do que eu contra outras ainda não fui posto à prova mas a minha hora aproxima-se o senhor de Morgul e os seus cavaleiros negros entraram em ação prepara-se a guerra então já sabia dos cavaleiros antes de eu os encontrar já, já sabia até te falei deles uma vez pois os cavaleiros negros são os espectros do anel os nove servos do senhor dos anéis mas ignorava que tivessem surgido de novo caso contrário teria fugido imediatamente contigo só tive notícias deles depois de te deixar em junho mas essa história tem de esperar por agora fomos salvos da catástrofe por Aragorn sim foi passo de gigante que nos salvou concordou Frodo no entanto ao princípio receei-o e creio que o Sam nunca confiou inteiramente nele pelo menos até encontrarmos Glorfindel Gandalf sorriu já me contaram tudo a respeito do Sam ele agora já não tem dúvidas nenhum ainda bem pois ganhei muito afeto a passo de gigante afeto talvez não seja a palavra adequada o que quer dizer é que me é querido embora seja estranho e às vezes severo na verdade lembra-me muito o senhor não sabia que havia na gente grande pessoas como ele pensava enfim pensava que eram apenas grandes e muito estúpidos bondos e estúpidos como carrapiço ou estúpidos e maus como bilfetoso mas a verdade é que no Shire pouco sabemos a respeito dos homens a não ser talvez dos de Brie nem sequer sabem muito a respeito desses se pensas que o velho cervejeiro é estúpido comentou Gandalf tem sensatez bastante no seu campo pensa menos do que fala e mais devagar mas consegue ver a tempo através de um muro de tijolo como dizem em Brie a verdade porém é que na Terra Média restam poucos como Aragorn filho de Arathorn a raça dos reis do outro lado do mar está quase a acabar talvez esta Guerra do Anel seja a sua última aventura quer dizer que passo de gigante é realmente uma das pessoas dos antigos reis perguntou Frodo maravilhado julgava que tinham desaparecido todos há muito tempo e que ele era só um caminhante só um caminhante exclamou Gandalf meu querido Frodo é isso exatamente o que são os caminhantes o que resta no norte do povo grande dos homens do ocidente já me ajudaram no passado e precisarei da sua ajuda no futuro pois já chegamos a Rivendell mas o anel ainda não está em segurança suponho que não concordou Frodo mas até agora o meu único pensamento foi chegar aqui espero não ter de ir mais longe é muito agradável descansar passei um mês de exílio e aventura e descobri que me chegou e não quero mais calou-se e fechou os olhos passados os momentos voltou a falar tenho estado a fazer contas e o resultado não me dá 24 de outubro devia ser 21 devemos ter chegado ao Val a 20 já falaste e fizeste mais contas do que devias observou Gandalf como sentes agora o flanco e o ombro não sei para ser franco não o sinto o que é uma melhoria mas fez um esforço posso mexer outra vez o braço um bocadinho sim está a regressar à vida e não está frio acrescentou enquanto tocava na mão esquerda com a direita ótimo exclamou Gandalf está a assarar depressa não tardas a estar de novo bom Elrond Curote foi ele que te tratou durante dias desde que te trouxeram para cá dias? bem quatro noites e três dias para ser exato os elfos trouxeram-te do Val na noite de vinte altura em que perdeste o conto ao tempo temos estado preocupadíssimos e o Sam não saiu praticamente de teu lado de dia e de noite a não ser para fazer recados Elrond é um mestre na arte da cura mas as armas do nosso inimigo são terríveis para dizer a verdade eu tinha muito pouca esperança pois suspeitava de que ainda havia algum fragmento da lâmina no interior da ferida fechada só ontem à noite é que Elrond encontrou uma pequena lasca e a retirou estava profundamente enterrada e a enterrar-se cada vez mais Frodo estremeceu ao lembrar-se da faca cruel com uma boca na lâmina que se derretera nas mãos do passo de gigante não te assustes tranquilizou o Gandalf já lá não está foi derretido e parece que os hobbits se desvanecem com muita relutância conheci muitos guerreiros fortes da gente grande que teriam sido rapidamente dominados por esse fragmento que trouxeste dezessete dias no corpo que me teriam feito perguntou Frodo o que pretendiam os cavaleiros fazer tentaram traspassar-te o coração com uma faca morgu que permanece na ferida se tivessem sido bem sucedidos ter-te-ias tornado como eles mas mais fraco e sob o seu comando passarias a ser um espectro dominado pelo senhor das trevas que te atormentaria por teres tentado ficar com o seu anel se é possível haver maior tormento do que ser privado do anel e vê-lo na mão dele felizmente não compreendi o perigo terrível em que me encontrava exclamou Frodo em voz fraca sentia um medo de morte claro mas se soubesse mais alguma coisa não tentaria mexer-me sequer espanta-me que tenha escapado sim a sorte ou o destino ajudaram-te admitiu Gandalf para não mencionar a coragem o teu coração não sofreu nada e só o teu ombro foi traspassado porque resiste até ao fim mas pode-se dizer que escapaste a justa por um triz correstes o perigo maior quando usaste o anel pois nessa altura tu próprio estavas meio no mundo dos espectros e eles poderiam ter se apoderado de ti tu podias vê-los e eles podiam ver-te bem sei foi horrível vê-los mas como se explica que todos lhes pudéssemos ver os cavalos porque são cavalos verdadeiros assim como são verdadeiros os seus trajes pretos que eles usam para dar forma ao seu nada quando tem que lidar com os vivos mas então por que motivo suportam os cavalos pretos tais cavaleiros todos os outros animais ficam aterrorizados quando eles se aproximam até o cavalo élfico de Glorfindel os cães uivam e os gansos fazem um barulho infernal quando os veem esses cavalos nasceram e foram criados para servir o senhor das trevas em Mordor nem todos os seus servos e nem todas as suas coisas são espectros há orques e trolls wargs e lobisomens e houve e ainda há muitos homens guerreiros e reis que caminham vivos debaixo do sol e apesar disso se encontram sob o seu domínio e o seu número aumenta diariamente e Rivendel e os elfos Rivendel está em segurança? sim por enquanto até tudo mais ser conquistado os elfos podem temer o senhor das trevas e fugir dele mas nunca mais o escutarão ou servirão e aqui em Rivendel ainda vivem alguns dos seus principais inimigos os elfiformes senhor do Eldar que além dos mares mais longínquos não temem os espectros pois os que viveram no reino abençoado vivem simultaneamente em ambos os mundos e tem grande poder tanto contra o visível contra o invisível pareceu-me ver um vulto branco que brilhava e não se tornou indistinto como os outros era Glorfindel sim viste-o momentaneamente como ele é do outro lado um dos mais poderosos do povo antigo é um nobre elfo de uma casa de príncipes na realidade existe em Rivendel uma força capaz de resistir durante algum tempo ao poder de Mordor e noutros lados ainda existem também outras forças dessas e há igualmente poder mas de outra espécie no Shire no entanto todos esses lugares se tornarão em breve ilhas sitiadas se as coisas continuarem como agora o senhor das trevas está a utilizar toda a sua força Gandalf levantou-se esticou o queixo e a barba tornou-se-lhe rígida e direita como o arame eriçado no entanto declarou não devemos perder a coragem em breve estarás bom se eu não te matar a falar estás em Rivendel e não precisas de te preocupar seja com o que for por enquanto não perderei a coragem porque não tenho nenhuma para perder mas neste momento não estou preocupado redarguiu Frodo dê-me notícias dos meus amigos e conte-me como acabaram as coisas no palco como já lhe pedi várias vezes e ficarei satisfeito por enquanto depois talvez volte a dormir mas não conseguirei fechar os olhos enquanto não me contar o resto da história Gandalf levou a cadeira para junto da cama e olhou Frodo com atenção a cor voltara-lhe ao rosto tinha os olhos límpidos e completamente despertos e atentos sorria e parecia de perfeita saúde no entanto ao olhar do feiticeiro não escapou uma leve mudança como que uma sugestão de transparência em todo ele e especialmente na mão esquerda que estava fora da cama em cima da colcha era de esperar pensou Gandalf ainda não está nem meio curado e nem o próprio Elrond pode prever aquilo em que se tornará no fim espero no entanto que não seja em nada de mal pode tornar-se como um espelho cheio de luz clara para ser visto por olhos capazes de ver estás com um aspecto esplêndido disse em voz alta vou arriscar-me a contar-te uma história breve sem consultar Elrond mas muito breve nota e depois dormirás eis o que aconteceu tanto quanto posso deduzir os cavaleiros foram diretos a ti assim que fugiste já não precisavam de se deixar guiar pelos seus cavalos pois tu tornaras-te visível para eles em virtude de te encontrares no limiar do seu mundo além disso o anel atraía-os os teus amigos saltaram para fora da estrada pois de contrário teriam sido esmagados sabiam que nada te poderia valer se o cavalo branco te não valesse os cavaleiros eram tão velozes que não poderiam alcançá-los e tão numerosos que não conseguiriam vencê-los a pé nem Glorfindel e Aragorn juntos seriam capazes de deter os nove simultaneamente quando os espectros passaram como o vento os teus amigos correram atrás deles perto do val há um pequeno buraco na perma do caminho oculto por algumas árvores anãs acenderam aí uma fogueira rapidamente pois Glorfindel sabia que se desencadearia uma enxurrada se os cavaleiros tentassem atravessar o rio e que depois ele teria de se avir com quaisquer que ficassem na margem do seu lado assim que a enxurrada começou avançou seguido por Aragorn e pelos outros com paus acesos na mão apanhados entre o fogo e a água e vendo um nobre elfo revelado na sua ira ficaram desvairados e as suas montadas enlouquecidas três foram arrastados pela primeira investida da enxurrada os outros foram em seguida lançados a água pelos cavalos e submersos e esse foi o fim dos cavaleiros negros? perguntou Frodo não os cavalos devem ter perecido e sem eles os cavaleiros estão imobilizados mas não é fácil destruir os espectros propriamente ditos no entanto não há nada a temer deles por agora os teus amigos vadearam o rio depois de a enxurrada passar e encontraram-te caído de bruços no cimo do aterro com uma espada partida debaixo de ti o cavalo estava parado a teu lado a grudar-te estavas pálido e frio e recearam que estivesse morto ou pior foram encontrados por gente de Elrond quando te transportavam devagar para Rivendell quem provocou a enxurrada? perguntou Frodo Elrond ordenou-a o rio deste vale está sob o seu poder e sobe colérico quando ele tem grande necessidade de inutilizar o Val assim que o comandante dos espectros do anel entrou na água a enxurrada foi solta se me é permitido dizê-lo contribuí com alguns retoques da minha lavra talvez não tenhas reparado mas algumas das ondas assumiram a forma de grandes cavalos brancos montados por rutilantes cavaleiros e havia também muitas pedras a rolar e a chocar entre si por instantes receei que tivéssemos libertado uma fúria demasiado violenta perdêssemos o controle do rio e ele os arrastasse a todos vocês há muita força nas águas que descem das neves das montanhas nebulosas sim recordo-me do tremendo rugido murmurou Frodo pensei que me estava a afogar com amigos inimigos e tudo mas agora estamos salvos Gandalf olhou rapidamente para Frodo mas ele fechara os olhos sim estão salvos por agora em breve haverá banquetes e alegria para celebrar a vitória no Val do Bruinand e vocês estarão lá todos em lugares de honra esplêndido exclamou Frodo é maravilhoso que Elrond Glorfindel e outros tão grandes nobres para não falar de passo de gigante se tenham incomodado tanto e me tenham demonstrado tanta bondade bem há muitas razões para que assim seja afirmou Gandalf a sorrir eu sou uma boa razão o anel é outra tu és o portador do anel e és também o herdeiro de Bilbo que achou o anel querido Bilbo exclamou Frodo sonolento onde estará ele gostaria que estivesse aqui e pudesse ouvir tudo o quanto se passou haveria de se rir a vaca saltou por cima da lua e o pobre velho Troll e adormeceu profundamente Frodo encontrava-se em segurança na última casa acolhedora a leste do mar era como Bilbo a descrever havia muito tempo uma casa perfeita quer gostemos de comer dormir contar histórias ou cantar quer apenas de nos sentarmos e pensarmos melhor que ainda de uma mistura agradável de tudo isso o simples fato de lá estar era uma cura para o cansaço o medo e a tristeza quando a tarde chegava ao fim Frodo acordou de novo e descobriu que já não sentia necessidade de descansar ou dormir e que pelo contrário lhe apetecia comer e beber e talvez depois cantar e contar histórias levantou-se da cama e verificou que o braço recuperara quase por completo a mobilidade antiga encontrou preparadas para vestir roupas de tecido verde que lhe assentavam na perfeição assustou-se quando ao olhar para o espelho viu uma reflexão magríssima da sua pessoa aquela figura parecia-se extraordinariamente com o jovem sobrinho de Bilbo que costumava calcorrear os caminhos do Shire com o tio mas os olhos fitavam-no pensativamente sim viste uma ou duas coisas desde a última vez que espreitaste de um espelho disse a reflexão da sua imagem mas agora toca andar para um alegre encontro espreguiçou-se e assobiou uma melodiazinha nesse momento bateram a porta e Sam entrou correu para Frodo e pegou-lhe desajeitada e timidamente na mão esquerda afagou-a devagarinho e depois corou e virou-se apressadamente olá Sam cumprimentou Frodo está quente refiro-me a sua mão senhor Frodo esteve tão fria durante as longas noites mas graças exclamou e virou-se de novo de olhos brilhantes e a ensaiar uns passinhos de dança é bom vê-lo levantado e de saúde senhor Gandalf mandou-me ver se estava pronto para descer e eu pensei que ele estava a brincar estou pronto estou respondeu Frodo vamos procurar o resto do grupo eu posso levá-lo junto deles senhor Frodo esta casa é muito grande e muito peculiar há sempre mais uma coisinha para descobrir e nunca sabemos o que vamos encontrar ao virar da esquina e elfos senhor elfos aqui e ali em toda parte uns parecem reis terríveis e majestosos e outros são alegres como crianças e a música e o canto não que eu tenha tido tempo ou vontade para os escutar desde que chegamos mas começo a conhecer alguns dos hábitos da casa por assim dizer eu sei o que andaste a fazer Sam declarou Frodo e deu-lhe o braço mas esta noite vai estar alegre e ouvir até te fartares vamos guia-me por esses cantos todos Sam conduziu por diversos corredores e depois por muitos degraus abaixo até chegarem a um jardim alto por cima da margem íngreme do rio Frodo encontrou os amigos sentados num alpendre do lado da casa virado para leste as sombras já envolviam o vale mas ainda havia luz nas faces das montanhas muito alto o ar estava quente ouvia-se forte o som de água a cair e a correr e uma suave fragrância de árvores e flores impregnava o ar vespertino como se ainda fosse verão nos jardins de Elrond viva exclamou Pippin e levantou-se de um pulo cá está o nosso nobre primo arranjem espaço para Frodo senhor do anel caluda admoestou Gandalf das sombras do fundo do alpendre as coisas más não entram neste vale mas mesmo assim não devemos nomeá-las o senhor do anel não é Frodo e sim o senhor da torre negra de Mordor cujo poder está de novo a alastrar pelo mundo estamos sentados numa fortaleza lá fora escurece Gandalf tem dito muitas coisas alegres como esta que acaba de dizer comentou Pippin acha que eu preciso de ser metido na ordem no entanto parece-me impossível sentir-me triste ou deprimido neste lugar até era capaz de cantar se soubesse a cantiga adequada para a ocasião eu próprio tenho vontade de cantar afirmou Frodo a rir confesso porém que neste momento ainda me apetece mais comer e beber desse mal te curarás não tarda repostou Pippin mais uma vez demonstraste a tua habitual astúcia ao levantar-te mesmo à hora de uma refeição mais do que uma refeição um banquete corrigiu Mary os preparativos começaram assim que Gandalf comunicou que estavas refeito mal Mary acabara de falar foram chamados para o salão pelo toque de muitas campainhas o salão da casa de Elrond estava cheio de gente elfos na sua maioria mas também havia alguns convidados de outro gênero como de costume Elrond ocupava uma grande cadeira na extremidade da comprida mesa colocada num estrado ladeavam no Glorfindel e Gandalf Frodo olhou-os maravilhado pois nunca tinha visto Elrond de quem se contavam tantas histórias sentados à sua direita e à sua esquerda Glorfindel e Gandalf apesar de julgar conhecer o feiticeiro tão bem revelam-se nobres senhores cheios de dignidade e poder Gandalf era mais baixo de estatura do que qualquer dos outros dois mas o comprido cabelo branco a esvoaçante barba prateada e os ombros largos davam-lhe o aspecto de um rei sábio da lenda antiga no rosto idoso sob as sobrancelhas grandes e cor de neve os olhos escuros pareciam dois carvões capazes de se incendiarem de um momento para o outro Rorfindel era alto e desempenado tinha cabelo de ouro reluzente e rosto belo jovem destemido e cheio de alegria os olhos eram brilhantes e vivos e a voz como música na sua fronte havia sabedoria e na sua mão força o rosto de Elrond não tinha idade não era velho nem jovem embora estivesse gravada nele a recordação de muitas coisas tanto agradáveis como dolorosas tinha o cabelo escuro como as sombras do crepúsculo adornado com uma pequena coroa de prata os seus olhos eram cinzentos como um anoitecer claro e tinham uma luz que lembrava das estrelas parecia venerável como um rei coroado por muitos invernos mas ao mesmo tempo era robusto como um guerreiro experimentado em toda a plenitude da sua força era o senhor de Rivendell poderoso entre elfos e homens no meio da mesa encostada às tapeçarias da parede estava uma cadeira sob um docel na qual se sentava uma bela dama tão parecida com Elrond que Frodo calculou tratar-se de sua parente chegada parecia jovem mas não devia sê-lo muito em uma geada tocava ainda as tranças do seu cabelo escuro os braços brancos e o rosto límpido eram imaculados e liços e a luz das estrelas brilhava-lhe nos olhos vivos cinzentos como uma noite sem nuvens no entanto todo o seu porte era de rainha e o seu olhar denunciava reflexão e saber como o de alguém que aprendeu muitas coisas ensinadas pelos anos cobria-lhe a cabeça sobre a fronte uma touca de renda de prata salpicada de pequenas pedras preciosas de uma brancura cintilante mas o seu vestido cinzento e macio apresentava como único ornamento um cinto de folhas de prata assim mas os seus e o lugar reservado reservado a mesa de Elrond entre toda aquela gente nobre e tão bela embora tivesse uma cadeira adequada com diversas almofadas a alteala sentiu-se muito pequeno e deslocado mas esse sentimento desvaneceu-se depressa reinava a alegria e a comida era tudo quanto a sua fome poderia desejar decorreu algum tempo antes de olhar de novo em seu redor ou se virar sequer para os seus vizinhos procurou primeiro os amigos sen rogara que lhe permitissem servir o seu amo mas tinham lhe respondido que daquela vez era um convidado de honra Frodo viu sentado com Pippin e Mary na extremidade superior de uma das mesas laterais próximas do estrado só não viu o passo de gigante à direita de Frodo estava sentado um anão de aspecto importante ricamente vestido a sua barba muito comprida e bifurcada era branca quase tão branca como a brancura de neve do tecido do seu vestuário usava um cinto de prata e do pescoço pendia-lhe uma corrente de prata e diamantes Frodo parou de comer para o olhar bem-vindo fogo em conhecê-lo saudou o anão voltado para ele e depois foi ao extremo de se levantar para fazer uma vênia Glóin as suas ordens inclinou-se ainda mais Frodo Baggins as suas ordens e da sua família respondeu Frodo corretamente ao mesmo tempo que se levantava surpreendido e espalhava as almofadas está certa a minha suposição de que é o Glóin um dos doze companheiros do grande torim escudo de carvalho exatamente confirmou o anão que apanhou entender uma viagem tão longa nunca aconteceu nada semelhante desde que Bilbo viajou conosco mas talvez eu não deva mostrar-me demasiado curioso uma vez que Elrond e Gandalf não parecem dispostos a falar do assunto penso penso que não falaremos disso pelo menos por enquanto redarguiu Frodo costesmente supunha que até mesmo em casa de Elrond a questão do anel não era motivo de conversa casual e de qualquer modo desejava esquecer as suas preocupações temporariamente eu sinto-me igualmente curioso acrescentou quanto ao que terá trazido aqui um anão tão importante da longínqua montanha solitária Glóin olhou e respondeu se ainda não sabe acho que também não falaremos disso por enquanto Elrond convocar-nos-á a todos em breve segundo creio e então ouviremos todos muitas coisas no entanto há muitos outros assuntos de que podemos conversar conversaram durante o resto da refeição mas Frodo ouviu mais do que falou pois as notícias do Shire tirando o caso do anel pareciam-lhe longínquas e insignificantes ao passo que Glóin tinha muito que contar a respeito dos acontecimentos das regiões setentrionais da terra erma Frodo ficou a saber que Grim Beorn o velho filho de Beorn se tornara o senhor de muitos homens robustos a cuja terra entre as montanhas e a floresta tenebrosa nem orque nem lobo ousavam ir se não fossem os Beornenses observou Glóin a passagem de Dale para Rivendell já se teria tornado impossível há muito tempo são homens valentes e mantém abertos o desfiladeiro alto e o Val de Carrock mas cobram portagens elevadas acrescentou a banar a cabeça e como o antigo Beorn não gostam por aí além de anões no entanto merecem confiança isso já é muito nos tempos que correm em parte alguma há homens tão cordiais para conosco como os de Dale são boa gente os bardenses governa-os o neto de Bard o arqueiro Brand filho de Bain filho de Bard é um rei forte e agora o seu reino estende-se muito para sul e leste de Esgarota e a respeito do seu próprio povo perguntou Frodo muito há a dizer bom e mal respondeu Glóin mas o bom leva a palma até agora temos tido sorte embora não escapemos a sombra dos tempos que correm se está realmente interessado em ouvir falar de nós de bom grado lhe darei notícias mas mande-me parar quando estiver cansado dizem que a língua dos anões tem corda quando eles falam das suas coisas e após essa advertência Glóin lançou-se numa longa narrativa dos feitos do reino dos anões sentia-se encantado por ter descoberto um ouvinte tão cortês pois Frodo não evidenciava quaisquer indícios de fadiga nem tentou mudar de assunto apesar de na realidade depressa ter começado a sentir-se perdido na confusão de nomes estranhos de pessoas e lugares de que nunca ouvira falar foi no entanto com interesse que ficou a saber que Dain ainda era rei debaixo da montanha e se tornara velho já passara dos duzentos e cinquenta anos venerando e fabulosamente rico dos dez companheiros que tinham sobrevivido à batalha dos cinco exércitos sete ainda se encontravam com ele Lualim Glóin Dori Nori Bofur e Bombur este engordara tanto que não podia ir do sofá para a sua cadeira à mesa e eram necessários seis jovens anões para o transportar e que aconteceu a Balin Ori e Oin perguntou Frodo uma sombra entristeceu o rosto de Glóin que respondeu não sabemos foi em grande parte por causa de Balin que vim aconselhar-me com os que residem em Rivendell mas esta noite falemos de coisas mais alegres Glóin começou então a falar das obras do seu povo e contou a Frodo seus grandes trabalhos em Dale e debaixo da montanha temos nos saído bem afirmou mas nos trabalhos em metal não podemos rivalizar com os nossos pais muitos de cujos segredos se perderam fazemos boas armaduras e espadas afiadas mas não conseguimos fazer de novo cota de malha ou lâmina que se comparem as que se faziam antes da chegada do dragão só nas minas e na construção ultrapassamos os antigos gostaria que visse Frodo os canais de Dale as montanhas e as lagoas gostaria que visse as estradas pavimentadas de pedras de muitas cores e as câmaras e as ruas cavernosas construídas debaixo da terra com arcos esculpidos como árvores e os terraços e as torres das encostas da montanha então compreenderia que não temos estado ociosos se puder irei ver tudo isso redarguiu Frodo como Bilbo ficaria surpreendido se pudesse ver todas as modificações operadas no deserto de Smaug Gloin olhou e sorriu era muito amigo de Bilbo não era? era confirmou Frodo gostaria mais de o ver do que a todas as torres e palácios do mundo por fim o banquete terminou Elrond e Arwen levantaram-se e percorreram o salão e os outros seguiram-nos na devida ordem as portas escancararam-se e eles atravessaram um corredor largo e outras portas até chegarem a novo salão neste não havia mesas mas crepitava uma boa fogueira na grande lareira existente entre as colunas esculpidas de ambos os lados Frodo deu consigo a caminhar ao lado de Gandalf este é o salão do fogo disse o feiticeiro aqui ouvirás muitas canções e muitas histórias se conseguires manter-te acordado mas com exceção dos grandes dias geralmente está deserto e silencioso e só cá vem as pessoas que desejam paz e meditação o lume está sempre aceso ao longo de todo o ano mas praticamente não há outra luz quando Elrond entrou e se dirigiu para o lugar preparado para ele menestréis elfos começaram a tocar música suave o salão encheu-se pouco a pouco e Frodo admirou deliciado os muitos rostos belos ali reunidos a luz dourada da lareira incidia neles e brilhava-lhes no cabelo e súbito chamou-lhe a atenção um pequeno vulto escuro sentado num tamborete encostado a uma coluna não longe do lado mais afastado da lareira a seu lado no chão estavam uma taça e algum pão Frodo perguntou a si mesmo se a pessoa em questão estaria doente se é que as pessoas adoeciam em Rivendell e não pudera por isso ir ao banquete a cabeça pendia-lhe como se dormisse e tinha uma dobra da capa escura puxada para o rosto Elrond aproximou-se e parou ao lado do vulto silencioso acorde pequeno mestre chamou-o a sorrir e depois voltou-se para Frodo e fez-lhe sinal chegou finalmente a hora que tanto tem desejado Frodo aqui está um amigo cuja falta sente há muito tempo o vulto escuro levantou a cabeça e descobriu o rosto Bilbo exclamou Frodo ao reconhecê-lo imediatamente e correu para ele olá Frodo meu rapaz respondeu-lhe Bilbo com que então cá chegaste finalmente eu esperava que o conseguisses sim senhor sim senhor constou-me que todo esse banquete foi em tua honra espero que tenhas gostado por que não foi admirou-se Frodo e por que não permitiram vê-lo antes não me viste porque estavas a dormir mas eu vi-te muito estive a tua cabeceira com Sam todos os dias quanto ao banquete agora já não me interesso muito por essas coisas além disso tinha que fazer o que? bem sentar-me e pensar é uma coisa que faço muito hoje em dia e este é em geral o melhor lugar para isso acorde observou a olhar para Elrond e Frodo reparou que os seus olhos brilhavam maliciosamente e não apresentavam quaisquer vestígios de sonolência acorde eu não estava a dormir mestre Elrond se quer que lhe diga vieram todos do banquete cedo demais e perturbaram-me a meio de uma canção estava atrapalhado com um verso ou dois e a pensar neles mas agora não creio que consiga compô-los cantarão tanto que expulsarão as ideias da minha cabeça e terei de pedir ao meu amigo o Dunadan que me ajude onde está ele? Elrond riu-se procurá-lo-emos depois irão os dois para um canto e acabarão o trabalho e nós ouviremos a canção e julgá-la-emos antes de terminarem os nossos divertimentos foram encarregados mensageiros de procurar o amigo de Bilbo embora ninguém soubesse onde ele estava nem por que motivo não assistir ao banquete entretanto Frodo e Bilbo sentaram-se ao lado um do outro e Sam acolheu logo e ficou perto deles conversaram em voz baixa alheios à alegria e à música que os cercavam Bilbo não tinha muito o que dizer a seu respeito quando partira de Hobbiton vagueara sem destino pela estrada ou pelos campos de ambos os lados mas não sabia como seguira sempre na direção de Rivendell cheguei aqui sem grandes aventuras e depois de descansar fui com os anões a Dale a minha última viagem não voltarei a viajar o velho Balin partira depois voltei para aqui e aqui tenho permanecido a fazer uma coisita ou outra adiantei um pouco mais o meu livro e claro fiz algumas canções eles cantam-nas ocasionalmente só para me serem agradáveis suponho pois na realidade não são suficientemente boas para Rivendell e também ouço e penso não se dá pelo passar do tempo aqui o tempo existe apenas é um lugar verdadeiramente extraordinário ouço toda a espécie de notícias de além montanhas e do sul mas quase nenhumas do Shire ouvi falar do anel claro Gandalf tem cá vindo muitas vezes isso não significa que me tenha dito grande coisa tornou-se ainda mais fechado nos últimos dias o Dunadan falou mais imagina o meu anel a causar tanta agitação foi uma pena Gandalf não ter descoberto mais coisas a seu respeito mais cedo eu próprio o teria trazido aqui há muito tempo sem tantos problemas pensei várias vezes em regressar a Hobbiton para o ir buscar mas estou a ficar velho e eles não me deixam refiro-me a Gandalf e a Elrond pareciam pensar que o inimigo me procurava por toda a parte e me faria empicadinho se me apanhasse a passear pelos ermos e Gandalf até disse o anel passou de mão Bilbo não seria nada bom para si nem para outros se tentasse meter-se outra vez no assunto uma observação estranha mesmo no Gandalf mas ele disse que velava por ti e por isso deixei as coisas como estavam estou contentíssimo por te ver são e salvo fez uma pausa e olhou para Frodo desconfiado tem-lo contigo perguntou baixinho não posso deixar de sentir curiosidade depois de tudo quanto ouvi compreendes gostaria muito de lhe dar uma olhadelazinha outra vez tenho sim respondeu Frodo com uma estranha relutância está exatamente como sempre foi bem gostaria de o ver só um bocadinho insistiu Bilbo quando se vestira Frodo descobrira que enquanto estivera a dormir lhe tinham posto o anel ao pescoço suspenso de uma corrente nova leve mas forte tirou-o devagar Bilbo estendeu a mão mas Frodo puxou imediatamente o anel para trás para sua angústia e seu espanto verificou que já não estava a olhar para Bilbo perceia que entre eles se meteram uma sombra através da qual via uma pequena criatura enrugada de rosto esfomeado e mãos ossudas e ávidas teve vontade de lhe bater a música e as canções que o cercavam pareceram hesitar e fez-se silêncio Bilbo olhou muito depressa para a cara de Frodo e passou a mão pelos olhos agora compreendo declarou guarda-o lamento lamento que te tenha calhado semelhante fardo lamento tudo as aventuras nunca terão fim suponho que não há sempre qualquer outra pessoa que tem de continuar a história bem não tem remédio pergunto a mim mesmo se valerá a pena tentar acabar o meu livro mas não nos preocupemos com isso agora o que me interessa neste momento são notícias notícias verdadeiras fala-me do Shire diz-me tudo Frodo guardou o anel e a sombra desapareceu e deixou apenas uma vaga recordação a luz e a música de Rivendell cercavam-no de novo Bilbo sorriu e riu feliz todas as notícias do Shire que Frodo lhe pôde dar acrescentadas e corrigidas de vez em quando por Sam o interessaram vivamente desde o derrube da última árvore até as maroteiras do garoto mais pequeno de Hobbiton estavam tão absortos a falar dos acontecimentos dos quatro fartings que nem deram pela chegada de um homem embrulhado numa capa verde escura que ficou muitos minutos parado a olhá-los sorridente de súbito Bilbo levantou a cabeça e exclamou ah Tunadan chegou finalmente passo de gigante exclamou por sua vez Frodo parece que tem uma quantidade de nomes bem passo de gigante é pelo menos um que nunca tinha ouvido chamar-lhe observou Bilbo por que o tratas assim foi passo de gigante quem lhe respondeu a rir é como me tratam em Brie e foi assim que me apresentaram a Frodo e por que o trata o Bilbo por Dunadan o Dunadan corrigiu o Bilbo aqui tratam-no frequentemente assim supunha que conhecesses suficiente élfico para saber pelo menos o significado de Dunadan homem do ocidente numenoriano mas não é ocasião para lições virou-se para passo de gigante e perguntou-lhe onde esteve meu amigo por que não compareceu ao banquete a dama Arwen esteve presente passo de gigante olhou gravemente e respondeu bem sei mas muitas vezes tenho de pôr os divertimentos de parte Eladan e eu Horir regressaram inesperadamente dos ermos e traziam novidades que eu quis ouvir imediatamente e agora que as ouviu meu caro pode conceder-me um momento desejo que me ajude numa coisa urgente Elrond disse que esta minha canção devia ficar terminada antes do fim da tarde e eu estou encalhado vamos para um canto dar-lhe uns toques passo de gigante sorriu pois sim vamos deixe-me ouvi-la Frodo Frodo ficou um bocado sozinho pois Sam adormecera além de só sentia-se também melancólico apesar da presença de toda aquela gente de Rivendell mas os que se encontravam perto dele estavam silenciosos atentos à música das vozes e dos instrumentos e não prestavam atenção a mais nada Frodo começou também a escutar ao princípio a beleza das melodias e das palavras entrelaçadas em diversas línguas élficas como que o fascinaram apesar de pouco compreender quase parecia que as palavras adquiriam forma enquanto visões de terras longínquas e coisas alegres que nunca sequer imaginara se desenrolavam à sua frente o salão iluminado pela luz das chamas da lareira tornou-se uma espécie de névoa dourada sobre mares de espuma que suspiravam nas margens do mundo depois o encantamento foi se transformando gradual e crescentemente em sonho até ele ter a impressão de que lhe corria por cima um rio engrossado ouro e prata tão multifacetado que lhe não compreendia a configuração um rio que se tornou parte do ar vibrante que o cercava que o encharcou e submergiu rapidamente deixou-se afundar sobre o seu peso cintilante num fundo reino de sono por lá ficou muito tempo num sonho de música que se transformou em água e depois de súbito numa voz numa voz que parecia a de bilbo a cantar versos ouviu as palavras vagamente ao princípio e depois com mais clareza e arendio era um marinheiro que se demorou em arvenien construiu um barco de árvores caídas em nimbratil para nele viajar teceu as velas de fios de prata de prata fez as lanternas deu a proa afeição de cisne e pintou as bandeiras de luz com a panóplia de reis antigos e anéis encadeados se couraçou cobriu de runas o cintilante escudo para afastar todas as feridas e todo o mal de corno de dragão era o seu arco as suas setas eram de ébano afiado de prata era a sua cota de malha e de calcedônia a bainha da espada que era de aço e valorosa tinha um alto elmo adamantino com uma pena de águia na cimeira e ostentava no peito uma esmeralda sob a lua e sob as estrelas muito se afastou das setentrionais costas fascinado por tentadores encantos para além dos dias de terras mortais do ranger do compacto gelo onde a sombra jaz em gélidos montes de sufocantes calores e escaldantes desertos fugiu apressado e sempre a navegar em longínquas águas sem estrelas chegou por fim à noite do nada e passou e jamais lhe foi dado ver costa luminosa ou luz procurar os ventos da ira sopraram e impeliram-no e as cegas na espuma vogou de oeste para leste sem rumo sem ser anunciado para a pátria navegou aí voando acudiu-lhe elvin e das trevas se acendeu chama mais brilhante do que a luz diamantina era o fogo do seu calor refulgente o silmaril ela lhe impôs e com a luz viva o coroou destemido então de fronte incandescente mudou de rumo e de noite do outro mundo para lá do mar forte e desenfreada uma borrasca rugiu um vento de potestade em tarmenel por caminhos raros seguidos por mortais o seu barco lançou com sopro cortante como hálito de morte através dos cinzentos e havia muito abandonado os mares de leste para oeste desapareceu através da noite eterna regressou trazido por negras e atroadoras vagas que corriam sobre léguas escuras e costas afundadas submersas antes do começo dos dias até que ouviu em praias perlíferas onde o mundo termina a longa música onde vagalhões sempre espumejantes rolam e o ouro amarelo e as pedrarias empalidescem viu a silenciosa montanha erguer-se onde o crepúsculo repousa nos joelhos de Valinor e Eldamar olha para longe para lá dos mares peregrino fugido da noite a branco porto finalmente arribou a pátria élfica a verde e bela onde puro o ar onde pálidas como vidro sobre o monte de Ilmarim cintilam num fundo vale as torres iluminadas de Tirion refletidas no lago da sombra aí descansou da odisseia e lhe ensinaram melodias e velhos sábios marquilhas lhe contaram e arpas de ouro lhe ofereceram vestiram-no então de élfico branco e sete luzes a sua frente mandaram quando através do Calassirian para a terra oculta triste partiu chegou às câmaras eternas onde luminosos caem os incontáveis anos e infinitamente reina o rei primeiro em Ilmarim na abrupta montanha e palavras nunca ouvidas foram então ditas da gente dos homens e da linguagem élfica para lá do mundo onde visões existem proibidas àqueles que nele vivem para ele depois construíram um barco de mítrio e vidro élfico e com refugente proa nem remo cortado nem vela desfraudada no mastro de prata o silmaril como luz de lanterna e bandeira iluminada de viva chama e sempre brilharia foi colocado pela própria Elberet que acorreu e para ele fez asas imortais e o fadou com o eterno destino de navegar pelos céus sem praias e passar por trás do sol e da lua dos altos montes da tarde eterna onde correm docemente fontes de prata as asas levaram-no luz errante para lá da poderosa muralha da montanha do fim do mundo então se afastou e de novo anelou por encontrar longe a pátria através de sombras viajando e ardendo como uma estrela ilha muito alto acima das névoas chegou flama distante à frente do sol um portento diante da alvorada a despontar onde cinzentas as águas da terra nórdica correm e sobre a terra média passou e ouviu finalmente a mágoa chorosa de mulheres e donzelas élficas dos primitivos tempos dos anos idos mas sobre ele forte destino pesava até a lua se apagar como estrela veloz passar e nunca mais se deter nas praias deste lado onde vivem os mortais ser para sempre um arauto com uma missão que nunca descansaria um arauto que levaria a todo lado a sua luz o flamífero da ocidentalidade o canto cessou Frodo abriu os olhos e viu Bilbo sentado no seu tamborete num círculo de ouvintes que sorriam e aplaudiam é melhor repetir disse um elfo Bilbo levantou-se e inclinou-se sinto-me lisonjeado Lindir declarou mas seria demasiado cansativo repetir tudo demasiado cansativo para si não seria responderam os elfos a rir sabe muito bem que nunca se cansa de recitar os seus próprios versos mas francamente não sabemos responder a sua pergunta só com uma audição o que exclamou Bilbo não sabem distinguir as partes que são minhas das que são do Dunadan não é fácil para nós distinguir a diferença entre dois mortais disse o primeiro elfo disparate Lindir resmungou Bilbo se não sabem distinguir entre um homem um hobbit são piores julgadores do que eu imaginava são tão diferentes como ervilhas e maçãs talvez os carneiros parecem sem dúvida diferentes a outros carneiros replicou a rir Lindir ou aos pastores mas nós não nos temos dedicado ao estudo dos mortais temos mais em que pensar não discuto com vocês respondeu Bilbo sinto-me ensonado depois de tanta música e tanto canto adivinhem se quiserem levantou-se e aproximou-se de Frodo pronto acabou-se disse em voz baixa saiu melhor do que eu esperava pois raramente me pedem uma repetição que te pareceu não vou tentar adivinhar e darguiu Frodo a sorrir nem precisas na verdade os versos são todos meus tirando o pormenor da insistência de Aragorn em mencionar uma pedra verde pareceu considerar isso importante não sei porquê fora isso percebi que considerava todo o poema muito acima da minha craveira e até disse que se eu tinha o descaramento de fazer versos a respeito de Airendil em casa de Elrond isso era comigo acho que tinha razão não sei observou Frodo a mim pareceu-me que se ajustava embora não saiba explicar porquê estava meio a dormir quando começou e os versos pareceram a continuação de qualquer coisa que estava a sonhar só quase no fim é que compreendi que era realmente o Bilbo quem falava aqui é difícil mantermos acordados até nos habituarmos não quero dizer que os hobbits adquiram alguma vez o apetite dos elfos por música poesia e histórias parecem gostar tanto dessas coisas como de comida ou mais isto aqui vai continuar durante ainda muito tempo que dizes se nos escapássemos para mais uma conversazinha sossegada podemos perguntou Frodo claro que podemos isto é divertimento e não obrigação podes entrar e sair quando te apetecer desde que não faças barulho levantaram-se mergulharam silenciosamente nas sombras e dirigiram-se para as portas Sam ficou onde estava a dormir profundamente ainda com um sorriso nos lábios apesar do prazer que lhe causava a companhia de Bilbo Frodo sentiu um repelãozinho de pena quando saíram do salão do fogo no preciso momento em que transpunham o limiar da porta ergueu-se uma voz límpida que começou a cantar Frodo parou um momento a olhar para trás Elrond estava sentado na sua cadeira e o brilho do lume banhava-lhe o rosto como a luz estival banha as árvores perto dele estava sentada a dama Arwen surpreendido Frodo viu Aragorn de pé ao lado dela tinha a capa escura atirada para trás parecia vestir uma cota de malha élfica e brilhava-lhe uma estrela no peito conversaram os dois mas de súbito Frodo teve a impressão de que Arwen se virava para ele e a luz dos seus olhos incidia nele de muito longe e lhe traspassava o coração ficou parado encantado enquanto as sílabas suaves da canção élfica se sucediam como límpidas pedras preciosas em que a palavra e a melodia se fundiam é uma canção dedicada a Elberet informou Bilbo esta noite cantá-la a Aon muitas vezes assim como a outras canções do reino abençoado vamos reconduziu Frodo ao seu pequeno quarto que dava para os jardins e ficava voltado para Sul através do desfiladeiro do Bruin sentaram-se durante algum tempo a admirar pela janela as estrelas luminosas que brilhavam por cima das florestas íngremes e a conversar em voz baixa mas não falaram das pequenas notícias do distante Shire nem das sombras negras e dos perigos que os ameaçavam mas sim das coisas belas que tinham visto juntos no mundo dos elfos das estrelas de árvores e do suave outono nas florestas por fim bateram a porta com sua licença disse Sam enquanto enfiava a cabeça pela abertura mas vinha perguntar se precisavam de alguma coisa e com tua licença Sam Ganji redarguiu Bilbo desconfio que queres dizer com isso que são horas de o teu amo se deitar bem senhor ouvi dizer que há um conselho de manhã cedo e ele só se levantou hoje pela primeira vez tem toda a razão Sam declarou Bilbo a rir pode-se dizer a Gandalf que ele foi para a cama boas noites Frodo palavra gostei muito de voltar a ver-te no fim de contas para uma boa conversa não há ninguém como os hobbits estou a ficar muito velho e começo a recear não viver tempo suficiente para ler os teus capítulos da nossa história boas noites creio que vou dar um passeio e admirar as estrelas de Elberet no jardim dorme bem CD 15 O Conselho de Elrond no dia seguinte Frodo acordou cedo e sentiu-se repousado e bem passeou pelos terraços acima do barulhento Bruinen e viu o sol frio e pálido erguer-se acima das montanhas distantes e despedir os seus raios oblíquos através da tênue névoa prateada O orvalho brilhava nas folhas amarelas e em todos os arbustos luziam finíssimas teias de aranha Sam caminhava ao lado deles sem dizer nada a aspirar o ar e a olhar de vez em quando de olhos maravilhados para as grandes montanhas de leste de picos cobertos de neve Num banco talhado na pedra numa curva do caminho encontraram Gandalf e Bilbo muito entretidos a conversar Olá bons dias exclamou Bilbo está pronto para o grande conselho? Sinto-me pronto para tudo respondeu Frodo mas hoje gostaria sobretudo de passear a explorar o vale apetecia-me ir até aqueles pinhais além apontou muito para cima e para norte talvez tenhas oportunidade disso mais tarde disse-lhe Gandalf mas por enquanto não podemos fazer quaisquer planos há muito que ouvir e decidir hoje de súbito enquanto conversavam soou um sino de som cristalino é o toque de aviso para a reunião do conselho de Elrond explicou Gandalf venham venham tem de comparecer os dois Frodo e Bilbo seguiram rapidamente o feiticeiro pelo caminho sinuoso de regresso à casa Sam trotava atrás dele não convidado e momentaneamente esquecido Gandalf conduziu-os ao alpendre onde Frodo encontrara os amigos na tarde anterior a luz da clara manhã outonal brilhava entretanto no vale o leito do rio espumoso subia o ruído das águas murmurantes cantavam pássaros e uma paz sadia envolvia a terra a Frodo a fuga perigosa e os boatos das trevas crescentes que alastravam pelo mundo exterior pareciam já apenas recordações de um sonho perturbado mas os rostos voltados para eles quando entraram exprimiam gravidade Elrond estava presente e a sua volta sentavam-se vários outros em silêncio Frodo viu Glorfindel e Glóin sentado a um canto sozinho passo de gigante que vestira de novo as roupas velhas e gastas pelas viagens Elrond indicou a Frodo um lugar a seu lado e apresentou do seguinte modo aos presentes aqui está meus amigos o hobbit Frodo filho de Drogo poucos são os que chegaram aqui vencendo tão grandes perigos e com uma missão tão premente depois apontou os que Frodo ainda não conhecia e nomeou-os ao lado de Glóin estava um anão mais novo seu filho Gynli ao lado de Glorfindel encontravam-se vários outros conselheiros da casa de Elrond dos quais Erestor era o chefe e com ele estava Galdor um elfo dos portos cinzentos que viera amando de Sirdan o construtor naval encontrava-se presente ainda outro elfo desconhecido vestido de verde e castanho Legolas mensageiro de seu pai Randuil rei dos elfos da floresta nebulosa setentrional sentado um pouco à parte via-se um homem alto de rosto perfeito e nobre cabelo escuro olhos cinzentos e olhar altivo e severo usava capa e botas como se fosse viajar a cavalo e apesar de o seu vestuário ser rico e a capa forrada de pele as suas roupas apresentavam manchas reveladoras de que fizera uma longa viagem usava ao pescoço uma corrente de prata com uma única pedra branca encrustada e o cabelo encaracolado cortado pela altura dos ombros tinha pousado nos joelhos num boldrié um grande chifre com a ponta de prata olhou para Frodo e Bilbo com ar de espanto Boromir um homem do sul apresentou Elrond e virou-se para Gandalf chegou ao avorecer em busca de conselho convidei-o a estar presente pois as suas perguntas receberão resposta não é necessário relatar tudo quanto se disse e debateu no conselho falou-se muito de acontecimentos do mundo exterior especialmente do sul e das vastas terras a leste das montanhas Frodo já ouvira muitos boatos a respeito dessas coisas mas a história de Gloin constituiu novidade para ele e por isso quando o anão falou escutou-o atentamente parecia que no meio do esplendor das suas obras o coração dos anões da montanha solitária estava perturbado há já muitos anos disse Gloin que uma sombra de inquietação se abateu sobre o nosso povo ao princípio não nos apercebemos começaram a murmurar-se palavras em segredo dizia-se que estávamos encerrados num lugar estreito e que haveria maior riqueza e esplendor num mundo mais vasto alguns falavam de Moria a potentosa obra dos nossos antepassados e que na nossa língua chamamos Kazad Tun e afirmavam que finalmente possuíamos a força e o número suficientes para lá regressarmos Gloin suspirou Moria Moria maravilha do mundo setentrional escavamos lá demasiado fundo e despertamos o inominável terror há muito que as suas imensas mansões estão desertas desde a fuga dos filhos de Durin mas agora falamos de novo dela com nostalgia e ao mesmo tempo com medo pois há muitas vidas de reis que nenhum anão ousa transpor as portas de Kazad Tun excetuando apenas Thor e esse pereceu por fim contudo Balin ouviu os murmúrios e resolveu ir e embora Dain não concedesse autorização de boa mente mesmo assim levou consigo Ori e Oin e muita gente nossa e partiram para Sul isso foi quase há 30 anos durante algum tempo recebemos notícias e tudo parecia correr bem as mensagens diziam que tinham entrado em Moria e iniciado um grande trabalho depois seguiu-se o silêncio e nem mais uma palavra chegou de Moria até que há cerca de um ano um mensageiro se apresentou a Dain mas não vinha de Moria e sim de Mordor era um cavaleiro da noite que chamou Dain a sua porta segundo disse Sauron o grande desejava a nossa amizade ofereceria anéis por ela como fizeram antigamente e fez perguntas insistentes a respeito de hobbits e que espécie eram e onde viviam pois Sauron sabe afirmou que um deles foi vosso conhecido em tempos ficamos muito perturbados e não demos resposta depois o mensageiro abaixou a voz cruel e tela ia até adoçado se pudesse e acrescentou como pequena prova da vossa amizade Sauron pede o seguinte que encontreis esse ladrão foi a palavra empregada e dele obtenhais de vontade ou a força um pequeno anel o mais insignificante dos anéis que em tempos ele roubou trata-se de uma simples bagatela a que Sauron é afeiçoado e que constituirá uma prova da vossa boa vontade encontrai-o e os três anéis que os senhores dos anões possuíram outrora servosão devolvidos e o reino de Mória pertencer-vos-á para sempre descobri apenas notícias do ladrão se ainda vive e onde e recebereis grande recompensa e amizade duradoura do senhor recusai e as coisas não correrão tão bem recusais o seu bafo transformou-se num silvo de serpentes e todos quantos estavam perto estremeceram mas Dain respondeu não digo sim nem não tenho de meditar nesta mensagem no que significa sob a sua aparência honesta meditai bem mas não demasiado longamente disse o mensageiro o tempo do meu pensamento pertence-me posso gastá-lo como entender respondeu-lhe Dain por enquanto redarguiu o cavaleiro e partiu na escuridão desde essa noite os nossos capitães têm sentido o coração pesado não precisávamos da voz cruel do mensageiro para compreender que as suas palavras continham simultaneamente ameaça e engano pois já sabíamos que a sombra reentrou em Mordor não mudou e antigamente sempre nos traiu duas vezes o mensageiro voltou e duas vezes partiu sem resposta a terceira e última segundo disse não tardará será antes do fim do ano por isso Dain mandou-me finalmente avisar Bilbo de que o inimigo o procura e tentar saber se possível por que motivo ele deseja o referido anel o mais insignificante de todos também estamos ansiosos por ouvir os conselhos de Elrond pois a sombra cresce e aproxima-se cada vez mais descobrimos que foram igualmente mandados mensageiros ao rei Brand de Dale e que ele está receoso tememos que ceda a guerra aproxima-se já das suas fronteiras orientais se nós não respondermos o inimigo pode deslocar homens por ele dominados para atacarem o rei Brand e também Dain fez bem em Fir declarou Elrond hoje ouvirá tudo quanto necessita para compreender os objetivos do inimigo não podem fazer outra coisa além de resistir com esperança ou sem ela mas não estão sós ficarão a saber que os seus problemas são apenas parte dos problemas de todo o mundo ocidental o anel que faremos com o anel com o mais insignificante dos anéis a simples bagatela a que Sauron se afeiçoou é acerca desse destino que temos de meditar foi para isso que foram para aqui convocados disse convocados mas na verdade não fui eu que os chamei estrangeiros de terras distantes poderá até parecer que vieram e aqui se encontraram neste momento preciso por mero acaso mas também não foi isso que aconteceu pensem antes que estava destinado que nós os que estamos aqui sentados nós e nenhums outros devemos discutir o perigo que o mundo corre portanto agora falar-se-á abertamente de coisas que até hoje tem estado escondidas de todos com exceção de uns poucos e primeiro para que todos possam compreender qual é o perigo a história do anel será contada desde o princípio até ao momento presente começarei a contá-la eu embora outros a acabem escutaram todos enquanto Elrond com voz clara falou de Sauron e dos anéis do poder assim como do seu forjamento na segunda era do mundo há muito tempo alguns conheciam parte da sua história mas a história toda não era conhecida de nenhum e muitos foram os olhos que se fixaram em Elrond com medo e espanto enquanto ele falava dos ferreiros élficos de Eregion da sua amizade com Mória e da sua ânsia de saber da qual Sauron se servira para lhes estender uma armadilha nesse momento ainda não tinha aspecto de mal e eles tinham recebido a sua ajuda e haviam se tornado poderosos na sua arte ao passo que ele aprendera todos os seus segredos os atraiçoara e forjara secretamente na montanha de fogo o anel um para os dominar mas Celebrimbor perceberam e esconderam os três que fizeram e assim houvera guerra a terra ficar abandonada e devastada e a porta de Mória fecharam-se depois acompanhou o rastro do anel ao longo de todos os anos que se seguiram mas como essa história é contada no outro lado enquanto o próprio Elrond a registrava nos seus livros de tradição não a repetiremos aqui trata-se de uma história comprida cheia de grandes e terríveis feitos e por muito resumidamente que Elrond a contasse o sol percorreu parte do céu e amanhã estava a findar quando ele terminou falou de Numermor da sua glória e da sua queda e do regresso dos reis dos homens à terra média vindos das profundezas do mar nas asas da tempestade depois Elendil o alto e os seus possantes filhos Isildur e Anárion tornaram-se grandes senhores e estabeleceram o reino do norte em Arnor e o reino do sul em Gondor por cima das nascentes do Anduin mas Sauron de Mordor atacou-os eles fizeram a última aliança de elfos e homens e as hostes de Gil-galad e Elendil concentraram-se em Arnor chegado a este ponto Elrond fez uma pausa e suspirou lembro-me bem do esplendor das suas bandeiras disse recordaram-me a glória dos tempos antigos e as hostes de Beleriand tantos e tão grandes príncipes e chefes guerreiros estavam reunidos no entanto não eram tantos nem tão belos como quando Tangorodrim foi vencido e os elfos julgaram que o mal terminara para sempre mas não terminara lembra-se perguntou Frodo dando voz ao seu pensamento tão grande era o seu espanto mas eu pensava gaguejou quando Elrond se virou para ele eu pensava que a queda de Gil-galad tinha sido há muito muito tempo e foi realmente respondeu Elrond muito sério mas a minha memória remonta até mesmo aos tempos antigos e Arendil foi o meu progenitor nascido em Gondolin antes de esta cair e a minha mãe foi Elving filha de Dior filho de Lutien de Doriath vi três eras no ocidente do mundo muitas derrotas e muitas vitórias infrutíferas fui o arauto de Gil-galad e marchei com a sua roste estive na batalha de Dagorlad diante da porta negra de Mordor onde tivemos a superioridade pois a lança de Gil-galad e a espada de Elendil Aiglus e Nárcio ninguém vencia assistia ao último combate nas vertentes de Orodruim onde Gil-galad morreu Elendil caiu e Nárcio se partiu debaixo dele mas o próprio Sauron foi derrotado e Isildur cortou-lhe o anel do dedo com o resto de lâmina agarrado ao punho da espada do pai e ficou com ele para si ao ouvir tais palavras o desconhecido Boromir exclamou foi então isso que aconteceu ao anel se alguma vez essa história foi contada no sul há muito que está esquecida ouvi falar do grande anel daquele cujo nome não dizemos mas acreditávamos que o anel desaparecera deste mundo com a ruína do seu primeiro reino afinal Isildur apoderou-se dele isso sim é uma novidade ah sim exclamou Elrond Isildur apoderou-se dele e não o devia ter feito devia tê-lo lançado ao fogo de Orodruin ali perto onde o anel foi feito mas poucos viram o que Isildur fez foi ele o único que ficou junto do pai naquele combate mortal e com Gilgalad só Sirdan e eu ficamos mas Isildur não quis ouvir os nossos conselhos guarda-lo-ei em memória de meu pai e de meu irmão afirmou e quer quiséssemos quer não ficou com ele como um tesouro mas não tardou a ser atraiçoado por ele e a morrer por isso lhe chamam no norte a maldição de Isildur no entanto talvez a morte tenha sido melhor do que outras coisas que lhe poderiam ter acontecido estas histórias só chegaram ao norte e mesmo assim poucos delas tiveram conhecimento não admira portanto que as não tivesse ouvido Boromir ao desastre dos campos alegres onde Isildur pereceu só três homens regressaram pelas montanhas depois de andarem muito tempo perdidos um deles foi Hortar o escudeiro de Isildur que trouxe o resto da espada de Elendil e a levou a Valandil herdeiro de Isildur que ficar aqui em Rivendell visto ser ainda criança mas Nárcio estava partida e a luz extinta e não voltou a ser forjada chamei em frutífera a vitória da última aliança não o foi completamente embora não tenha alcançado seu objetivo Sauron foi vencido mas não destruído o seu anel perdeu-se mas não se desfez a torre negra foi destruída mas os seus alicerces não foram removidos pois foram feitos com o poder do anel e enquanto ele existir eles durarão muitos elfos e muitos homens poderosos assim como muitos amigos seus tinham perecido na guerra Anárion foi morto Isildur também e Silgalad e Elendil já não existiam nunca mais voltará a haver uma tal aliança de elfos e homens pois os homens multiplicam-se os elfos diminuem e as duas espécies estão desentendidas desde esse dia a raça de Númenor começou a decair e o número dos seus anos de vida diminuiu no norte depois da guerra e da carnificina dos campos alegres os homens da ocidentalidade enfraqueceram e a sua cidade de Anúminas na margem do lago Evendil caiu em ruínas e os herdeiros de Valandil partiram e foram viver em Fornost nas altas dunas do norte agora também uma desolação os homens chamam-lhe Vala dos Mortos e receiam passar por lá pois a gente de Arnor diminuiu os seus inimigos devoraram-na e o seu domínio passou deixando apenas montículos verdes nos montes cobertos de erva no sul o reino de Gondor resistiu longamente e durante algum tempo o seu esplendor aumentou lembrando de certo modo o poderio de Númenor antes da queda torres altas construídas por pessoas e fortalezas e portos de muitos barcos e a coroa alada dos reis dos homens inspirou temor a povos de muitas línguas a sua cidade principal era Osgiliat cidadela das estrelas pelo meio da qual passava o rio construíram Minas Itil torre da lua nascente a leste nos contrafortes das montanhas da sombra e a oeste no sopé das montanhas brancas construíram Minas Anor torre do sol poente aí nos pátios do rei cresceu uma árvore branca da semente daquela árvore que Isildur trouxera através do mar profundo semente que antes viera de Eresheia e antes ainda do extremo ocidente no dia antes dos dias quando o mundo era criança Mas com o desgosto dos velozes anos na Terra-média a estirpe de Meneldil filho de Anárion enfraqueceu a árvore murchou e o sangue dos Númenorianos misturou-se com o de homens inferiores depois a guarda das muralhas de Mordor adormeceu e coisas negras regressaram sorrateiras a Gorgoroth e a certa altura as coisas más avançaram tomaram Minas Itil instalaram-se nela e transformaram-na num lugar de terror passou a chamar-se Minas Morgor a torre do bruxedo depois Minas Anor passou a chamar-se Minas Tirith a torre da guarda e estas duas cidades passaram a estar sempre em guerra mas Osgiliath que fica no meio foi abandonada e nas suas ruínas passaram a andar sombras é assim há muitas vidas de homens mas os senhores de Minas Tirith continuam a lutar desafiando os nossos inimigos e defendendo a passagem do rio de Argonat para o mar a parte da história que me competia contar chegou agora ao fim pois no tempo de Isildur o anel soberano foi por todos esquecido e os três libertaram-se do seu domínio agora porém estão de novo em perigo pois para a mágoa nossa um foi encontrado outros falarão do seu achamento pois nisso desempenhei pequeno papel Elrond calou-se e ato contínuo Boromir levantou-se alto e orgulhoso e disse permita-me primeiro Mestre Elrond que fale mais de Gondor pois na verdade da terra de Gondor vim e bom seria que todos soubessem o que lá se passa poucos creio sabem dos nossos feitos e portanto não avaliam bem o perigo que correriam se finalmente cedêssemos não acreditem que na terra de Gondor o sangue de Númenor se extinguiu e estão esquecidos todo o seu orgulho e dignidade graças a nossa coragem a gente selvagem do leste ainda está dominada e o terror de Morgul contido e só assim se mantém a paz e a liberdade nas terras que ficam atrás de nós bastião do ocidente mas que aconteceria se as passagens do rio fossem vencidas essa hora talvez não esteja agora muito longe o inimigo inominável ergueu-se de novo mais uma vez sob fumo de Orodruim a que chamamos Monte da Condenação o poder da terra negra aumenta e nós estamos em situação difícil quando o inimigo regressou a nossa gente foi repelida de Itiline nosso belo domínio a leste do rio embora ainda lá mantenhamos uma posição e força de armas mas neste mesmo ano nos dias de junho abateu-se sobre nós uma guerra inesperada desencadeada por Mordor e fomos dizimados estávamos em inferioridade numérica pois Mordor aliou-se aos Easterlings e aos cruéis Haradrim no entanto não foi pelo número que fomos derrotados houve uma força que não sentíramos antes uns disseram que se via como um grande cavaleiro negro uma sombra escura sob a lua onde quer que ele aparecesse apoderava-se uma loucura dos nossos inimigos ao mesmo tempo que o medo tomava conta dos nossos guerreiros mais destemidos de tal modo que cavalo e cavaleiro não resistiam e fugiam só regressou uma pequena parte da nossa força oriental depois de destruir a última ponte que existia entre as ruínas de Osgiliath estive com a companhia que defendeu a ponte até a destruirmos atrás de nós só quatro se salvaram a nado o meu irmão eu e outros dois mas mesmo assim continuamos a combater a defender todas as costas ocidentais do Anduin e os que se encontram protegidos atrás de nós elogiam-nos sempre que ouvem o nosso nome muitos elogios mas pouco auxílio agora só de Horan irão alguns homens em nosso socorro quando os chamarmos nesta má hora vim com uma missão a Elrond através de muitas e perigosas léguas viajei cento e dez dias sozinho mas não venho procurar aliados para a guerra disse que a força de Elrond está na sabedoria e não nas armas vim pois pedir conselho e a decifração de palavras difíceis pois na véspera do ataque inesperado meu irmão teve um sonho no meio de um sono agitado depois disso voltou a ter um sonho semelhante muitas vezes e eu mesmo o tive uma vez nesse sonho pareceu-me que o céu oriental se tornava cada vez mais escuro e se ouviu uma trovoada cada vez maior ao passo que no ocidente persistia uma luz pálida e saia dela uma voz distante mas clara que dizia procura a espada que foi partida em Inladris se encontra aí se aceitarão conselhos mais fortes do que os encantamentos de Morgul aí se mostrará uma prova de que o fim está próximo pois a maldição de Isildur despertará e o Halfling apresentar-se-á pouco compreendemos destas palavras e por fim falamos com o nosso pai Denethor senhor de Minas Tirish e conhecedor da história de Gondon disse-nos apenas que Inladris era o nome antigo entre os elfos de um vale do norte onde habitava Elrond o meio elfo o maior de todos os mestres da tradição por isso o meu irmão vendo quanto era desesperada a nossa necessidade ficou ansioso por dar ouvidos ao sonho e procurar Inladris mas como o caminho era duvidoso e cheio de perigos encarreguei-me eu próprio da viagem muito custou a meu pai dar-me autorização e longamente errei por estradas esquecidas em busca da casa de Elrond de que muitos tinham ouvido falar mas que poucos sabiam onde ficava e aqui na casa de Elrond mais coisas compreenderá disse Aragorn levantou-se e atirou a espada para cima da mesa que estava diante de Elrond a lâmina estava partida em dois bocados aqui está a espada que foi partida exclamou mas quem é que tem a ver com Minas Tirish perguntou Boromir a olhar fascinado para o rosto magro do caminhante e para a sua capa desbotada pelo tempo ele é Aragorn filho de Arathorn respondeu Elrond e descendeu através de muitos antepassados de Isildur filho de Elendil de Minas Itil é o chefe dos túnedais do norte dos quais poucos restam então pertence-lhe e não a mim gritou Frodo estupefato ao mesmo tempo que se levantava de um pulo como se esperasse que o anel fosse de imediato reclamado não pertence a nenhum de nós afirmou Aragorn mas foi destinado que o terias contigo durante algum tempo tira o anel Frodo ordenou Gandalf solenemente chegou o momento levanta-o e mostra-o e então Boromir compreenderá o resto da sua charada fez-se silêncio e todos os olhos se fixaram em Frodo este sentiu-se possuído de súbita vergonha e medo de grande relutância em mostrar o anel e de repugnância em lhe tocar desejou estar muito longe dali o anel cintilou e refugiu quando o levantou e mostrou na mão trêmula olhai a maldição de Isildur exclamou Elrond os olhos de Boromir cintilavam enquanto olhava para o objeto de ouro o Hauflin murmurou chegou então finalmente o fim de Minas Tirish mas nesse caso para que deveríamos procurar uma espada partida as palavras não eram o fim de Minas Tirish explicou Aragorn mas sim o fim e grandes feitos estão realmente próximos pois a espada que foi partida é a espada de Elendil que se partiu de baixo dele quando ele caiu tem sido estimada como um tesouro pelos seus herdeiros desde que se perderam todas as outras heranças pois de há muito que entre nós se diz que será de novo forjada quando o anel a maldição de Isildur for encontrado agora que viu a espada que procurava que deseja pedir quer que a casa de Elendil regresse a terra de Gondor não me mandaram pedir nenhuma benesse mas somente procurar o significado de uma charada respondeu Boromir orgulhosamente no entanto estamos numa situação difícil e a espada de Elendil seria uma ajuda que ultrapassaria a nossa esperança se tal coisa pudesse realmente regressar das sombras do passado olhou de novo para Aragorn agora com dúvida no olhar Frodo sentiu Bilbo mexer-se impacientemente a seu lado era evidente que estava aborrecido com as palavras dirigidas ao amigo levantou-se de súbito e disse com brusquidão nem tudo o que luz é ouro nem todos os caminhantes estão perdidos o velho que é forte não mirra e a geada não chega às raízes fundas das cinzas pode reacender-se o lume das sombras pode irromper uma luz renovada será a lâmina quebrada o destronado será de novo o rei os versos talvez talvez não sejam muito bons mas são apropriados se ele não chega a palavra de Elrond se valeu a pena uma viagem de 110 dias para a ouvir então será melhor ouvi-la sentou-se a resmungar e segredou a Frodo fui eu mesmo que os fiz para o Dunadan há muito tempo quando ele me falou pela primeira vez a seu respeito quase desejo que as minhas aventuras não tivessem acabado para poder ir com ele quando o seu dia chegar Aragorn sorriu-lhe e voltou-se de novo para Boromir pela minha parte perdoa sua dúvida pareço-me pouco com as figuras de Elendil e Isildur esculpidas em toda a sua majestade dos salões de Denethor sou apenas o herdeiro de Isildur e não o próprio Isildur tenho tido uma vida dura e longa e as léguas que separam este lugar de Gondor são uma pequena parcela na soma das minhas viagens atravessei muitas montanhas e muitos rios e palmilhei muitas planícies até mesmo nos longínquos países de Rum e Harad onde as estrelas são estranhas mas a pátria que posso ter fica no norte pois é lá que os herdeiros de Valandil sempre têm vivido numa longa e ininterrupta sucessão de pai para filho há muitas gerações os nossos dias escureceram e o nosso número diminuiu mas a espada passou sempre para um novo guardião e mais lhe digo Boromir antes de terminar nós os caminhantes dos ermos somos homens solitários caçadores mas caçadores eternos dos servos do inimigo pois eles encontram-se em muitos lugares e não somente em Mordor se Gondor Boromir tem sido uma torre de valentia nós temos desempenhado outro papel há muitas coisas más que as vossas muralhas fortes e as vossas rutilantes espadas não dizem sabe pouco das terras que ficam para lá das suas fronteiras paz e liberdade disse pouca paz e liberdade o norte teria desfrutado não fôramos nós o medo telas ia destruído mas quando coisas sinistras vêm de montes sem casas ou saem a rastejar de florestas sem sol fogem de nós que estradas alguém ousaria percorrer que segurança haveria nas terras sossegadas ou nos lares dos homens simples à noite se os dunedais estivessem a dormir ou se encontrassem todos na sepultura e no entanto menos agradecimentos recebemos do que vocês os viajantes fazem-nos má cara e os homens do campo chamam-nos nomes desdenhosos passo de gigante é o que me chama um homem gordo que vive a um dia de marcha de inimigos que lhe enregelariam o coração ou deixariam a sua cidadezinha em ruínas se o não guardássemos incessantemente nem quereríamos de resto que fosse de outro modo se a gente simples vive livre de cuidados e medos simples continua e nós devemos atuar em segredo para que assim seja tem isso essa tarefa da minha família enquanto os anos se acumulam e a erva cresce mas agora o mundo está a mudar de novo aproxima-se uma hora nova a maldição de Isildur foi encontrada o combate está iminente a espada será forjada de novo e eu irei para Minas Tirith a maldição de Isildur foi encontrada disse observou Boromir vi um anel cintilante na mão do Ralf mas Isildur pereceu antes de esta era do mundo começar dizem como sabem então os sábios que este anel é o dele e onde esteve ao longo dos anos até ser aqui trazido por tão estranho mensageiro isso será dito respondeu Elrond mas ainda não mestre rogo-lhe interveio Bilbo o sol aproxima-se já do meio-dia e sinto necessidade de qualquer coisa para me fortalecer não o tinha nomeado disse Elrond a sorrir mas nomeio-o agora vamos conte-nos a sua história se ainda a não escreveu em verso pode contá-la por palavras simples quanto mais breve for mais depressa se fortalecerá muito bem concordou Bilbo farei como ordena mas agora contarei a verdadeira história e se alguns dos presentes me ouviram contá-la de outro modo olhou de soslaio para Gróin peço-lhes que o esqueçam e me perdoem nesse tempo só desejava reivindicar o tesouro como muito meu e libertar-me do apodo de ladrão que me fizeram mas talvez agora compreenda as coisas um bocadinho melhor de qualquer modo foi isto que aconteceu para alguns dos presentes a história de Bilbo era inteiramente nova e eles escutaram com espanto o velho hobbit recontar na realidade nada desagradado na íntegra a sua aventura com Gollum não omitiu uma única adivinha se tivessem permitido até teria contado tim-tim por tim-tim a sua festa e o seu desaparecimento do Shire mas Elrond levantou a mão bem contado meu amigo mas por agora chega de momento basta saber que o anel passou para a posse de Frodo seu herdeiro ele que fale com menos agrado do que Bilbo Frodo contou tudo quanto se passara relacionado com o anel desde o dia em que passara para a sua posse todos os passos da sua viagem de Hobbiton até ao Val do Bruinen foram estudados e considerados assim como tudo quanto conseguiu lembrar-se acerca dos cavaleiros negros por fim voltou a sentar-se nada mal observou-lhe Bilbo terias feito uma boa história dos acontecimentos se eles não te interrompessem constantemente tentei tomar alguns apontamentos mas para poder escrever isso tudo precisamos de recapitular o assunto juntos noutra ocasião há material que dá para capítulos inteiros antes sequer de aqui chegares sim dá uma longa história concordou Frodo mas a mim ainda não me parece completa continuo a querer saber muito mais sobretudo a respeito de Gandalf Galdor dos portos que estava sentado perto ouviu-o e exclamou faço suas as minhas palavras depois dirigiu-se a Elrond e disse os sábios podem ter boas razões para acreditar que o achado do Halfling é realmente o grande anel tão falado ao contrário do que possa parecer aos que sabem menos não podemos tomar conhecimento das provas e pergunto mais e Saruman ele é o entendido na história dos anéis mas apesar disso não se encontra entre nós qual é a sua opinião partindo do princípio de que sabe as coisas que acabamos de ouvir as perguntas que fez Galdor estão relacionadas entre si declarou Elrond não me esquecer a delas e obterão resposta mas essas coisas terão de ser esclarecidas por Gandalf e eu deixei-o para o fim pois é o lugar de honra e em todo este assunto ele tem sido o principal interveniente alguns Galdor começou Gandalf achariam que as notícias de Gloin e a perseguição movida a Frodo constituíam prova bastante de que o achado do Halfling é uma coisa de grande valor para o inimigo contudo trata-se de um anel e então aos nove guardam-nos os Nasgu os sete foram tomados ou destruídos ao ouvir estas palavras Gloin mexeu-se mas não falou com os três sabemos o que se passa que vem então a ser este um que ele deseja tanto existe realmente um vasto espaço de tempo entre o rio e a montanha entre a perda e o achado mas a lacuna do conhecimento dos sábios foi finalmente preenchida muito devagar porém o inimigo tem estado perto atrás de nós mais perto ainda do que eu receava e ainda bem que só este ano neste próprio verão ao que parece ficou a saber toda a verdade alguns dos presentes lembrar-se-ão de que há muitos anos eu próprio me atrevi a transpor as portas do necromante em Dol Guldur explorei em segredo o seu procedimento e descobri assim que os nossos receios tinham fundamento ele era nem mais nem menos Sauron o nosso inimigo antigo que finalmente readquiria forma e poder alguns lembrar-se-ão também de que Saruman nos dissuadiu de ações declaradas contra ele e por isso durante muito tempo nos limitamos a observá-lo por fim no entanto à medida que a sombra dele crescia Saruman cedeu e o conselho impôs a sua força e expulsou o mal da floresta tenebrosa o que aconteceu no próprio ano do achado deste anel estranha coincidência se de coincidência se tratou mas atrasáramo-nos demasiado como Elrond previra Sauron também nos observara e preparara-se havia muito para o nosso ataque governando Mordor de longe através de Minas Morgul onde seus nove servos estiveram até tudo estar pronto depois cedeu perante nós mas fingiu apenas fugir e não tardou a ir para a torre negra e a revelar-se abertamente o conselho reuniu-se então pela primeira vez pois sabíamos que ele procurava o um com mais empenho do que nunca deseamos que tivesse a seu respeito alguma notícia de que nós não tivéssemos conhecimento mas Saruman disse que não e repetiu o que nos dissera antes o um nunca mais seria encontrado na Terra Média na pior das hipóteses declarou o nosso inimigo sabe que não o temos e que continua perdido e pensa que o que foi perdido ainda pode ser encontrado não tenha um receio a sua esperança não se concretizará não estudeia afincadamente este assunto no anduinho o grande caiu e há muito tempo enquanto Sauron dormia rolou pelo rio abaixo até ao mar deixe-me lá estar até o fim Gandalf calou-se ao olhar do alpendre para leste para os picos distantes das montanhas nebulosas em cujas grandes raízes se escondera durante tanto tempo o perigo que ameaçava o mundo suspirou e prosseguiu errei nisso deixei-me embalar pelas palavras de Surman o sábio quando deveria ter procurado a verdade mais cedo se o tivesse feito o perigo que corremos seria agora menor erramos todos declarou Elrond mas se não for a sua vigilância talvez as trevas já se tivessem abatido sobre nós prossiga porém desde o princípio que contra toda a razão o meu coração ficou apreensivo e desejei saber como esse objeto fora parar as mãos de Gollum e quanto tempo estiver em seu poder por isso mantive-o sob vigilância pois calculava que ele não tardaria a sair da sua escuridão para procurar o seu tesouro assim aconteceu mas ele conseguiu escapar e não foi encontrado então infelizmente deixei as coisas como estavam limitando-me a vigiar e a esperar como por demais tenho feito o tempo foi passando cheio de preocupações até que as minhas dúvidas foram de novo despertas e deram lugar a um medo súbito de onde viera o anel do hobbit e se o meu medo era autêntico que deveria fazer-se dele eram coisas que eu tinha de decidir mas continuei a não falar do meu temor a ninguém pois conhecia o perigo que poderia resultar de um murmúrio intempestivo se escutado por ouvidos aos quais não me destinava em todas as longas guerras com a torre negra a traição tem sido sempre o nosso maior inimigo isto passou-se há dezessete anos não tardei a perceber-me de que estavam reunidos à volta do Shire espiões de toda a espécie até animais e aves e o meu medo aumentou pedi auxílio aos Dunedain que duplicaram a vigilância e abriu o coração a Aragorn o herdeiro de Isildur e eu declarou Aragorn opinei que devíamos procurar Gollum por muito tarde que parecesse ser já e como me parecia justo que o herdeiro de Isildur trabalhasse para reparar o erro de Isildur participei com Gandalf na longa e desesperada procura em seguida Gandalf contou como tinham explorado toda a extensão da terra erma até as montanhas da sombra e as cercas de Mordor aí tivemos notícia da sua presença e supomos que por lá viveu muito tempo nos montes negros mas nunca o encontramos e eu acabei por desesperar então no meu desespero pensei de novo numa prova que poderia tornar desnecessária a descoberta de Gollum o próprio anel poderia revelar se era o um recordei-me das palavras ditas no conselho palavras de Saruman aqui na altura prestara pouca atenção ouvia-as de novo mas dessa vez claramente no meu coração os nove os sete e os três dissera tinham cada um a sua pedra própria o um não era redondo e sem quaisquer adornos como se for um dos anéis menos importantes mas o seu autor pôs-lhe marcas que os entendidos talvez ainda possam ver e interpretar que marcas eram essas não disse quem o saberia agora o autor e Saruman mas por muito grande que o seu conhecimento possa ser tem de ter uma origem que mão tirando a de Sauron pegou jamais no objeto em questão antes de ele se perder só a mão de Isildur guiado por esse pensamento desisti da perseguição e dirigi-me rapidamente para Gondor noutros tempos os membros da minha ordem tinham lá sido bem recebidos e Saruman melhor do que todos ele fora frequentemente e longamente hóspede dos senhores da cidade o nobre Tenedor recebeu-me com menos agrado do que noutros tempos e só com relutância me autorizou a procurar entre os seus pergaminhos e livros se na verdade só procura como diz registros de tempos antigos e do princípio da cidade faça a favor de ler disse-me para mim o que foi é menos obscuro do que o que está para vir e é isso que me preocupa mas a não ser que tenha mais arte do que o próprio Saruman que estudou aqui muito tempo não encontrará nada é que eu que sou mestre da história desta cidade não saiba já assim falou Denedor e no entanto nos seus arquivos há muitos registros que poucos conseguem agora ler mesmo que sejam mestres de história antiga pois a escrita e a língua tornaram-se desconhecidas dos homens que vieram mais tarde e Boromir em Minas Tirich ainda se encontra um pergaminho do punho do próprio Isildur e que creio nunca tenha sido lido a não ser por Saruman e por mim mesmo desde que os reis pereceram é que Isildur não partiu imediatamente após a guerra em Mordor como alguns têm contado alguns do norte talvez interveio Boromir em Gondor todos sabem que ele foi primeiro a Minas Anor e residiu algum tempo com o seu sobrinho Meneldil a instruí-lo antes de lhe confiar o governo do reino do sul nessa altura plantou lá o último rebento da árvore branca em memória do irmão mas nessa mesma altura também escreveu o referido pergaminho redargueu Gandalf e isso ao que parece não é recordado em Gondor o pergaminho diz respeito ao anel e nele Isildur escreveu o seguinte o grande anel passará agora a ser uma herança do reino do norte mas ficarão registros dele em Gondor onde também vivem os herdeiros de Elendil não vai chegar um tempo em que a memória destes importantes assuntos se desvaneça e depois de tais palavras Isildur descreveu o anel tal como o encontrou estava quente quando primeiro lhe peguei tão quente que queimei a mão e duvido que alguma vez me liberte da dor que me causou contudo neste momento em que escrevo está frio e parece minguar embora não perca nem a sua beleza nem o seu formato o que nele está escrito e que ao princípio era tão nítido como uma chama ígnea já se desvaneceu e mal se consegue ler foi utilizada uma caligrafia élfica de Eregion já que em Mordor não tem letras para trabalho tão sutil mas a língua é-me desconhecida suponho que se trata de um idioma da terra negra pois é áspera e boçal que mal diz ignoro mas reproduzo aqui uma cópia dos dizeres não vão apagar-se por completa o anel sentiu porventura o calor da mão de Sauron que apesar de negra queimava como lume e por isso Gil Galad foi destruído também é possível que se o ouro for de novo aquecido a escrita volte a tornar-se nítida eu porém não me quero arriscar a causar nenhum dano a este objeto e todas as obras de Sauron a única bela é precioso para mim embora o tenha adquirido à custa de grande dor quando quando li estas palavras a minha procura terminou os dizeres em questão estavam realmente como Isildur supusera escritos na língua de Mordor e dos servos da torre e o que diziam já era conhecido pois no dia em que Sauron pôs pela vez primeira o 1 Celebrimbor autor dos 3 teve consciência da sua presença e de longe ouviu pronunciar as palavras e assim os seus diabólicos propósitos foram revelados despedi-me imediatamente de Denethor mas quando me dirigia para norte recebi mensagens de Lórien segundo as quais Aragorn passara por lá e encontrara a criatura chamada Gollum por isso fui primeiro ao seu encontro e ouvi a sua história não ousei imaginar os perigos mortais que ele correra sozinho a bem dizer não é necessário falar deles agora declarou Aragorn se um homem tem de passar a vida no Porta Negra ou de pisar as mortíferas flores do vale de Morgul não pode deixar de correr perigos também eu acabei por despertar e iniciei a viagem de regresso foi então que por mera sorte se me deparou inesperadamente o que procurava marcas de pés macios ao lado de um charco lamacento a pista estava fresca e era rápida e não conduzia a Mordor mas sim em sentido diverso seguia ao longo das margens dos pântanos dos mortos até que o encontrei e tocaia junto de uma lagoa estagnada a observar a água enquanto escurecia assim apanhei Gollum estava coberto de lodo verde receio que nunca venha a gostar de mim pois mordeu-me e eu também não fui brando com ele da sua boca não consegui mais nada além da marca dos seus dentes considero o regresso o pior da minha viagem a vigiá-lo dia e noite a obrigá-lo a caminhar a minha frente com uma corda ao pescoço e amordaçado até o amansar pela falta de água e comida e conduzi-lo sempre na direção da floresta tenebrosa por fim cheguei lá com ele e entreguei-o aos elfos pois combináramos que assim se faria confesso que fiquei grato por me livrar da sua companhia visto ele cheirar mal que tresandava pela minha parte espero nunca mais ter de o ver mas Gandalf veio e teve uma longa conversa com ele sim longa e cansativa confirmou o peiticeiro mas não sem proveito para começar a história que me contou da perda do anel concordou com aquela que Bilbo acaba de contar francamente pela primeira vez mas isso pouca importância teve pois eu já o calculava mas fiquei a saber pela primeira vez que o anel de Golum viera do grande rio perto dos campos alegres e fiquei igualmente a saber que o possuíra durante muito tempo muitas vidas da sua pequena espécie o poder do anel aumentou-lhe a duração da vida muito para além do normal um poder que só os grandes anéis tem mas se isso não constitui prova suficiente Galdor há ainda a outra prova de que falei neste mesmo anel que viram aqui redondo e sem adornos ainda é possível ver as letras a que Isildur aludiu bastando para isso ter a força de vontade necessária para tirar o objeto para o fogo durante um bocado fiz isso mesmo e eis o que li a mudança verificada na voz do feiticeiro foi surpreendente de súbito tornara-se ameaçadora potente dura como pedra como se uma sombra passasse pelo sol alto o alpendre escureceu momentaneamente tremeram todos e os elfos taparam os ouvidos jamais voz alguma ousou proferir palavras nessa língua em Imlaritri Gandalf o cinzento observou Elrond quando a sombra passou e os presentes voltaram a respirar esperemos que mais ninguém volte a proferi-las aqui pederguiu Gandalf no entanto não lhe peço perdão mestre Elrond pois se essa língua não for em breve ouvida em todos os cantos do ocidente então que todos ponham de parte a dúvida de que este objeto é realmente o que os sábios disseram que era o tesouro do inimigo feito com toda a sua maldade e portador de uma grande parte da sua força antiga dos anos negros vieram as palavras que os ferreiros de Eregion ouviram e que os fizeram compreender que tinham sido atraiçoados um anel para a todos dominar um anel para os encontrar um anel para a todos prender e nas trevas os reter fiquem também a saber meus amigos que aprendi ainda mais com Golum ele mostrou-se avesso a falar e contou uma história pouco clara mas não restam dúvidas nenhumas de que foi a Mordor onde lhe arrancaram tudo quanto sabia por isso o inimigo sabe agora que o Um foi encontrado e esteve muito tempo no Shire e como seus servos o perseguiram quase até a nossa porta não tardará a saber também e talvez até já o saiba neste momento em que falo que o temos aqui seguiu-se um silêncio pesado que Boromir acabou por quebrar disse que esse Golum é uma coisa pequena não disse pequena mas grande em maldade que lhe aconteceu que castigo lhe aplicaram está preso mas não lhe aconteceu nada pior respondeu Aragorn já tinha sofrido muito não restam dúvidas de que foi torturado e o medo de Sauron permanece negro no seu coração no entanto eu pelo menos sinto-me grato por ele estar bem guardado pelos vigilantes elfos da floresta tenebrosa a sua maldade é grande e dá-lhe uma força que custa a crer possa existir em alguém tão magro e mirrado ainda poderia fazer muito mal se ficasse livre e eu estou certo que se lhe permitiram sair de Mordor foi com algum fim maléfico que infelicidade que infelicidade exclamou Legolas e o seu belo rosto élfico exprimia grande angústia tenho de revelar agora as notícias que me incumbiram de trazer não são boas mas só aqui tive consciência de como poderão parecer más aos presentes Smeagol agora tratado por Gollum fugiu fugiu? gritou Aragorn são na verdade más notícias receio que venhamos todos a lamentá-las amargamente como se explica que a gente de Tranduil tenha desmerecido da confiança nela depositada não foi por falta de vigilância respondeu Legolas mas talvez tenha sido por excesso de bondade desejamos aliás que o prisioneiro tenha recebido ajuda de outros e que se saiba mais do que fazemos do que seria para desejar guardamos a criatura dia e noite conforme as recomendações de Gandalf por muito que a tarefa nos desagradasse mas Gandalf disse-nos que ainda havia esperança de que se emendasse e nós não tivemos coragem para o ter sempre em masmorras debaixo do chão onde ele retomaria os seus antigos e negros pensamentos foram menos compadecidos comigo comentou Gloin cujos olhos coruscaram ao sentir despertar velhas recordações do seu aprisionamento nas fundas caves das mansões dos reis elfos por favor não interrompa meu bom Gloin pediu Gandalf tratou-se de um lamentável mal entendido a muito dissipado se todos os agravos existentes entre elfos e anões vão ser aqui recordados o melhor será abandonarmos este conselho Gloin levantou-se e inclinou-se e Legolas prosseguiu quando estava a bom tempo levávamos Gollum através da floresta e ele gostava de trepar a uma árvore isolada e muito distante das outras deixávamos-lo muitas vezes subir aos ramos mais altos onde podia sentir o vento fresco sem obstáculos mas ficavam sempre guardas cá embaixo junto da árvore um dia recusou-se a descer e os guardas não tiveram coragem para subir atrás dele pois Gollum aprendera o truque de se agarrar aos ramos com os pés e as mãos por isso deixaram-se ficar junto da árvore pela noite afora foi precisamente nessa noite sem estrelas nem luar apesar de estival que os orques nos atacaram de surpresa repelímos-los passado algum tempo eram muitos e violentos mas vinham das montanhas e não estavam habituados à floresta quando o combate terminou verificamos que Gollum desaparecera e os seus guardas tinham sido chacinados ou aprisionados pareceu-nos então evidente que o ataque tivera por objetivo a sua libertação e que ele tivera conhecimento antecipado do que se ia passar como isso foi possível não fizemos ideia mas Gollum é astucioso e os espiões do inimigo são muitos as coisas negras que foram repelidas no ano da queda do dragão voltaram em maior número e a floresta tenebrosa é novamente um lugar mau exceto onde o nosso domínio permanece não conseguimos recapturar Gollum descobrimos o seu rastro entre os de muitos orques e verificamos que mergulhava profundamente na floresta rumo ao sul a perseguição não tardou porém a ser superior ao nosso engenho e não nos atrevemos a continuar pois estávamos a aproximar-nos de Dol Guldur que continua a ser um lugar mau não vamos para esse lado pronto paciência fugiu comentou Gandalf não temos tempo para o procurar de novo e ele fará o que tem de fazer no entanto talvez ainda venha a desempenhar um papel que nem ele nem Sauron previram e agora vou responder as outras perguntas de Galdor e Saruman que nos aconselha ele nesta crise trata-se de uma história que tenho de contar do princípio ao fim pois só Elrond ainda a ouviu e mesmo assim em resumo mas relacionar-se-á com tudo quanto precisamos de decidir é o último capítulo da história do anel até ao presente em fins de junho encontrava-se no Shire mas o meu espírito estava cheio de ansiedade e por isso dirigi-me para as fronteiras meridionais daquela pequena terra pois tinha o pressentimento de que se avizinhava qualquer perigo embora desconhecesse qual foi então que recebi mensagens informando-me da guerra e da derrota em Gondor quando ouvi falar da sombra negra um calafrio parou meu coração mas não encontrei nada a não ser alguns fugitivos do sul que me pareceram portadores de um medo de que não falavam virei então para leste e norte e viajei ao longo do caminho verde não muito longe de Brie encontrei um viajante sentado na berma da estrada com o cavalo a pastar a seu lado era Hagast o castanho que em tempos viveu em Rosgobel perto das fronteiras da floresta tenebrosa pertence a minha ordem mas eu não o via há muitos anos Gandalf exclamou procurava-te mas sou um estranho nesta região a única coisa que sabia era que talvez te encontrasse numa terra selvagem com o áspero nome de Shire a tua informação era correta respondi-lhe mas não ponhas as coisas nesses termos se encontrares alguns dos seus habitantes aqui estás perto das fronteiras do Shire mas que queres de mim deve ser urgente pois nunca foste grande viajante a não ser obrigado pela necessidade tenho de fato um recado urgente admitiu muito más notícias olhou em seu redor como se receasse que as sebes tivessem ouvidos e murmurou Nazgû os nove estão outra vez em ação atravessaram secretamente o rio e seguem para o oeste disfarçaram-se de cavaleiros vestidos de negro compreendi então o que receara sem saber de que se tratava o inimigo deve ter alguma grande necessidade ou propósito prosseguiu Hadagast mas não consigo imaginar o que o leva a olhar para estes lugares distantes e desolados que queres dizer disseram-me que aonde quer que vão os cavaleiros perguntam coisas de uma terra chamada Shire o Shire corrigir mas o coração apertou-se-me pois até os sábios podem recear fazer frente aos nove quando eles estão juntos sob o comando do seu maldito capitão foi em tempos um grande rei e bruxo e agora irradia um medo mortal quem todisse e quem te enviou perguntei Saruman o branco respondeu-me Hadagast pediu-me que te dissesse que se te parecesse necessário te ajudará mas terás de procurar o seu auxílio imediatamente porque de contrário será demasiado tarde semelhante mensagem deu-me esperança pois Saruman o branco é o mais importante da minha ordem claro que Hadagast é um feiticeiro digno mestre de formas mudanças de tonalidade e tem muitos conhecimentos de ervas e animais as aves são particularmente suas amigas mas Saruman há muito que estudou as artes do próprio inimigo e por isso muitas vezes temos conseguido antecipar-nos a ele foi graças aos estratagemas de Saruman que o expulsamos de Dol Guldur pensei portanto que talvez ele tivesse descoberto quaisquer armas que repelissem os nove irei ter com Saruman disse então deves ir já redarguiu-me Hadagast pois eu desperdicei tempo a tua procura e os dias estão a escassear disseram-me que te encontrasse antes do começo do verão e esse dia está à porta mesmo que partas daqui agora dificilmente estarás com ele antes de os nove encontrarem a terra que procuram eu próprio vou voltar já para trás e sem perder tempo montou e teria partido logo se eu o não detivesse espera um momento precisaremos da tua ajuda e da ajuda de todas as coisas que queiram dá-la manda recado a todos os animais e a todas as aves que são teus amigos pede-lhes que deem notícias a Saruman e Gandalf de tudo quanto se relacione com este assunto podem deixar as mensagens em Hortank assim farei respondeu-me e Ala partiu como se os nove fossem atrás dele não pude segui-lo imediatamente já viajara muito naquele dia e estava tão cansado como o meu cavalo além disso precisava de refletir passei a noite em Bree e cheguei à conclusão de que não tinha tempo de voltar ao Shire nunca cometi erro maior no entanto escrevi uma carta a Frodo e confiei que o meu amigo estalajadeiro lhe a enviasse parti ao avorecer e finalmente cheguei à residência de Saruman que fica muito para sul em Isengard no fim das montanhas nebulosas e não longe do desfiladeiro de Hoan Boromir de Lezá que se trata de um grande vale aberto entre as montanhas nebulosas e os contrafortes mais setentrionais de Ered Ninhais as montanhas brancas da sua pátria mas Isengard é um círculo de rochedos a pique que cercam como se fosse uma muralha um vale em cujo centro se ergue uma torre de pedra chamada Hortank não foi feita por Saruman e sim pelos homens de Númenor há muito tempo é muito alta e tem muitos segredos embora não pareça uma obra de engenho só é possível alcançá-la transpondo o círculo de Isengard no qual só há uma porta certo anoitecer cheguei à porta que parece um grande arco aberto na muralha de rocha e encontrei a fortemente guardada mas os guardas estavam à minha espera e disseram-me que Saruman me aguardava passei a cavalo por baixo do arco e a porta fechou-se silenciosamente atrás de mim de súbito tive medo embora não descortinasse qualquer razão que o justificasse no entanto segui até a base de Hortank e dirigi-me para a escada de Saruman onde ele me foi buscar e me conduziu à sua câmara no alto da torre usava um anel no dedo afinal vieste Gandalf exclamou gravemente mas tive a impressão de ver uma luz branca nos seus olhos como se o seu coração risse friamente vim sim respondi-lhe vim pedir-te ajuda Saruman o branco o título pareceu encolerizá-lo deveras Gandalf o cinzento trouxou pedir-me ajuda raramente se ouviu dizer que Gandalf o cinzento pedisse ajuda ele que é tão astuto e tão sábio que percorre as terras e se mete em todos os assuntos quer lhe respeitem quer não olhei-o admirado e redarguio mas se não estou enganado agora estão a passar-se coisas que exigem a união de toda a nossa força é possível que sim mas a ideia demorou a acudir-te ao pensamento quanto tempo ocultaste de mim o chefe do conselho um assunto da maior importância e que te traz agora do teu posto de vigilância no Shire os nove estão outra vez em ação respondi atravessaram o rio foi o que Radagast me disse Radagast o castanho exclamou Saruman a rir e deixou de disfarçar o seu desdém Radagast o domesticador de aves Radagast o simples Radagast o idiota no entanto teve a esperteza necessária para desempenhar o papel que lhe destinei pois tu vieste e esse era o único propósito da minha mensagem e aqui ficarás Gandalf o cinzento e descansarás das tuas viagens pois eu sou Saruman o sábio Saruman o fabricante de anéis Saruman o das muitas cores olhei-o então e verifiquei que o seu vestuário que me parecera branco ou não era tinha muitas cores todas as cores e se ele se mexia elas empalideciam e mudavam de tonalidade de tal modo que os olhos ficavam estupefatos gostava mais do branco disse-lhe branco trouxou serve para começar o tecido branco pode ser tingido a página branca pode ser reescrita a luz branca pode ser quebrada nesse caso deixa de ser branca observei e aquele que quebra uma coisa para descobrir o que é abandona o caminho da sabedoria não precisas de falar comigo como se eu fosse um dos idiotas que escolhes para amigos replicou-me não quis que viesse cá para ser instruído por ti e sim para que escolhesses endireitou-se e começou a declamar como se estivesse a fazer um discurso ensaiado durante muito tempo os tempos antigos passaram os tempos médios estão a passar os novos tempos vão começar o tempo dos elfos acabou-se mas o nosso tempo está ao nosso alcance o mundo dos homens que nós temos de dominar mas para isso precisamos de poder de poder para organizarmos todas as coisas como deve ser para se alcançar aquele bem que só os sábios conseguem ver e escuta Gandalf meu velho amigo e colaborador prosseguiu a chegar-se mais para mim e a falar em voz mais suave eu disse nós pois poderemos ser realmente nós se te juntares a mim está a nascer um novo poder um novo poder contra o qual os antigos aliados nos não servirão de nada já não podemos ter esperança nenhuma nos elfos nem no moribundo númenor tens portanto de escolher temos de escolher podemos juntar-nos a esse poder seria sensato Gandalf há esperança nessa via a sua vitória está próxima e haverá excelente recompensa para aqueles que o ajudarem à medida que o poder crescer os que tiverem provado ser seus amigos crescerão também e os sábios como tu e eu poderão com paciência acabar por vir a dirigí-lo a controlá-lo podemos aguardar a nossa oportunidade ocultando os nossos pensamentos no doração deplorando porventura os males cometidos no caminho mas aprovando o alto e supremo objetivo saber autoridade ordem enfim todas as coisas que até agora nos temos esforçado em vão por conseguir mais peados do que ajudados pelos nossos fracos ou ociosos amigos não será necessário haver não haverá nenhuma verdadeira mudança nos nossos desígnios somente os nossos meios mudariam Saruman Redarguilhe já tenho ouvido discursos desse gênero mas só da boca de emissários enviados por Mordor para enganarem os ignorantes não posso acreditar que me tenhas feito vir de tão longe só para me cansares os ouvidos olhou-me de soslaio e ficou uns momentos calado a refletir bem estou a ver que este procedimento sensato não te agrada disse por enquanto não te agradará se for possível arranjar uma via melhor aproximou-se mais e colocou a mão comprida no meu braço e por que não Gandalf murmurou por que não o anel soberano se conseguíssemos controlá-lo o poder passaria para nós na verdade foi por isso que quis que viesse tenho muitos olhos ao meu serviço e estou convencido de que sabes onde se encontra agora esse precioso objeto não é assim se não fosse por que motivo perguntariam os nove pelo Shire e que terias tu lá a tratar enquanto falava brilhou-lhe subitamente nos olhos um desejo uma avidez que não conseguiu ocultar Saruman respondi e afastei-me dele uma só mão de cada vez pode usar o um como muito bem sabes por isso não te dês ao trabalho de dizer nós mas eu não o entregaria não eu nem sequer te daria notícias dele agora que sei os teus pensamentos poste chefe do conselho mas finalmente desmascaraste te bem segundo me parece a escolha que me propões é submeter-me a Sauron ou a ti próprio não me submeterei a nenhum tens outras alternativas a apresentar enquanto eu falava ele tornara-se frio e perigoso não esperava que demonstrastes sensatez nem mesmo em teu próprio benefício respondeu-me mas dê-te a oportunidade de me ajudares de vontade evitando-te assim muitos problemas e sofrimentos a terceira alternativa é ficares aqui até ao fim até que fim até me revelares onde pode o um ser encontrado poderei arranjar meios para te persuadir ou até ele ser encontrado malgrado teu e o soberano ter tempo para se dedicar a assuntos de menor importância como por exemplo pensar numa recompensa adequada a obstrução e insolência de Gandalf o cinzento talvez se verifique não ser esse um dos assuntos de menor importância respondi-lhe e ele riu-se de mim pois as minhas palavras eram vazias e Saruman sabia-o levaram-me e deixaram-me sozinho no pináculo de Hortank no lugar onde Saruman estava habituado a observar as estrelas não existe nenhuma descida a não ser por uma escada estreita com muitos milhares de degraus e o vale embaixo parece muito distante olhei-o e notei que onde outrora houvera verdura e beleza havia agora buracos e forjas em Isindard estavam abrigados lobos e orques pois Saruman estava a criar uma grande força própria a revelia de Sauron e ainda não ao seu serviço sobre todos os seus trabalhos pairava um fumo escuro que envolvia os lados de Hortank encontrava-me sozinho numa ilha no meio das nuvens não tinha nenhuma possibilidade de fuga e os meus dias eram cruéis o frio o frio traspassava-me e quase não tinha espaço para andar de um lado para o outro preocupado com a vinda dos cavaleiros para o norte independentemente independentemente das palavras de Saruman que podiam muito bem ser mentiras tinha a certeza de que os nove estavam realmente de novo ativos muito antes de chegar a Isengard ou Vira no caminho notícias que não podiam induzir-me em erro o meu coração estava sempre cheio de medo pelos meus amigos do Shire mas mesmo assim ainda me restava alguma esperança esperava que Frodo se tivesse posto imediatamente a caminho como insistira com ele na minha carta e tivesse chegado a Rivendell antes de a implacável perseguição começar mas tanto o meu medo como a minha esperança se revelaram sem fundamento a minha esperança baseava-se num homem gordo de Brie e o meu medo na astúcia de Sauron mas os homens gordos que vendem cerveja tendem a atender muitos pedidos e o poder de Sauron é menor por enquanto do que o medo leva a crer mas no círculo de Isengard encurralado e sozinho não era fácil pensar que os caçadores perante os quais todos têm fugido ou caído seriam mal sucedidos no distante Shire eu o vi gritou Frodo estava a andar para trás e para diante e o luar brilhava no seu cabelo Gandalf fez uma pausa estupefato afitalo foi apenas um sonho mas recordei-me dele agora de repente explicou Frodo já quase o esquecera sonhei-o há algum tempo suponho que depois de partir do Shire então chegou atrasado como vais ver observou Gandalf encontrava-me em terríveis apuros e aqueles que me conhecem concordarão que raramente me tenho visto tão carecido e que não sei suportar semelhante infortúnio Gandalf o cinzento apanhado como uma mosca na teia traiçoeira de uma aranha no entanto às vezes até as aranhas mais sutis deixam um fio fraco ao princípio receei certamente como Saruman pretendia que receasse que Radagast também tivesse traído no entanto no nosso encontro não notara na sua voz nem nos seus olhos nada que denunciasse que tal acontecera se tivesse notado jamais teria ido a Isengard ou então teria ido mas mais acautelado Saruman calculara isso mesmo e tivera o cuidado de ocultar os seus pensamentos e enganar o mensageiro que lhe mandara de qualquer modo seria impossível tentar convencer o honesto Radagast a trair ele procurara-me de boa fé e por isso me persuadira foi esse o erro da trama de Saruman como não sabia de nenhuma razão para não proceder como eu lhe pedira Radagast partir na direção da floresta tenebrosa onde tinha muitos velhos amigos e as águias das montanhas voaram muito e viram muitas coisas a concentração de lobos e de orques e os nove cavaleiros a dirigirem-se para aqui e para ali nas terras e também ouviram novas da fuga de Golum mandaram então um mensageiro levar-me essas notícias foi assim que quando o verão findava numa noite de luar Guayahir o senhor do vento a mais veloz das grandes águias chegou sem ser visto a Hortank e me encontrou de pé no pináculo falei-lhe então e ele levou-me antes que Saruman se apercebesse do que se passava já me encontrava longe de Isengard quando os lobos e os orques transpuseram a porta para me perseguir que distância me podes transportar perguntei a Guayahir muitas léguas mas não até os extremos da terra mandaram-me trazer notícias e não carregar pesos então preciso de ter um corcel em terra mas tem de ser um corcel extraordinariamente veloz porque nunca tive tanta pressa nesse caso levo-te a Edoras onde o senhor de Roran vive nos seus palácios não fica longe respondeu-me Guayahir com agrado meu pois na Hidermark de Roran vivem os Rorihim os senhores dos cavalos não há cavalos que se possam comparar aos criados no grande vale entre as montanhas nebulosas e as montanhas brancas achas que os homens de Roran ainda são dignos de confiança perguntei a Guayahir pois a traição de Saruman abalara a minha fé pagam um tributo de cavalos respondeu-me e todos os anos mandam muitos para Mordor ou pelo menos assim consta mas ainda não estão sob o julgo no entanto se Saruman se tornou mal como dizes a ruína deles não deve tardar muito antes de alvorecer depositou-me na terra de Roran prolonguei muito a minha história até agora o resto terá de ser mais breve descobri em Roran que o mal já estava em ação as mentiras de Saruman e a recusa do rei da terra em escutar as minhas advertências disse-me que escolhesse um cavalo e partisse e eu escolhi um muito a meu gosto e pouco ao seu o melhor cavalo da sua terra e nunca vi nenhum que se lhe igualasse nesse caso deve ser realmente um nobre animal comentou Aragorn penaliza-me mais do que muitas outras coisas que poderão parecer mais graves saber que Sauron cobra semelhante tributo tal não acontecia da última vez que estive nessa terra e eu juraria que também não acontece agora afirmou Boromir trata-se de uma mentira propalada pelo inimigo conheço os homens de Horan são leais e valentes nossos aliados e ainda vivem nas terras que lhes demos há muito tempo a sombra de Mordor estende-se a terras distantes lembrou Aragorn Saruman caiu sob ela Horan está encurralada quem sabe o que lá encontrará se alguma vez lá voltar não encontrarei com certeza isto que comprem as suas vidas com cavalos respondeu Boromir depois da família o que mais amam são os cavalos e não sem razão pois os cavalos de Riedermark provém dos campos do norte muito distantes da sombra e a sua raça como a dos seus donos remonta aos tempos livres de antigamente absolutamente verdade confirmou Gandalf e um deles deve ter nascido na manhã do mundo os cavalos dos nove não podem competir com ele que é incansável veloz como o vento chamam-lhe facho de sombra de dia sua pele brilha como prato de noite com uma sombra e passa despercebido os seus passos são luz nunca homem algum o montara mas eu domei-o e ele transportou-me tão velozmente que cheguei ao Shire quando Frodo estava nas colinas das Antas embora só tenha partido de Horan quando ele partiu de Hobbiton mas o medo crescia em mim à medida que cavalgava ao dirigir-me para norte ouvi notícias dos cavaleiros e embora lhes ganhasse terreno dia a dia eles estavam sempre à minha frente ou soube que tinham dividido as suas forças uns permaneceram nas fronteiras orientais não longe do caminho verde e outros invadiram o Shire vindos do sul cheguei a Hobbiton e verifiquei que Frodo partira mas falei com o velho Ganji foi uma conversa de poucas palavras mas com interesse ele tinha muito que dizer a respeito dos defeitos dos novos proprietários do fundo do saco não suporto mudanças disse é difícil aceitá-las na minha idade sobretudo tratando-se de mudanças para pior repetiu muitas vezes a frase mudanças para pior pior é uma palavra má disse-lhe eu espero que o senhor não viva para ver realmente o pior mas no meio de tal conversa acabei por deduzir que Frodo partira de Hobbiton havia menos de uma semana e que nessa mesma noite estivera no monte um cavaleiro negro continuei então a cavalgar cheio de medo cheguei a Bucklandia e encontrei a empolvorosa agitada como um formigueiro que alguém perturbou com um pauzinho fui a casa da cova dos grilos e via arrombada e deserta mas no patamar estava uma capa que pertencera a Frodo por isso momentaneamente a esperança abandonou-me e não me demorei a recolher notícias se eu tivesse feito teria encontrado conforto mas não parti no rasto dos cavaleiros era difícil de seguir pois ia em muitas direções e fiquei confuso pareceu-me no entanto que um ou dois tinham seguido para Bree e para lá segui também pois pensei em certas palavras que talvez tivessem de ser ditas ao estalajadeiro chamem-lhe Carrapiço pensei mas se esta demora for culpa sua passarão a chamar-lhe outra coisa derreto-lhe as banhas aço velho idiota a fogo lento ele não esperava menos e quando viu a minha cara estendeu-se ao comprido e começou a derreter-se sozinho que ele fez perguntou Frodo assustado ele foi muito amável conosco e fez tudo quanto pôde Gandalf riu-se não tenhas medo não lhe mordi e se ladrei foi muito pouco fiquei tão contente com as notícias que me deu quando deixou de tremer e gaguejar que abracei o velhote na altura não pude imaginar como as coisas aconteceram mas fiquei a saber que vocês tinham estado em Bree na noite anterior e haviam partido nessa manhã com um passo de gigante passo de gigante gritei cheio de alegria sim senhor infelizmente é verdade confirmou Carrapiço interpretando mal o meu estado de espírito ele conseguiu comunicar com eles apesar de todos os seus esforços e partiram na sua companhia comportaram-se de um modo muito estranho enquanto aqui estiveram a modos que voluntariosos burro idiota três vezes digno e querido cervejeiro exclamei é a melhor notícia que recebo desde o começo do verão tão boa que vale pelo menos uma moeda de ouro que caia sobre a tua cerveja um encantamento de inultrapassável excelência durante sete anos agora posso descansar uma noite a primeira desde até já lhe perdi o conto fiquei lá essa noite a pensar muito no que teria acontecido aos cavaleiros pois parecia que em Bree ainda só houvera notícia de dois deles mas a noite soubemos mais novidades cinco pelo menos vieram de oeste derrubaram as portas e atravessaram Bree como um furacão de tal maneira que a gente de Bree ainda está a tremer e à espera do fim do mundo levantei-me antes de alvorecer e fui atrás deles não sei o que aconteceu mas parece-me evidente que foi o seguinte o comandante deles ficou secretamente a sul de Bree enquanto dois seguiam em frente através da aldeia e outros quatro invadiam o Shire mas quando estes se viram desfeiteados em Bree e na cova dos grilos voltaram para junto do seu comandante com as notícias e por isso deixaram a estrada durante algum tempo sem vigilância a não ser pelos seus espiões o comandante mandou então alguns para leste a corta-mato enquanto ele e os restantes seguiam pela estrada numa grande cólera galopei como vento para o cume do tempo onde cheguei antes do pôr do sol do segundo dia a contar da partida de Bree eles chegaram lá antes de mim afastaram-se do meu caminho pois sentiram aproximar-se a minha ira e não ousaram defrontá-la enquanto o sol permaneceu no céu mas fecharam o cerco à noite e fiquei sitiado no cimo do monte no velho círculo de Amon Sul vi-me realmente em apuros desde as fogueiras de guerra de antigamente que não se deve ter visto tanta luz nem tantas chamas no cume do tempo ao nascer do sol consegui escapar e fugir na direção norte não podia fazer mais nada seria impossível encontrar-te naquela selva Frodo e teria sido loucura tentá-lo sequer com os noves na minha pelgada por isso tive de confiar em Aragorn a minha esperança era conseguir desviar alguns atrás de mim e mesmo assim chegar a Rivendel antes de vocês e mandar-lhes auxílio na realidade quatro cavaleiros seguiram-me mas a certa altura voltaram para trás e ao que parece dirigiram-se para o Val isso ajudou um bocadinho pois assim foram só cinco que atacaram o vosso acampamento e não nove cheguei finalmente aqui por um caminho longo e difícil pelo Roarwell acima através dos Aten Moors e vindo de norte levei quase quatorze dias do cume do tempo até cá pois não podia cavalgar através das rochas das colinas dos Trolls e facho de sombra partiu mandei-o voltar para o dono mas já se estabeleceram uma grande amizade entre nós e quando precisar dele responderá ao meu chamamento mas com tudo isso cheguei a Rivendell somente três dias antes do anel e quando já aqui tinham chegado notícias do perigo que ele corria e que foram confirmadas pronto Frodo terminei o meu relato que Elrond e os outros me perdoem a sua extensão mas jamais tinha acontecido antes que Gandalf faltasse ao combinado e não aparecesse quando prometera parece-me portanto que se impunha uma explicação de tão estranho evento ao portador do anel a história está contada de fio a pavio aqui estamos nós todos e aqui está também o anel mas nem por isso estamos mais próximos do nosso objetivo o que vamos fazer dele Elrond quebrou o silêncio que se seguiu e falou de novo a notícia a respeito de Saruman é dolorosa pois confiávamos nele e influenciou profundamente todas as nossas opiniões é perigoso estudar a fundo as artes do inimigo para o bem ou para o mal mas infelizmente tais abandonos e traições já tem acontecido das histórias que ouvimos hoje a de Frodo foi a que me pareceu mais estranha tenho conhecido poucos hobbits tirando aqui o Bilbo e quer me parecer que afinal ele não é tão único e singular como eu supunha o mundo mudou muito desde a última vez que pisei os caminhos do ocidente aos espectros das antas conhecemos-los por muitos nomes e da floresta velha muitas histórias têm sido contadas tudo quanto dela resta é um vestígio da sua fronteira setentrional tempos houve em que um esquilo podia ir de árvore em árvore do que é agora o Shire até a Dunlândia a oeste de Isengard Outrora viajei por essas terras e conheci muitas coisas selvagens e estranhas mas esquecera-me de Bombadil se é que se trata do mesmo que percorria florestas e montes há muito tempo e já então era muito velho o nome sei que não era o mesmo Yarvain Ben Adar que chamávamos o que significava velho e sem pai mas muitos outros nomes lhe deram desde então outras gentes os anões chamavam-lhe Forn os homens de norte Oralt e outros além destes trata-se de uma estranha criatura mas mesmo assim talvez o devesse ter convocado para o nosso conselho não viria declarou Gandalf não podemos ainda mandar-lhe recado e obter o seu auxílio perguntou Erestor parece-me que ele tem um poder que até sobre o anel se exerce não eu não diria isso contestou Gandalf digamos antes que o anel não exerce qualquer poder sobre ele mas ele também não pode modificar o anel nem quebrar o seu poder sobre outros e agora encontra-se retirado numa terra pequena dentro de limites por si mesmo fixados que ninguém pode ver talvez à espera que os tempos mudem não sairá desses limites mas dentro deles nada parece assustá-lo observou Erestor não seria capaz de aceitar o anel e lá o guardar para sempre inofensivo não respondeu Gandalf De sua vontade não Talvez o fizesse se toda a gente livre do mundo lhe o rogasse mas não compreenderia tal necessidade e se o anel lhe fosse dado não tardaria a esquecê-lo ou mais provavelmente ainda a deitá-lo fora As coisas desse gênero não lhe fixam no espírito Seria um guardião muito pouco seguro e creio que só isso constitui resposta bastante De qualquer modo interveio Glorfindel Mandar-lhe o anel serviria apenas para adiar o advento do mal Ele encontra-se muito longe e agora não poderíamos levar-lhe o anel sem sermos notados sem que nenhum espião do fato se apercebesse E mesmo que isso fosse possível mais cedo ou mais tarde o senhor dos anéis tomaria conhecimento do esconderijo e exerceria todo o seu poder nessa direção Conseguiria Bombadil desafiar sozinho esse poder? Acho que não Acho que no fim se tudo o mais for conquistado Bombadil também cairá Último assim como foi primeiro e depois a noite virá Pouco sei a respeito de Yarvain tirando o nome confessou Galdor Mas parece-me que Glorfindel tem razão Yarvain não possui a força necessária para desafiar o nosso inimigo a não ser que essa força esteja na própria terra e mesmo assim temos visto que Sauros é capaz de torturar e destruir os próprios montes O poder que ainda existe temolo nós aqui em Inlandres ou Sirdan nos portos ou encontra-se em Lórien Mas terão eles e teremos nós aqui a força necessária para resistir ao inimigo a vinda final de Sauron quando tudo mais estiver vencido? Eu não tenho essa força afirmou Elrond nem eles Então se não é possível afastar para sempre o anel do seu alcance por meio da força opinou Glorfindel só nos restam duas alternativas tentar afastá-lo por mar ou destruí-lo Mas Gandalf revelou-nos que não podemos destruir por meio de qualquer engenho de que dispomos aqui lembrou Elrond e o que vivem para lá do mar não o receberão para o bem ou para o mal o anel pertence à terra média e é a nós que ainda aqui vivemos que compete resolver o problema Nesse caso sugeriu Glorfindel lancemos-nos as profundezas e transformemos assim as mentiras de Saruman em verdades pois agora tornou-se evidente que mesmo no conselho os seus pés já andavam por caminhos tortuosos sabiam que o anel não estava perdido para sempre mas desejava que assim pensássemos pois começara a acobiçá-lo para si mesmo contudo na mentira se esconde muitas vezes a verdade no mar o anel estaria em segurança não o estaria para sempre contestou Gandalf há muitas coisas nas profundezas e os mares e as terras podem mudar não nos compete aqui pensar somente numa época ou nas vidas de alguns homens ou sequer numa fugaz era do mundo temos o dever de procurar um fim definitivo para esta ameaça ainda que não tenhamos esperança de o conseguir e isso é coisa que não encontraremos nos caminhos do mar disse Gandalf se o regresso a Yarvain é considerado excessivamente perigoso a ida para o mar constitui agora perigo ainda mais grave diz-me o coração que Sauron esperará que tomemos o caminho do ocidente quando souber o que aconteceu e não tardará que o saiba os noves ficaram desmontados é verdade mas isso não passa de uma trégua até encontrarem novos e mais velozes corcéis só o poder esvaecente de Gondor existe agora entre eles e uma marcha em força ao longo das costas para o norte e se ele vier se atacar as torres brancas e os portos futuramente os elfos podem não ter qualquer possibilidade de fuga das sombras crescentes na terra média essa marcha será retardada ainda por muito tempo afirmou Boron Gondor esvaece disse no entanto Gondor resiste e até mesmo o fim da sua força é ainda muito forte mas apesar disso a sua vigilância não pode conter os nove lembrou Galdor além do mais ele poderá escolher outras estradas que não estejam guardadas por Gondor nesse caso disse Eristor só há duas alternativas como Glorfindel já declarou esconder o anel para sempre ou desfazê-lo mas tanto uma como outra são superiores às nossas forças quem nos decifrará esta charada nenhum dos presentes a pode decifrar afirmou Elrond gravemente pelo menos nenhum pode prever o que acontecerá se escolhermos esta via ou aquela agora porém parece-me evidente qual a via que temos de escolher a ocidental parece a mais fácil e portanto deve ser rejeitada estará com certeza vigiada os elfos têm fugido por lá com demasiada frequência agora nesta suprema fuga temos de escolher uma estrada difícil uma estrada imprevista e é aí que reside a nossa esperança se esperança existe caminhar para o perigo para mordo devemos mandar o anel para o fogo fez-se de novo silêncio mesmo naquela bonita casa que dava para um vale ensolarado e cheio dos ruídos da água límpida frodo sentiu o coração envolto em trevas boromir estremeceu e frodo olhou para ele apalpava o grande chifre de testa franzida por fim falou não compreendo nada confessou saruman é um traidor mas apesar disso não terá sido um vislumbre de sensatez por que falam sempre de esconder e destruir por que não pensamos antes que o grande anel veio parar as nossas mãos para nos ajudar na própria hora em que tanto precisamos de ajuda com ele os senhores livres dos livres poderão com certeza derrotar o inimigo parece-me que é isso que ele mais teme os homens de gondor são valentes e nunca se submeterão mas podem ser vencidos a coragem precisa primeiro de força e depois de uma arma que o anel seja a nossa arma se tem tanto poder como dizem aceitem-no e avancem para a vitória oh não exclamou Elrond nós não podemos utilizar o anel soberano essa é uma coisa que sabemos agora bem demais pertence a Sauron foi feito só por ele e é absoluta e totalmente mal a sua força Boromir é tão grande que ninguém a pode usar a seu bel prazer a não ser aqueles que já possuem um grande poder mas para esses constitui um período ainda mais terrível o simples desejo de o possuir corrompe o coração veja Saruman se algum dos sábios derrubasse com o anel o senhor de Mordor servindo-se das próprias artes deste sentar-se em seguida no trono de Sauron e teríamos outro senhor das trevas essa é outra razão para que o anel seja destruído enquanto existir no mundo constituirá um perigo até mesmo para os sábios ao princípio nada é mal nem mesmo Sauron o foi receio aceitar o anel para o esconder não o aceitarei para o usar nem eu declarou Gandalf Boromir olhou-os duvidoso mas baixou a cabeça assim seja murmurou deste modo em Gondor temos de confiar nas armas que possuímos e no íntimo enquanto os sábios guardarem este anel continuaremos a lutar talvez a espada que foi partida possa ainda conter a maré se a mão que a empunha não herdou apenas um tesouro de família mas também os tendões e os músculos dos reis dos homens quem poderá dizê-lo redarguiu Aragorn mas nós polaemos a prova um dia quis que esse dia não tarde muito desejou Boromir pois embora eu não peça auxílio a verdade é que precisamos dele confortar-nos-ia se soubéssemos que outros também lutam com todos os meios de que dispõem nesse caso podem sentir-se confortados afirmou Elrond há outros poderes e outros reinos que não conhece e de si estão escondidos Anduin o grande passa por muitas praias antes de chegar a Argonath e as portas de Gondor no entanto observou Glóin o anão seria bom para todos se todas essas forças se juntassem e os poderes de cada uma fossem utilizados em conjunto é possível que existam outros anéis menos traiçoeiros suscetíveis de serem utilizados na dificuldade em que nos encontramos os sete estão perdidos para nós se Balin não encontrou o anel de Thorn que era o último não se soube nada a seu respeito desde que Thorn pereceu em Moria agora posso até revelar que foi em parte na esperança de encontrar esse anel que Balin partiu Balin não encontrará anel nenhum em Moria afirmou Gandalf Thorn deu-o a Trine seu filho mas Trine não o deu a Thorin o anel foi tirado pela tortura a Trine nas masmorras de Dol Guldur eu cheguei tarde oh infortune exclamou Glóin quando chegará o dia da nossa vingança mas ainda há os três que é feito dos três anéis dos elfos disse que eram muito poderosos não os conservam os nobres elfos no entanto também foram feitos pelo senhor das trevas há muito tempo estão ociosos vejo aqui nobres elfos não respondem os elfos não responderam não me ouviu Glóin perguntou Elrond os três não foram feitos por Sauron que nunca sequer lhes tocou mas deles não é permitido falar nesta hora de dúvida só posso dizer o seguinte não estão ociosos no entanto não foram feitos para serem armas de guerra ou conquista não é esse o seu poder os que os fizeram não desejavam força nem domínio nem riqueza acumulada mas sim compreender criar e sarar para que todas as coisas se conservassem imaculadas os elfos da terra média conseguiram em certa medida essas coisas embora com sofrimento mas tudo quanto foi feito por aqueles que utilizam os três redundará na sua perca e o seu pensamento e o seu coração serão revelados a Sauron se ele recuperar o um se tal acontecesse melhor seria que os três nunca tivessem existido é esse o objetivo de Sauron mas que aconteceria então se o anel soberano fosse destruído como aconselha perguntou Glóin não temos a certeza respondeu Elrond tristemente alguns tem esperança de que os três anéis em que Sauron nunca tocou ficariam livres e os seus possuidores poderiam então sarar as feridas do mundo que ele forjou mas também é possível que quando o um desaparecer os três falem e muitas coisas belas se desvaneçam e sejam esquecidas é essa a minha convicção contudo todos os elfos estão dispostos a correr esse risco se graças a ele o poder de Sauron for quebrado e o medo do seu domínio desaparecer para sempre disse Glorfindel voltamos assim mais uma vez à destruição do anel observou Erestor mas não avançamos nada de que força dispomos para encontrar o fogo em que ele foi forjado esse caminho é o do desespero diria até da insensatez se o muito saber de Elrond o não proibisse desespero ou insensatez perguntou Gandalf não é desespero pois só desesperam aqueles que veem o fim sem a mínima dúvida nós não vemos é sensatez reconhecer a necessidade quando todas as outras possibilidades foram avaliadas mesmo que possa aparecer insensatez aqueles que se agarram a falsa esperança enfim que a insensatez seja o nosso disfarce uma venda para os olhos do inimigo pois ele é muito sensato e pesa minuciosamente todas as coisas na balança da sua perversidade mas a única medida que conhece é a do desejo do desejo de poder e por ela avalia todos os corações não entra na sua cabeça o pensamento de que alguém recuse o poder de que tendo o anel procuremos destruí-lo se tentarmos fazer isso deixá-lo emus confuso pelo menos temporariamente especificou Elrond a estrada terá de ser percorrida mas é muito dura e nela nem a força nem a sensatez nos levarão longe este empreendimento pode ser tentado com tanta esperança pelos fracos como pelos fortes no entanto assim acontece frequentemente com as empresas que fazem mover as engrenagens do mundo executam-nas mãos pequenas porque tende as executar enquanto os olhos dos grandes estão postos noutros lados muito bem muito bem mestre Elrond exclamou de súbito Bilbo não diga mais nada é evidente aonde quer chegar Bilbo o hobbit pateta começou esta história que bom será que a acabe ou acabe consigo sentia-me aqui muito confortável ia andando com meu livro se quer saber estou agora a escrever o fim tinha pensado encerrar com a frase e depois viveu sempre muito feliz até o fim dos seus dias é um bom fim e não perde nada por já ter sido usado agora terei de o modificar pois não me parece que vá tornar-se realidade e de qualquer modo terá de haver mais alguns capítulos se eu viver para os escrever é um aborrecimento muito desagradável quando devo partir Oromir olhou surpreendido para Bilbo mas o riso morreu-lhe nos lábios quando viu que todos os outros fitavam o velho hobbit com uma expressão de grave respeito só Glóin sorriu mas o seu sorriso foi inspirado por recordações antigas claro meu querido Bilbo disse Gandalf se tivesse realmente sido você quem começou esta história talvez fosse de esperar que a concluísse mas agora sabe muito bem que começar é reivindicação excessivamente grande seja para quem for e que nos grandes feitos só um pequeno papel é desempenhado por qualquer herói não precisa de se inclinar a palavra foi dita intencionalmente e nós não duvidamos que sob a aparência brincalhona está a fazer uma oferta corajosa mas uma oferta que ultrapassa as suas forças Bilbo não pode retomar esta história ela passou-lhe adiante se aceita o meu conselho diliei que o seu papel terminou a não ser como anotador acabe o seu livro e não modifique o fim ainda há esperança de que seja realidade mas prepare-se para escrever uma continuação quando eles voltarem Bilbo riu-se não me lembro de me ter dado antes conselhos agradáveis observou como todos os seus conselhos desagradáveis foram bons pergunto a mim mesmo se este não será mal contudo a verdade é que suponho já me não restam nem a força nem a sorte necessárias para lidar com o anel ele cresceu e eu não mas explique-me uma coisa o que quer dizer com eles os mensageiros que serão enviados com o anel exatamente e quem serão eles parece-me que é isso que este conselho tem de decidir isso e mais nada os elfos podem subsistir só de discursos e os anões suportar grandes fadigas mas eu sou apenas um velho hobbit e sinto a falta da minha refeição do meio dia não podem indicar já alguns nomes ou então adiar para depois do almoço ninguém respondeu a campainha para o almoço tocou mas continuaram todos calados Frodo lançou um olhar a todos os rostos mas não estavam voltados para ele todos os membros do conselho se encontravam de olhos baixos como se meditassem profundamente apoderou-se de Frodo um grande medo como se aguardasse o pronunciamento de uma sentença que previra havia muito tempo mas que apesar disso esperar em vão não fosse pronunciada encheu-lhe o coração um desejo avassalador de descansar e ficar em paz ao lado de Bilbo em Rivendell por fim falou com dificuldade e admirou-se de ouvir as suas palavras como se outra vontade se estivesse a servir da sua fraca voz eu levarei o anel disse embora não saiba o caminho Elrond levantou a cabeça e fitou-o e Frodo sentiu o coração traspassado pela inesperada agudeza do olhar se bem compreendi tudo quanto ouvi disse Elrond acho que essa missão lhe está destinada e que se não descobrir um caminho mais ninguém descobrirá esta é a hora do povo do Shire a hora em que ele se ergue dos seus campos tranquilos para fazer estremecer as torres e os conselhos dos poderosos quem entre todos os sábios podia tê-lo previsto ou se não se são realmente sábios porque haveriam de esperar sabê-lo antes de a hora soar mas trata-se de um fardo pesado tão pesado que ninguém deve impô-lo seja a quem for eu não lhe o imponho mas se o aceita de livre vontade tenho de dizer que a sua decisão está certa e mesmo que todos os poderosos amigos dos elfos de antigamente Hador Húrin Túrin e o próprio Beren estivessem reunidos o seu lugar seria entre eles mas certamente não o vai mandar partir sozinho mestre perguntou Sam que incapaz de se conter por mais tempo saltou do canto onde estivera tranquilamente sentado no chão claro que não respondeu Elrond enquanto se virava a sorrir para ele tu pelo menos irás com ele é praticamente impossível separar-te dele mesmo quando é convocado para um conselho secreto e tu não Sam sentou-se muito corado e murmurou a abanar a cabeça metemo-nos numa linda aliada senhor Frodo eu não não Obrigado.